foi eu gb hb e ph ela não perdi um diário é só buia em treino também dá uma buia todo dia mas é entrosamento por não conhece o trecho é bebo eu vou começar a passar a causa que você pode me escutar você se apetece que passar a calma tem mas eu não tô passando que estão falando demais por isso aí fala nada não 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 fala para levar a amiga dela que eu já tô chegando na boca o web md voz flote 4 e só rodando para lembrete para iniciar todo mundo manda 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 só você pode me dar só não me arrumar problema o filhos o que é o portátil? aqui não tem re-vive, viado tá o deus da puta, tá pedindo gol pedindo algum pra te me re-reover continua fludando, porra foda de moito, foda de moito, foda de moito do deus do deus que flow da emoji? emoji de ferrar É, mas a gente fudeu com o botão dele. Mandei só um chicletinho ali, ó. Ah, não. Ah, não. Nããão. Nããão. Pô. Entrou logo logo. É, Fibida. É, Fibida. Entrei. Entrou? Entrei. Pô, tô com uma espinha gigante, filho. Depois tem algo pra falar, né? O que aconteceu? Aconteceu tudo, mano. Eles vão me tirar do time. O que é a punta? Ah, mancada isso aqui, boy. O que que é? Tem um lado meu aqui, do nada, ele só congelar a tela, tipo assim, pra mexer pros lados, tá ligado? Não consegue mexer a tela. Ninguém mandou fazer live. Eu não quis. Eu mandei fazer live. Ninguém mandou exatamente. Eu vou jogar aqui. Tchau, gente. Beijo pra não atrapalhar com vocês. É nóis. Por favor, não me engane. É, rapaziada, bora na moral, bora na moral, caralho. Ó, vamo cair suave, na moral. Fá aqui. Fá aqui, bora, 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 bora. É que não sobe feio, hein? Mano, aí, pude, perde esse costume. Você que pula o... Perde esse costume já, velho, pula sozinho já. Mas sabe o que é o ruim? Na hora que não vai separar, tipo assim, tacando pra queda. Cara, separa, você perde velocidade, pô. Ô, aí, fude, aí, fude, aí, fude. Mas é só não separar que não perde velocidade, cara. Mas é cair com as quatro junto na mesma arma? Não, cai agora, agora separa, tipo assim. É, separa no paraquedas, carai. Cai um time com nós, tamo pego. Pego o quê, carai? Ó, os cara caiu fude direito, velho. Cai pra dentro de faca, domínio de faca. Não tem loot ele ou de cara caiu não, cuzão. Tá vendo? Falei, eu pego agora. Calma, 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 calma. Tira um. Tira um, tira um, tira um, tira um. Tira um, tira um, tira um, tira um. Tira um, tira um, tira um. Morri em tropa. Morreu onde? Tô bem. Tem telefone, tem telefone, gorg orig 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 O que você chupa? Calma aí com o que tinha fone Ué, não vi ninguém? Fazer o que? Por que você não me viu pro ladinho na sua cama? Pausar no tamanho de guarda-chuva Minha dá cê fala Mano, guarda-chuvão em cima da sua cama Isso aí é bem a pica Tô pronto, bora Bora Tão salvando no sentido 300 Deve ser em hangar Ai ai que vontade de comer um cu Bora Bora Ó os caras tão salvando em sentido Tô brincando, tô brincando Vou atacar o mandrako Tem trocação aqui, tem trocação aqui Viada, vamo comer o cu desses caras aqui, velho, vem 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 Esperando o time aqui, que cê tão muito longe Cê tão longe, eu não vou ficar na vida aberta Mas só desce, vem descendo, pai Minha voz tá doendo, velho Tá puxando Não, não, bora chegar perto, bora botar fudendo Ele vai puxar as minhas dele aqui Pô, estourei a espinha, velho Opa Bora subir, bora subir esquerda Bora subir esquerda Eu consigo deitar ele, velho Bora subir esquerda Ó, tem cara cara de paraquedas ainda Pode, meti bala nele Medo aberto, medo aberto, senti do 75 também tem Vamo lá, joga comigo aí fud, joga comigo aí fud, mata esse cara aqui Eu tenho que ser IGB na frente, caiu na tua frente Tá ligado, tá ligado Vamo matar ele fud, vamo matar ele fud Tem que ser negativo, vai matar o cara aqui, viado Para uma mira, para uma mira aí Vai pegar aqui Ah, agora você ficou com o cara Eu tô com o cara Vou aí fud, você é melhor Volta, volta, eu já volto fud Tem gente, a cara aí em cima, não tira em mim já É, você já salva ele na loja aí, você tá lá da loja É, cara, não tem jogo Vamo, tem cara aqui Vem, vem, vem fud, vem Segundo, fui Salva ele, tem 500, tem 400 Salva, salva Acho que tem em cima da casa aqui, velho Vou tacar outro Mandrake Tem um, tem, tem, tem Vou subir, vou subir, sobe Tem dois direto aqui, três direto aqui, velho Acho que eu tô, acho que eu tô aqui, ó Vai descer, vai descer Só sobe Quebra Quatro, quatro, quatro Desceu Ai, também senti do 30 Ele pulou pra baixo dessa pingada aqui, ó Detei um Ele pulou aqui pra baixo, de onde tinha o reparador Tem cara lá no 30, dois caras lá no 30 Eu mandei um já, tô, tá salvando Tá salvando, tem três, tem três Já salvou, já salvou, é quatro, eu acho Eu não sei se ele me viu aqui não, velho Mas se pá, viro já Vou descer A outra aqui correu pro túnel, eu acho Ai, cara, corre Vou matar eles, vou matar eles Bora, bora, bora Vem, vem, vem Ah, fica aí, capa Tá em cima, tá em cima, tá em cima Tá com um divido o outro, um divido o outro, marcada Vou subir, vou subir, alguém comigo? Não Cheguei agora com você Abaixo de direita Ele tava nesse cortinho aí Não tem dash Marquei embaixo direito, cara, tá Tá no gelo? Acho que tá Quebrou gelo Não, tá embaixo, tá embaixo, fui embaixo, fui embaixo Embaixo saiu o GB Tem um Tá só o trash Tentei, tentei Caralho, cês tá quase foda, hein Eu ouviu Fotografa o meu bombom alguém Tá bom, Andra Vó minha carapina, seu filho da puta Tô com pressão Então pode já se preparando Cês tão trocando, só pra mim saber, pra mim não ir Vamos subir pick, vamos subir pick Ok, obrigado, pick Vou passar esse drop aqui, pra ver se pega uma AWP Eeeeee Drop então cê tá ali, aaaah Vem GB, vem pra cá GB Tão muito longe Tão pôr no drop atrás de vocês, velho, cuidado aí Verdade, tem drop de sentido 75 75, vamo pra lá Calma aí Perdi tudo aqui, meu papas Viado, eu vou comprar um TP aqui, foda-se Aí nós joga Não tem money Eu comprei Finança aqui, tem o todo teu aí, foda-se Vem GB, vem GB, vem GB, vem GB, vem GB, vem GB Pra tomar costa, cabra No meio do, no meio do morro Mano, se não é parar aqui, é foda É Ó, tá aqui o TP Viado, metiu, pega o TP, viado Nossa, quer até que eu tô rogando o meu jogo, velho Pega o TP, pega o TP, qualquer coisa pra jogar pra cá Não tem calma, não tem calma pegar, velho Sala, pegou o que aí? Tá, dois árvores, os dois taminhados Dois de direita, dois de direita, velho É dois árvores, viado Viado, pega o TP aqui, que cês flanqueia se conseguir Peguei Pode ser eu morrer, eu sei Será que ele te viu? Viado, tem dois minados lá, velho Vem, 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 vem subindo, vem subindo, vem jogando Segue Tô jogando Sigo Vem estar com os caras, Cava Só não morre, Cava Não vou morrer, relax Eu tenho uma barra de lança Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tô subindo, tô subindo 20 metros, tô aqui agora Tô aqui 31 32 Boa Tá atrás do, atrás do, do bagulho O bagulho? Do, do posto Tá Tá ali do posto ali, mata o cara do posto Tá aqui o último, eu acho Não tá aí, não tá aí Tá mais pra trás Tá sim Tá aí, tá aí, atrás Pega ele aí, porque eu pego a cara da terra, velho Miei Boa Acertei Boa Pega esse tropa que eu caí aqui, ó O cara tava correndo aqui o último Ficou, salvar a minha equipa mesmo Ahhhh Tá deixou a mina E a mina explodiu o sentido de 150 pra mim Meu filho da porra, eu tava aqui Eu mando o Draco lá no food pra ele Tem lança aqui e duas balas Vou pegar as duas balas Tá de lança aí, hein Doge Dropei ela Ó Tá de lança aí, né, Food? Tô segurando o drop aqui, dá uma segurada, hein, rapaziada Tá aqui nesse loot aqui, pega aqui Vem aqui Vou pegar o lança aqui Fede você aí, Food Pegando lança Boa Aqui tem lança também arrumado Ah, tem lança aí? Dropei duas balas ali Tem lança aqui, viada Pega as balas, traz as balas aí, Food Ô, Cláudio, consegue? Consegue? Mamou demais Tô no seu Tem... Ô, vocês tem quantas moedas pra comprar portal? Tem 700 900 Eu tô de portal, né Ó o cara que eu disparo aqui daqui Caiu aqui na frente, Craftedinho Mata ele, mata ele, vem comigo, vem comigo No drop, no drop, no drop Tô com o portal, né Cuidado, eu quero um time inteiro em pack 50, 50 Morre, filha da puta Dei menos sem nele Boa Pô, vai tomar no cu, Victor Trava a baleia, ó Terminei tudo É isso Ah, teve um barulho... É, tem um barulho de... Cara, tem cara em cima da pedra Em cima da pedra, em cima da pedra Em cima da pedra, pedra, ó Ah, tá meio traduindo, velho Eu tava fazendo um bagulho, né Com esse buraco Comil Ah, nem sabia desse cara aqui, viado Ah, mano, ficou com um de vida, cara Tomou de carapinha e não morreu Vem cá, vem cá, vem cá, mete pé, mete pé, mete pé Não, não tenho não Eu quero portar aqui, velho Só pode usar portar aqui Tá, Viggy Eu tenho portar aqui pra baixo Boa, boa, boa Tem cara em Bimazaki também, viado Esquerra Esquerra, você pode estar na esquerra Ah, tá meio para a costa Tem cara em Bimazaki Tem cara em Bimazaki Você dá puta trash Tem cara no cooldown Descubra o botão Descubra o botão Descubra o botão Descubra o botão Daqui, tá meio para cima Tem cara lá embaixo Tem cara lá embaixo Só heal aqui, joga pra cá Vamos descer pra Bimazaki Vamos jogar atrás dele, GB Tem cara na casa L também do morro Tem cara na casa L também do morro Descendo acho esse cara Já tá aqui né Um tiro comigo aqui Derrouvei Tá aqui, tá aqui Ah tá meio idiota ainda Tô me salvando Tô me salvando Pra pular em mim Meu Deus, você tá ilando o seu lixo Vai tomar no cu Onde meu time foi, foi por culpa dele Nem passei por causa não Por Deus, depois eu mostro o replay Por Deus, depois eu mostro o replay Vai pro inferno Pra ter noção, eu tava indo pra Kabum Eles tavam jogando a pedra de vocês quando vocês falaram que tinha uma pedra Eu nem passei por causa nem nada Tô falando? Você mentir pra isso? Pega lá as reportagens de todo mundo Pega lá as reportagens de todo mundo Pô de personagem Que cara usa que não morre com um tapa de carapina Que merda Ah tá de novo, frigoçador de capacete Tomar no cu É um filho da puta Meio desgraçado Duas kills deitando dois caídos Sei lá, filho da puta Nada Não foi alguém aí Ó o PSL fail Agora morrimos não adianta Fazendo nada Por que? Deu certo o negócio ou não fez mais? Não fiz mais Ai mano Ai mano Vou tomar na troca aí Tá bom, o MD jogou agora MD é pra pôr minha kill, filho Ah é? Vai ver, você tá lutando pra esse aqui Oi MD, meu amor O MD morreu Oi MD, meu amor MD Oi 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 amor Desculpa, Renan Tava trocando aqui Tava no gás Contra uma carga extra de UMP Sem colete Menos 50 de vida Só isso, só Mas bagulho bobo É Já entregou? Esse cara, velho Meu nome não é refúgio Por nada não, né? Deixa eu usar o nome lhe Hispirata Ninguém vai dessa propriedade de jogar só pra me salvar lá, vai Virlه O cara tá com 6, 7 killß, o caso EBD Ele tinha pegado uma linha esse Lazareiro. Olha, o Scott Knoé morreu, vai tomar no cu. BVD telando. Tinha que ter jogado pra trás com nós, Cava. Cê e o GB, jogaram solo. Nada, o iFood tava com você, viado. Não, o iFood tava com você. Ah, então o iFood jogou com você. Eu não sei, alguém morreu na frente. Fui eu, fui eu. Colou na pedra ali, o cara tava na pedra escondida. Tem um cara que joga muito descolado, viado. Cê não quer puxar não, iFood? Cê é só ficar na frente toda hora, mano. Quem vai fazer granada daí? Sei lá, alguém se viu. Pior que eu entrei sem personagem. O granadeiro não é essencial, igual tu falou, Cava. Não é, tipo, obrigação. Se você se encaixa, melhor sem, dependendo. E não é obrigação que tá vendo que muda o MD. O Cava falou. Tô dando palavras dele. Caralho, que filha da puta. Eu falei assim, o time da não sei quem. Não tem granadeiro não, né? Falei assim, ah, mano, granadeiro não precisa tecnicamente, tá ligado? Porque é o meta. É, mas é exatamente. Porque é o meta. Eu falei que cê tá sempre lá na frente. Cê não tá com a granada, aí cê morre e fode tudo aí, filho. É, que é um minuto salvando. Joga, joga, cê tem que ser o terceiro a jogar, viado. Joga aí o GB e cê fica lá, tipo, tá ligado? Ajudando junto com o Cava, velho. O cara tava de up lá na esquerda. Eu sei, pô. Eu sei quem tá de up, mas eu falei que tá de up. Né, recuou, né? Ficou uma foto, né? Matou o cara, pá, né? Né, healou. Aí cê foi lá, morreu. O Cava ficou falando e morreu também. Aí né, recuou e né? Salvou e cê morreu de novo. Ele tá ali, Cava. Vai pegar. Hã? Vai pegar. Cê vacilou? Ficou. A vida tá. Tá vendo? Ai mano. Quem foi a LCR? Para de jogar Free Fire. Por que? Que loueira. Cê vai fazer o que deve ter o L. Foi o LCR. O que esse cara tá fazendo? Olha a camada. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Eu fiquei lutando igual arrombado, hein. Nem precisando de ser na Caldeia 6, tá cagando. Ó aqui, olha aqui, olha aqui, a transmissão. Não, calma aí, Trash. Calma aí que eu vou mostrar a minha versão do acontecido. Não, você tá mostrando só matando o cara, velho. Não, não é isso não. Aqui, ó. Olha aqui, olha, meta ali, velho. Olha na live, olha na live. Pode, pode, pode. Pode, pode. Olha aí, Kava, também. Depois mostra sua, então. Tá vendo? Cadê o GB também? Tá vendo também, GB? Não, não, não. Tô vendo, não. Vem pela minha que dá pra ver. Tô vendo, tô vendo. Olha aí, E-Food. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo em Raja. É, 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 nós veio, nós sabemos que tinha squad aqui, veio. Aí eu tomei tiro. Aí eu taquei gelo. No meio do morro. Aí eu peguei, vim com o E-Food, taquei o TP pra esquerda pra nós meter o pé, tá ligado? E nem só E-Food subindo, tipo, ó. Onde ele tava já, ó. Ele já tava lá em cima, tá ligado? Sozinho. Parei, fiz doce e voltei. Tá ligado? Aí eu falei pegar TP, parei a mira, aí vocês vêm comigo, ó. Vim girando, vim girando, cês vêm comigo, ó. Aí pegou os caras tudo pra mim, né? Aí cês vêm virando comigo, tá ligado? Tô subindo, tô subindo. Aí esperei, esperei, cês tava colado comigo. Aí eu fui, leitei um, leitei dois. Aí tinha o cara no posto ali, que eu falei que tinha. Você acertou? Não tem não, não tem não. Falando que tem arrombado. Eu tenho que jogar pra trás. Aí pinei tudo o cara aqui, foda-se. Caralho? Caralho? É, acho que foi isso que eu clipei aqui. Cadê? Aqui eu clipei alguma fita. Colocava. Oi. Morre, filho da puta. Olha ele, cê. Aqui, ó. Nós tava pegando... Ó, passei info que os caras tá no Pedrão. Aí tava aí o outro aqui matando o maluco. Tavam cês dois aí. Aquele tava pegando ali, ó. Não tinha informação daquele que ele tava ali, já. Da direita ali, ó. Isso aí é meu Timão. Isso aí é meu Timão aí. Tava tudo girado. Mas cês tava muito longe de nós. Aí eu peguei com o GB aqui. E cês pediam até... Sei lá, mano. Tinha jogado pra trás. Viu que tava cês dois? Tão, eu tinha visto um lá no Pedrão. Lá no Pedrão mesmo. Tá ligado? Mas joga pra trás. Joga pra nós. Joga pra negativo. Vem pra nós, velho. Aí já era. E cê caiu. Aí o carro foi te ajudar e caiu também. Aí fudeu tudo. Aí eu falei, não, vou meter o pé. Vou meter o pé. Ao salver o C, cê ainda morreu. Onde é que cê caiu, arrombado? Tem Mimazaki. Porra. Tinha caído longe, velho. Da lá em fax, sei lá. Aí os caras tava aqui. Ó o doente do Mimidai jogando, velho. Aí, aparecendo um bot. Nossa, o meu cara queria brincar. Aí fudeu. Eu fui descendo. Aí na hora, na hora eu peguei o portal. Aí eu taquei pra mim juntar lá com o GB. Eu tinha um cara nas minhas costas. Eu fubilei a cabeça dele. E o cara agora derrubou. Cê tava aqui, viado. Cê desceu. Cê podia ter continuado e fugido. Tinha cara lá. Tá ligado? Cê tá louco. Cê tá fazendo o que lá, louco? Tinha cara lá. Podia ter... Pô, ali não tinha nem fudendo. Tinha, tinha, tinha. Ali na minha live. Ah, mas como é que cê tá? E por que cê tava lá, louco? Era, cê caiu na safe, sei lá, viado. Eta, pô. Ou cê... Tinha cara no coração? Por que cê não pisou no coração? Não, negativo. Não, é. Coração no PC não, na verdade. Tô pronto. Vem, 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 vem. Vem, desce, desce. Aí eu queria descer aqui também com o GB. Aí eu queria ir atrás daqueles caras ali. Só que eu morri. Pô, tudo ligado. Tava descendo aí o cara do nada pegou o portal. Já chegou três caras. Tinha de ter roubado o... O suave. Dois e pô, ribeiro. Cês tem que colar mais, viado. É tipo, eu falei. Se tu quiser puxar o rush e puxa. Eu não consigo jogar de granada. Não dá, viado, tá ligado? Se quiser puxar o rush e puxa, viado. É... Porque tu fica sempre muito na frente, tá ligado? Só que tem que falar, viado. Falar. Não só, tipo, ah... Só aqui na frente, sozinho e foda, tá ligado? Igual, cê separa na... Cê separa no... Cê separa no pulo já. Aí cê já cai separado. Igual, quando o Noé caiu... Noé tá no x-treino ainda. Tava eu, o Cava e o GB junto. E cê tava... Tô x1 aqui com o cara. Aí o navio tava longe. Aí cê juntou e nó. E depois voltou pra matar o cara. Mas, tá ligado? Tipo... Será mais fácil não é só... Ah, tem cara aqui comigo. Vamo cair aqui. Sei lá. Cair e joga, tá ligado? Tá a maior cota... Sei lá. Quando você pisar no x1 com o cara. A parada é você jogar ali atrás do GB. Tá ligado? Entregado. É... Eu... Minha voz tá toda fudida. Foda-se. Tô tentando puxar, passar a visão, tá ligado? Bora, bora, bora aqui, bora aqui. Só que o GB sempre tá ali comigo. Tipo, ele tá tentando e sempre tá ali comigo. Cê vê que ele tava aqui, tava na outra trocação. Passei... Ah, vamo, pega o portal. Aí cizei, pegou o portal, esperei, nós foi junto e deu bom. Matamos o cara ali, tá ligado? Uhum. É... Cê tando ali junto com o nós já era. Tipo, pô, o cava... A função do cava é ficar ali. Pegar um gap e matar os caras. Aí se o cava cair solo, aí é troll dele, tá ligado? Mas cê não pode cair... Se é o primeiro cair e cair junto, tá ligado? 3v4 nós ainda ganhamos a trocação. 2v4 é difícil. Ainda mais no meta atual, tá ligado? E... E se os caras vêm que tem dois caras juntos, os caras vão jogar nos dois. Se os caras... Tipo, se tu jogar com o nós, os caras vão pegar atenção pra nós e o cava vai ficar marotado, tá ligado? Aí ele vai conseguir quebrar todo mundo de lado. 3v4 colado ali, o cara nem tinha vindo a nós. É... Os caras eram em mim e no GB, provavelmente. Ia pegar tudo de lado. Então... Mas é... É só isso, só. Nós jogamos colados, tá ligado? Caralho. E já era, viado. Pô. É só entrar os arcos, é. É, quando nós joga junto, nós... Igual os caras ali que nós matou no postinho, viado. Pô, cês vêm comigo, esperei. Nós tudo pegamos a visão dos caras. Deitei os dois. E nós quebramos todo mundo ali, foda-se. É só isso mesmo. E eu vou pegar a prima da liçãozinha. Tô puto. Depois cê vai ficar parado com ele. Por que cê tá puto, ô criança? Fala comigo. Porra! Cê pergunta, olha o time. Ué, 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 por quê? Hum, olha como nós fui natados. Por que que tá dando errado, criança? Conta pra nós. Tudo! Literal, tudo. Nada que faz dar certo, né? O que que daria certo se você fosse... O cara que daria certo, o que que cê faria pra dar certo, hein? Oi. Não sabia, mano? Eu não sei, não deu certo. Qual que a sua opinião aí pra que o time dar certo? Diga, gay. Ah, tá refaz de grupo? Ele sabe... Ele sabe o que que tem que ser feito pra o time, velho. Hum? Dois... Três... Quatro... Dois... 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 Pô, faz pra ele também, tá ruim. O cara do time que tá amassando na Copa e no Bruno agora tá ruim, velho. É mais esquisito isso, né? Não, o Flamengo tá bom, até. Não tá ruim, não. O Flamengo não tá ruim? O meu tá bom, pô. É que os caras normalmente... Assim, é bem raro você focar em todos os Cups. Eu acho assim, né, no caso. Se os caras tá, tipo, muito bem no Cup, eles vão focar mais naquele Cup que nos outros. Ai, mano, só sei que... Também é só fazer grupo também, né? Os caras ele tá jogando full... Ah, deu bom, deu bom. Se deu ruim, te compensa mais, foda-se. Mano, tá cheio de randola, Talents, mano. Cheio de randola. Isso é ruim pra tu, Alice. Que? Parar pra pensar, tipo, como só tem randola, vocês estão indo mal com a randola jogando. Não, eu tô falando, só tem... Lógico que não, é ruim porque nós não sabemos o que os caras vão fazer. Os caras famosos, nós já todos sabem o que vai fazer o time. Por esse ponto. Aí nós vai lá, os caras baitam o mapeamento. É foda. Cala a B13 lá, péssima. Não tão. Mamando chitãozinho. Espera aí que eu falo como é. Ah, cara, aí fora da B13, o maluco me chorou pra jogar Liga da Fama pela B13. Aí ele falou pra mim ver se eu conheço gente boa pra chamar. Pra, tipo, jogar... Já pular pra final. Convidado, time convidado, tá ligado? Pela B13. Aí nós joga, velho. Chama nós e que nós joga, hein. Aí ele falou, ele falou que ele chamou mais gente e eu falei que não vou jogar não se ele chamar outros caras. Porque ele só conhece gente ruim. Aí eu falei, ah, vou jogar, mas só com os caras que eu já tô jogando. Aí ele falou que ele queria jogar. Aí eu falei, ah, velho, se alguém tiver jogando mal, tu joga. Se não, tu monta um time velho aí e joga. Aí ele falou que... Aí ele falou que ele vai ver com o dono do time lá. Aí nós joga. Beleza. Liga da Fama é da aulinha jogar, hein. No final tem todos os time grandes, pô. Eu jogo os caras da hora. Cadê? Bora, começou. Quer sair aonde? Vé, aqui é diário, né. Dá pra nós cair a azul, velho. Amber? Pô, muito ruim. Cadê, tá aí todo mundo aí? Tá aí, Cava? Não, o Cava saiu. Eu tô aqui, eu que pinguei. Pô, tava como que foi multado. Ah, tá. Central. Mano, tem 12 pessoas no avião só. Pô, tu olha o WhatsApp lá, o Cava que eu te mandei. Então pula... É. Pô, tu olha o WhatsApp lá que eu te mandei. Já olhei, já respondi. Não, agora eu até comecei de olhar o WhatsApp. Tá tendo alguma coisa, hein, Cava. Tô ficando torcendo aqui, velho. Sobre nós não é, viado. Que que você acha? Mano, foi aquele negócio que eu te falei lá. Qual negócio? Eu te falei hoje. Eu errei a minha camisa na Cava. Mas o que que ela te perguntou? O que tava acontecendo? Sobre o que? Depois eu te falo. Mas é sobre nós ou sobre os caras da Elite? Não, não. Não, não. Sobre ninguém de Elite que não tem. Você é quase comigo. Parar de fofoca. Larga essa. Senta a lavanda, piroca. O que, o GB? Ela tá perguntando algum bagulho meu. Ah, tá. Você traiu? Não. Tá traindo. É o Gil? Ainda não. É o Gil, viado. É louco. Gil? Quem que é Gil? O Gil trai. Quem tá perdendo o cenário? Quem que é Gil, Gil? A Medellin. A Medellin. A Medellin. Ele trai quem? Ele namora? Não, é mesmo. Elas me chamam ele de traidor. Por que? Não sei. Acho que é porque ele saiu da JTF. Agora ele voltou. Mas, mas... Não, mas tava antes... Não, não, não era pra isso não. Eu tava traidor antes da JTF já. Então não sei o motivo não. Você trai? Trai o Cava. Tô casado há quantos anos? Daí já? Não. Vai fazer dois meses. É o Hebe? E aí o Cava? Não, você e seu namorado. Tá louco? Não. Não. Poxa, tem fã do Cava? Nossa, você tá namorado. Batei com a namorada. Fã de Cava. Não. Ele come seu cú, Cava. Não, eu como dele. Não. Tá ligado que eu tenho live, né? É tu e o Cava. Que isso, viado. Tá dando zoom hoje. Vai ser cancelado no Twitter. Tá ligado que eu tenho live. Bora, bora, bora. Bora voltar pra Lumber, rapaziada. Pegar os caras da área azul lá. Bora. Precisa fazer um buia com uns hit kill pra ganhar. Cadê o granadeiro aí? Que pediu a granada. Quando eu nem pedi mais granada. Bora, tem eu também aqui. É, virou pra ganhar graça vida. Só não é criança. Se fosse criança, eu... Cadê as granadas? É, vai tá fazendo o que ele tá fazendo. Peraí, pega. Dropei aqui. Dropei bomba aqui. Dropei aqui no coração. Eu não escuto nenhuma calma falando que derrubou, velho. Esse cara não fala que deu dança. Calma aí. Vou xingar meu primo que tá querendo entrar na minha conta aqui pra trocar de conta. Eu vou xingar esse filho da puta aqui. Não acerto uma bomba, tá bombado. Esse beado eu... Tá avançando aqui. Ah, tem cara pra pegar. Vai ver, se quer trocar de conta, cê pega e... Vou xingar o Free Fire. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem um. Avança, avança comigo. É, tu que tá aqui. Bora, Trash, bora. Avança. Tô sem gelo, viu? Vamos no cara de baixo. Tem um cara abaixo do solo. Joga comigo embaixo o solo. Joga pra cima, tem um pra cima. Eh, Bia. Onde do cara? Vou jogar assim, vou jogar assim pra finalizar. Finalizei pro ler. Tem dois, dois, dois comigo. Desce comigo, desce comigo. Tô indo, tô indo. Tem um embaixo com 850. Tô indo, tô indo. Tem um embaixo com 850. Tô bem, ó. Era esse mesmo. Trancou. Oi. Ai, babou a minha. Tô quis querer. Minha, caralho, cara. Acabei de pegar a minha tia louca. Ai, caralho. Tem Sky Trader ali. Bora, bora pra lá, meu. Marge first. Oi? Granada. Oi? Granada. Tá de quebrar ajuda aqui. Só dá pra pegar 3. Agora não vou botar pegar. Vou pegar quem? Vou pegar ninguém, não. Tá louco. Tô tendo, mas não sou assim. Achei uma bait aqui. Achou? Aham. Boa. Zero para o Lumber. Quer ir lá mesmo ainda? Vamos comprar caça lá. E marcha o urso com os caras. Vamos, vamos. Ô, GB, se podia contar fofoca pra nós, ninguém. Tem live? É que podia mesmo, viado? Ah, é verdade. Tem live. Ó, cara subindo negativo ali. Meti bala, foda-se. Dá um tiro. Dá um tiro. Não, me deu capa de carapina. Vou jogar direto aqui, véi. 90 nele. Ué. Não sei como caí. Tô sentindo, viado. É, caí pro outro lado morro, verdade. Relaxa. Joga pra direto pra não pegar render no cara. Tô tentando. Vou esperar healar. Só que Deus tem bala da bomba, velho. Ninguém tem bala de bala de bala. Não tem bala de bala, não. Vai até nele. Vai pra baixo. Vê, Cava. Tá girando, vamos girando. Não tem bala. Tá negativo aqui, B. Tá pra praga, velho. Ele tá rotando aí, pra direita. Tem que abrir a Jó. E aí? Vai merendar esse cara aí, pô. O cara tá achando de uma bagunça. Vamos, vamos, vamos. Fala aqui, fala aqui. Essa granada aí, rapaziada. Fala pra mim. Tô sem pet, tô sem pet. Cadê ele? Ele tá na onde? Tá aqui embaixo, velho. Ele pode ter ido mais doca ali. Tá no... Na guarita, na guarita. Meu Deus do céu. Salva lá, vamo salvar ele. Deitei. Foi direto? Aham, não. Vou finalizar. Tá granada ali pra finalizar? Vai que tá com novo futuro essa merda. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem cara aqui. Finalizei já. Deitei, deitei um. Essas são dois. No mínimo dois. Ele detou alguém, detou não. Tá de barret aqui, viu? Cadê? Já vou merendar essa barret. Tô sem tiro. Tô sem pet. Cara, cagou um capa ali em mim? Saco que de vacilo. Ele tava tirando aqui, olha o sigilo aqui. Vou pegar meu loot lá e minha balba. Eu acho que ele tava tirando sigilo. Ele deu um tiro. Só sou em mim. Vou comprar... Vou comprar cá, se for assim. Let's go. Compra. Olha lá. Olha lá. Letra aí. Não, não, não. Não, não, não. É os cara da KOF, né? Ele pega o moço não, né? Eu acho que tá bugado. Ele tá off? Cuidado. Vai matar ele no suco então. Vamos lá que não matou os cara da KOF no suco. Vou matar ele na facãozada aqui. Eu tô até agora sem balada agora, pô. Não, não tá off, Jada. Eu acho. Tá bugado só. Só que não. Neu, eu quero esse bug ainda. Tem, daqui a pouco eu teleporto. Ah, não. Tá deitado aqui. Carapina e Byte, Carapina e Byte aqui. Eu tô com duas Byte. Eu vou pegar uma aqui e tal. Tem Carapina ali. Ah, tava de bumbum pra trás ele. Tá deitadinho ali, igual um verme. Vou pegar a pinga aqui. Limpa os dados do jogo lá viado, pra você colocar a tua conta viado. Não dá pra você entrar na minha agora não, vou shortear de diário até o morro amanhã. Tomar não couve, viado? Ele entrou esse dia, viado. Eu tava jogando diário 2T, cheguei no monte. Oh, a caça ali, vamo lá. É tirolesa? Quantos mais cês tem? Quantos mais cês tem? Drapa pra comprar uma... Drapa 200 aí. Ah. Comprei o portal aqui. Ah, agachou, mas vai. 29 peguei. Tá na ponte, pô, tá vindo pra cá. Verdade, verdade. Tá vendo mesmo? Bora, bora, bora bater diferente pra aqui então, vamo girar não. Tem portal. Vou parar na pedra aqui. Ah. É deitar o primeiro, meu Mi A2... Quem comprou a caça? Você? Fui eu. Não. Tá, vem cá comigo então, vem cá comigo então, GB. Tá negativa. Quero tacar a porta atrás deles. Eles vai pensar que não ia tapar. Agora trocando os opons do véu, trash. Tem pé no seu trash. Derrouvei. Derrouvei. Puxi. Tá atrás da pedra já, Algo. É da pedra. É dois. É, tem pé no mim ainda? Não, eu matei o cara que tá atrás de tu. O cara é esquisito, velho. Tá mirando aqui. Tá debaixo. Eu percebi só agora. Tá jogando negativo, tá jogando negativo. Tá jogando negativo aqui. Aham, aham, aham. Quero marotar os caras, GB. É três. Ainda tem render ainda. Continua, continua, continua. Cadê vocês? Ele tá girando, ele tá girando. Calma, calma, calma. Vem, vem. Tô sem pet. Ah, me viram. Ah, os caras tá negativo na direita. O que vocês me falaram, viado? Tá negativo aqui. Ah, mano, eu caí, viado. Dejou em mim. 108, 108, não? Nossa, essa é incentiva. Tá roxando, tá roxando, tá roxando. Tá focando em nós aqui. Tem negativo, tem negativo, tem negativo, GB. Cuidado, negativo aqui, GB. Vai caí. Ah, viado. Que isso? Vou jogar com você, GB. Taca o TP pra fora. Pega o TP, pega o TP, pega o TP. Pega o TP, GB. Cadê o cavo? Ele vai tacar mais nosso. Taca a mina, tem mina? Não, acho que não. Ah, tem esquerda também, viado. Não, acho que não. Taca gelo, alguém. Não tem me gelo. Eu derrubi o... Cadê vocês, apesar? Viado, era esse fudeu, viado. Ficou três caras focando em nós, viado. Finalize, finalize, finalize. Vai salvar aqui. Quero usar o TP, se fala. Ficou três caras focando em nós, viado. Cita. Quero que os caras dão o TP já. Poxa. Tá pra não drop, eu acabo. Na sua frente. Não pô não, af, tu me fudeu, viado. Tem que eu adquirir. Tem, 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 viado. Vou roxar aqui dentro, tá? Eu me empenhei aqui. 120, 120, 120 nele. Usaram o iris, morri pra eles. Dei, 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 dei. Tiva, 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 tiva. Derrubou o suporte. Caralho, velho. É muito bom o GB. Vai tomar no cu, porra. É, tem um steam aqui comigo, rapaziada. Tem cara vindo, tem cara vindo. Tá meio, tá tá aí lá, né? 90. Atrás do Gelo. Cadê? Vem cá, Heela. Heela que não vai tacar o pôr do pé dele, sobe. Bora. Só toque então, vem logo. Se juntar a moeda, passou a dar mais um. Vai tacar. Finalize de patate. Ah, já era. Nem vi. Matamos quatro aqui, caralho. Eu morri aqui. Machou um squad de mim. Cortagem, dá não? Gita a moeda? Deixa eu salvei, deixa eu salvei. Salve o Lumber. Onde que esse cara matou vocês? Ah, em central. Dava, salva só um, velho. Tem quatrocentos, tem quantos? Seiscentos. Ficou tudo no coração... Ah, já foi o coração. Caralho, vi. Caralho. E aí tenho dois V4 aqui, fi. Namassou os caras. O suporte liva, os caras estavam bons. Só que mostrou o suporte vai e colocou outros esses caras. Aham, ele ficou paradão, né? Não, ele ficou esperando a Iris. Será que tem mais plinco aqui? Tô caindo aí, no meio do... Tem que... Será que tanca? Você pega esse aí, GB? Eu salvo? Pego. Cai no loot de vocês. Não. E tem loot ali nos trailers também. Nossa, viado, que... Tô putasse morrendo com a troca ali, viado. Também. Eu tinha derrubado um com vocês que tava lá, viado. Viado, um chute 3, foi granada, lança, mano. Tu parte ficou na esquerda e 3 ficou na esquerda. É mal, fi, nós... Viado, nós... Eu tava... Viado, tava com o pensamento de nós flanquear os caras, só que ficou dois caras focando nós, pô. Dois caras. Eu tava negativa focando em nós, já. Eu caí uma vez pra lança, eu caí uma vez pra barret. Ó, tem loot na... Tem muito loot lá nos trailers. Tá, mas os caras podem estar lá também. Amiga, a gente vai arrumar aqui na cadeia, eu tô tudo torto. Eu tenho CP também. Olha o suporte dos caras, eu quero mais bala de barret. Tava... Tava meio daqueles loot lá. Peguei um... Peguei portal agora. Ó os caras na ponte, os caras na ponte, GB. Deixa eu ligar. Deitei na cara? Nesse aí. Nesse? Boa, tá de duas alpes ele, viu? Tá de duas alpes na ponte. Se vocês quiserem pegar, dá pra ir pegar lá. Aspa, ele tá negativado, eu acho. Vai no você, Cava. Vou pegar ele, então. Tô indo por baixo aqui. Tá embaixo da ponte ou onde? Acabou de subir um. Acabou de subir um no bombeiro. Fazer trono. Tem duas barretes aqui também. Tem cara bombeiro? 4v2, pô. 4v2. Na verdade. Correr pra dentro, correr pra dentro. Calma, calma. Tô falando. Entrega não. Deu B1? Tem na cara. Fiz nada. Também não. Pô, GB. Caralho, GB. Porra. Ai, gente, vai ter uma punha. Por que botar os personagens agora? É louco, isso é lata de alpe, viado. Ai, caralho. Vamos botar a coisa aqui, o que tá tendo aí na caixa de cima. Tá o Soldado, a Bru, a Camila e o Iago. Falando de nós, será não, né? Não sei, mas não pode ser um tempo. Ah, vou ter falado. Ah, acho que não. Ali, é os caras mandando pedir de amizade. O que? A Nani matou muito, mas ela deu buia, né? Era duas quedas só? Sim, é. Ó, ela matou sete. A Nani matou quatorze e deu buia. Sem revive, né? Não tem revive. Na outra, eu matamos dezesseis, trinta kills, que é nosso. É, dezesseis? É. Olha, ganha. O que vale? Oi. Sei lá, esse daí é baratinho, pô. Cinco, dez contos, sei lá. Olha aqui, olha aqui. RV, acho que é cinco. Doutrina é dez. O que? Que ganha? É dez real? É. RV é cinco. Cadê? Ó, eu clipei a troca na sua, GB. Vê aí, geral. Ô, GB, responda WhatsApp, gay. Tô vendo. Oi? Tô curioso, me responda WhatsApp. Eu vou perguntar pra Camila aqui. Cadê você, rapazada? Viadra, esse fudeu é... Ó. Camila na lata. Eu tinha até 300, esse cara que você deu o primeiro, velho. De 300, né? Ah, você pode ouvir. Na hora que ela vai lá, C, ó. Det, 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 det. Eu me empenhei aqui. 120, 120, 120 nele. Caralho, atira. Vira. Colei no foda-se. Deitei, deitei. Ativa, 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 ativa. Cara, deitou outro. Cara, vina. Você tá no pé dele. Aí, Lama. Matamos quatro aqui, caralho. Caralho, viada, maçã, velho. Maçã, né? Aí, o que que eu fiz aqui? Cala, espalho, tá negativado, eu acho. Vai no você, Kaba. Sei nada, eu não fui, eu odeitei aqui. Aqui o clipe deu na cara do maluco. Ó o cara, bobinho. De duas alps. Ele devia estar todo felizinho, cheio de loot. Ó os caras na ponte, os caras na ponte, EB. Mira na cara, viado. Mira na cara. Olha, não, saiu o tiro. Tá de duas alps. Eu odeitei ele. Aí você falou que só tinha um. Olha o burro, olha o burro. Aí eu vi o cara, falei, viado, vou só esperar ele parar e dar uma lata dele. Se eu cair, eu tive ganha, né? Olha ele ali. Eu só espero ele parar. Que mula, viado. Que cara, mula, né, viado? Pô, GB, caralho, GB, pô. Nossa, não tá olhando de pirata. Eu perguntei aqui pra Camila, porque tá cortando lá na card de cima pra ver no que dá. Vamos ver o que ela me retorna na resposta. Me dá guard, vai todo de F e vai levar o guard de base pra elite. Vou lá. Nossa, tá bom. Você tem que entrosar mais, velho. Eu também já entrosado ainda. Não sabe que um faz, o outro faz. Cara, alguém me contou com a assola aqui. Aqui não vai sobreviver. Tá sujeito a gancho. Tem uma olha, o prancho. Cadê a música? Vou tirar aqui pra live no vídeo. Voltei. Cadê? Ah, é, cadê. Viado, eu peguei um... Acho que eu peguei um diário sem querer, viado. Que horas? Eu peguei dois diários, viado. Que porra é essa que eu fiz, viado? Mas uma hora? Peguei a hora? Eu não lembro ter pego a hora da mulher que colocou errado. Tive um bagulho aqui. Diário às dez e às onze. Tá certo, foi o que eu peguei pra... A fraixa pediu. Ah, eu peguei esse meu que não jogou agora. Peguei pras oito. Que porra é essa, cara? A gente foi em nada. Espero que me adicionaram essa porra aqui. Sete e quarenta e dois. Sei lá que se foda. Ah, bora entrar. Se tiver sala, bora entrar. É, mas agora tem dois horários, porra. Que se foda. É, vai ser às oito agora? É. Ah tá, suave. Não ganhou desse? Eu não sei mais ainda. Não, não sei ainda. Tá bom. Nossa, tô falando com essa voz, parece que eu faço o GF. Nem queira. Parece mesmo. Tá só de doente. Parece que eu conheci o cu todo dia. Passou, passou. Vou tossir na sua garganta, deixa eu ser morto, você vai morrer. Eu quero que a tosse dele tá quase morrendo. A tosse dele tá com aquelas tosse rindo aí. Só começa com a gente. É. Os campeonatos de dia valem né, arma tributada, ou nem? Que celular? Não sei. Que eu não lembro mais de ninguém falando sobre, tipo, ah, tem que tirar a habilidade, a tributada e o pessoal, todo mundo usa. Tá, vai. Só, só o Z. Manda ele cassa o emprego. Tá, vai já volto. 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 cada tinha um baile, cada baile de novo, assim que é, tá no pé, cada no rosto de são arábia, em pouco, tá no neee, cordão de ouro, peguei um pontapulite, Gb, Caça o saqueiro? oi responde viado que eu quero olha o privado whatsapp caralho se visualiza responde o que tá jogando que pegar o pessoal comer o que você quer saber o que tá acontecendo 택am oi que aconteceu Hoje, ela não acorda, se aparece, meu Deus. A gente tá me parando, tô dando tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê tu, Fudge? Vai, não é quebrou, GB. Jogou coladinho, viado. É você. Não, Fudge, cola com eles e eu vou ficar bem recuado, viado. Vou pegar o porto de... É, faz isso, faz isso. Cara, eu não vou jogar junto com vocês, não, viado. Tô todo mundo taca. Cadê tu, Fudge? Tô tentando relogar a quinta do da preta. Agora tá entrando. Hoje é seu cú. Racista. Não é possível que não é perca pro time da Guns, já. Desse deve estar falando a mesma coisa, agora não é possível que não é perca o pagode base. Ah, não. Tá xingando, não. É agafando por que que ele panelava dele. Não, não. Que esses caras me panelaram. O Calvo é ruim, acerto e tiro de AWP. O GB só ficava reclamando. Tá reclamando. O moleque só fazia a merda na porra do time. Toda hora fazia a merda, a merda atrás de merda. Como é que não é da... Eu não sei como é que não é dia bem nos treinos, velho. Cracho! Henrique, meu cabelo. Aí eu começo a xingar os caras quando eu tinha na cama. Mano, se o Free Fire pegasse esse velho do Arzon, tipo, de nós conseguir falar com o inimigo, tipo... Voz de proximidade, velho. Esse da hora, tá? Que é. Pô, não tá lá com os caras, não só que, tipo, assim, só na ranqueada, por exemplo. Outra é na sala também, que isso não é virar bagunça, né, velho. Tipo, a gente... Como é que faz? Fala com a parada, velho. O BH tá botando no meu privado aqui. Pronto, se eu jogar esse diário, eu falei sim, ele vai jogar até qual horário. Eu falei tudo, só pra ele ficar em choque. Não vai dar taca nele, Ziano. O BH, acho que foi ontem. Aí foi ontem. Chame. O BH foi um chame, vocês, eu matei ele. Já meu. Procurando pro BH, é muito caralho. Pronto. Eu tava morrendo. Pô, mas é um 3-3, é um do bar. 2-Lot. Ah, ok. Fala pra tu... Pô, cara, Warzone, tipo, é da hora, Warzone. É um jogo pra tu jogar. Então. Tipo, Free Fire, só que... Sei lá, não sei. Acho que é melhor pra mim que vai Warzone de Free Fire. Não sei. Não sei. Não sei. Acho que acabou já. Mas, minha mãe é pensado. Ela fez um fracassado. E, bora jogar um terror final de semana, em geral. Bora. Eu tenho money. Eu tenho money. Bora, você tem o quê? Eu tenho um devor aqui, passamofobia de jogo de terror. Eu também tenho. Eu tenho. A bonequinha, ele tá bonequinha lá. E é o único de terror. Pô, da bonequinha, você fez pra boneca das fatias. Não, da bonequinha lá que você tá queimando lá. Derrubo, velho? É. Então, da bonequinha. Ela acabou de falar o nome, depois você fala bonequinha. Eu não sei o nome dela. Gente, só você falou terror. Você falou terror, entendeu? Aham. Tá com... Ah, tá 150. É promoção, só. Eu tenho um devor, tem esse aqui da frente. Não, não, não. Eu tenho um letar. Comprei esse, faz uma fobia. Entendeu? Não, não sei. Eu não sei. Eu vou comprei onde? Essa aí, não. Eu tenho a outra. Ah, louqueiro. Eu já vou dar um... Eu 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 não sei se você tá ligado. Eu não sei se tem umas bonecas do mal lá. Isso vai queimando as bonecas. E vai pressionar uma bicha lá. Vai ter um outro aqui, sim. Vai ter um outro aqui, sim. É... É pacifar aí o nome. Por que esse aqui? Por esse aqui, com o Chif. Faz o gosto. Não. Dá a ver. Fica entrando na calma. Por que as pessoas ficam entrando aqui na calma? Por que as pessoas ficam entrando aqui na calma? Por que as pessoas ficam entrando aqui na calma? Por que as pessoas ficam entrando aqui na calma? Não se liga que era... Tipo, é multiplayer. Era um nome bem estranho, mano. Esse aí, Pacify, pra você ver qual é o jogo que eu tenho. O único jogo terror. Pacific? Pacify. Fy no final é Fy. Pacify. P-A-C-I... Eu joguei. C-P-A-C-I-F-Y. É isso aqui. Pacify é o Pacify. É, o único que eu tenho é isso aí. É pra nós comprar depois para jogar da unha também. Jogadora maliciosa que se preparou cada campo. Eu quero aqui, aqui. Quatro biliquetes que contei no controle fantasma. Fique. Tô pegando quatro biliquetes. É, nós os personagens do do... Eu acho. Balando o ritmo, isso tá. Ficou aqui, filho. Gozada. Cê quer? Ah, não bugou não. Ufa, pensei que tinha bugado. Cadê aqui? Aqui, esse aqui. Aqui, esse jogo aqui. Poxa. Chib? Eu só não dou lottap que tem chance do meu imunador bugar. Esse aqui não. Depois eu vejo. Esse aqui não, mas... Esse da hora também. Sem ver, tem FNAF 2 pra nós jogar. Então, esse é FD. Gap. Vamos fazer a memo. Oh, Kroki. Olha, ele pôde o atleta pra nós jogar, velho. Oh, Kroki, pôde o atleta pra nós jogar, velho. Oh, Kroki, pôde o atleta pra nós jogar, velho. O que que está a balada, hein? Fica até lá, Kroki. Tô telando, já. Não dá pra ouvir nada que Kroki tá falando. Fala agora aí, Kroki. Ele falou que vai pagar uma pizza pra todo mundo aqui, se não é ganhar. Eita. Ganhar o que, Kroki? Sei lá, Kroki. Tô telando, pô. Tô telando. Beleza. Eu quero fechar aqui. Oh, deixa o like lá no live do iFood. Deixa o like lá no live do iFood. Ai, no bruxo era o bruxão. Oi, Food. Você usa o Zé Bicá? Uhum. Sério? Ai, Kroki. Qual que era o que? Olha a figurinha dele. Ô, seu gordo imenso. O gordo é uma saqueira, velho. Fala. O que que você tava fazendo? O método do bagulho. Deu certo? Hã? Deu certo? Ah, vai dar. Vai dar. Vocês com o cara, gente? Não. Não, eu vi. O que que muda? Ah, bastante bagulho. Tipo o que, caralho? O saco e... E outro bagulho lá. A missão, tipo, as outras pra frente. Não é de... Tem que acertar as questões certas, hein? Não é de, tipo, voltar, tá ligado? Não entendi o que você tá falando. É ler uma vez e não volta mais. É, a mesma vez não volta mais. E aquela... Você clipou? Não. Tá mola, hein, gordo. Fala de up aqui, ó. Vou clipar pelo celular, hein? Sim. Tem que sacar por uma outra plataforma de Bitcoin e vai transformar em reais, tá? Qual plataforma? É... Isso é no Binance. Ah, tá. Vou jogar para o Nardo agora. Vai pegar o Nardo de 4kava. Pode jogar, vamos. Tá. Onde cava? Flock? Flock. O Kroki. Olha. Mas como é que você vincula a conta daí? Ah, não sei. O cara que tá fazendo lá daí. Tipo, ele saca... Em vez de ele sacar em 3 dias, que cai... Eu saco em 30 minutos, né? Entendi. Ó, os caras tá salvando já no coração. Mas dá pra... Mas dá pra pegar pela... Pra sacar pela Coinbase mesmo. Demói 3 dias, né? Zero Flock. Eu tava vendo aqui, né? É igual pra hangar, matou os caras. Que acabou de salvar. O Flock é cair tudo lá. O Flock é inculado, cara. Pro céu. Verdade. Ninguém que eu aqui não. Tá nem lootado. Aqui eu falei demais. O Flock é aqui. Resurda que tem aqui. O Flock é entrado no chão. Com o resto... eu pego, eu pego, vou pegar uma caça aqui, ó a barrit aqui no chão, que porra é essa? Será que alguém dropou a carga hita no chão também? Deve ter dropado essa mula burra! Alpi, cara, que porra é essa viado? Quero brincar na cara aí, cadê? Bora ele matar o cara de hangar? É Angar Angar Tá vindo de bocão Tá vindo em nós, ele acha que ele é bom, ele Se ele for bom A gente é melhor Se ele for melhor Nunca vai ser Eu quero que vai dar conta Se não me engano, não é mais ele não Tá pra vocês adiantar, eu que tô marcado, vocês não tão Tá bem no meio Eu acho, o bagulho é em cima da casa Nossa, aqui no meio Pela esquina Ele tá parindo da casa Você tá aí pela ponta Chega direto ou atrás? Chega direto logo? Chega na casa aqui em 300 Ele tá dentro da casa Ele tá ali, né? Jogando você hoje C60, C60 Um tiro Dei 50 nele Ele só tá tisuia Tá solo, viado Falei que ia avançar direita Ali é esquerda Mas você é esquerda, viado Tá mostrando Me ajuda, viado Olha aí, viado Quer puxar o primeiro rush, viado? Dois e kit, se alguém tiver Eu tenho aqui, eu vou dropar Tropei Alguém tá com o loja de portátil? Não A minha tá bugada Parece que eu não mata Joga na esse cara aqui da casa aqui, não dá não? Novo? Volta rodando esquerda Não dá, não dá Vai cair pra ele Vou botar salvar Para a mira e pra eles aí Eles não sabem se tá meio Bora, bora, bora Tem um rodando esquerda Botar muro Ele tá girando, tá indo embora Vem cá, Fudy, vem cá, vem cá Vamos matar ele, vem cá Ele vai botar a cara aqui Olha o cara lá, passando aberto Vai tomar dele, vai tomar dele Continua vindo Minus cem Minus cem no suporte Ali, tá do outro lado aqui, tá do outro lado É só um? Não, não sei Deu pra negativar aqui ainda mais Tá vendo, tá vendo? Aí, abriu Dá batalha, já abriu DT Boa 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 Ó o cara, passou girando Tá aqui na frente, ó Calma aí, troquei de arma Ele tá tomando a hora dos caras Tá tomando a hora dos outros Boa Morto Tem mais? Modilar de 395 Galpão lá Joga pra dentro da represa Tomou costa Vou reviver Salve aí É dois, é dois Tô aqui azar, tô dando agora pro diário, mano Tô amassando Eu sou um azar Você no outro Tá roxando Você Tem dois em mim, dois em mim Tem 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 um cara aqui comigo, aqui em hangar, vai descontar em nada Deu te dois Vou quebrar o gelo aqui na minha frente Na minha frente tem, ó Cheguei Menos em um Tão dois aqui, velho Ah, mano, eu caí, velho Ganho essa troca, rapaziada Ah, deixa eu... Tá, deixa eu... Ele tem carga? Comigo, comigo Você ganha, Fudge Menos em? Tão de vida Boa Cortate, alguém já ou não? Eu, só vi, só vi, só vi Pera, vou cair no meu loot, rapidão Se eu humilhei, eu sou o cara que puxou em mim, viado Humilhou mesmo, tô esperando ele abrir mira Fala pra você, ele tá tocando o gel pra mim Caramba, velho Tem carga aí, tem carga no loot aí, se ninguém tiver Eu peguei, eu peguei Boa Tem outra carga aqui Vai pegar ou é o GB? Ou era a sua? Vai pegar ou é o GB? O quê? Carga? Eu me lootei aí, seus viada Eu peguei Oh, vou dropar... Vou pegar minilz aqui Dropei anti-matéria aqui E bala Isso que não era meu loot Eu também tenho minilz Seu loot é barret e bagulho Mas sem moeda eu compro Oh, vou dropar granada aqui Pega aqui Uma granada aqui Eu tenho engrossador aqui também Dropei Quer moeda? Eu tenho no 800 Dropa sempre, não vou pra apertar Também, velho Dropa De reparador Minha capacita é mim e ato Vamos jogar ali, vamos jogar ali no Mandrako A gente tá aqui, Mandrako Calma, eu vou pegar a luz Não, não Agora eu vou usar azar aqui A bolagem é portátil, deixa eu pegar isso Eu tenho a minha ainda Eu tô com vocês, mano Tá Eu tenho a minha, mano Quem quiser, salvou Eu não salvei ainda, portátil Eu salvei Eu também Ah, então falta o C Drop as moedas pra ele ficar coitando Mas acho que não me dá mais É, pera, não me dá mais Vamos subir, eu morro aqui Fui esquerda Tá geral? Ficou roxo ali, mas estamos sem moeda Ó o cara, ó o cara ali, ó o cara ali No barracão, direção do barracão Vendo reto, é nóis Eu consigo deitar, agora não consigo Eu tô com o TP, eu tô com o TP Ah, mano, ele devia ter tirado Ah, ele cara, me dá ver Tem, 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 tem Tem, tem, tem Falei, Falei Tem meia hora com a mira na cabeça do cara Ele não quis matar, velho Tem cara no mundo, tem cara lá Ó, me salve, tô cover Aquela do Elton Parada, tá no meio da aberta O cara me deu crap Ó, vou tacar a porta no pé dele, viu? Não vai então que eu vou cruzar nessa pedra, então Quatro aqui, quatro aqui o primeiro Pode ir, pode ir É três Tá, mano, tô pegando aí Tá, joga pra cá, joga pra cá Vem cá, vem cá, vem cá Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Tem boba, tem boba Joga boba, joga boba Joga boba, joga boba, joga boba de fumaça Boba, Boba verde, Boba verde Cava, fudeu os caras ali lá Menos 51 Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Rilando, rilando Quebrando o gero, quebrando o gero ali 51 Vai dentro de um Antimatéria, antimatéria Menos 52 Tá, tá, tá Colala lá, colala lá, colala lá Vem, vem, GB, vem, GB Tomei, tomei, não sei de onde Voltei, voltei Puxou Mano, carga não, carga não, carga não Tá sem colete esse, tá sem colete Boa, velho Clica Ah, tomei, costa Loginha, loginha, portátil Loginha, loginha Tem gel, tem gel, 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 GB Porra, GB Tem gel, velho Tem gel Ah, mas Mas o que, se não tinha gel Ah, viado Isso Volta moeda, cara Já tem encostado no gelo Salvado no encostado Alguma coisa, sei lá Tá bom Como que não vai perder essa troca, rapaziada? Tinha cara na lojinha Finaliza os caras Ah, tá Também não sei quando vai perder Calma, já volto Eu vou parar pra salvar, tomei, costa Olha o cara lá lá em cima Deus tem, eu vi, eu vi, eu vi Te viu Já te viu também, não Não viu não Tem um outro na direita de viola Deita ele, deita ele Calma aí Eu tenho ali, outro na direita Deita ele Não, não, aquele não, aquele não É outro, Deus diminuiu não? Não tá ficando vermelho? Jogo pra esquerda, joga pra esquerda Deita ele, negativa da esquerda Não, não, não full, não full Só passa negativa ele, a direita Aham Aí você vai encontrar com o squad que matou nós Isso eu sei ver Caralho, minha pica Deita aí Vou entrar na casa aérea Vou comprar kit Verdade, tá com a mandrako aí Uma zaca toda aí Olha o cara lá no morro Você viu, né? Vi Também tem um pingo aí do seu lado Já, eu quero estar tudo em kit Tá bom, tá bom Cara, eu preciso comprar bala, viado Tá sem bala, viado Eu tô dando só azar nessa merda aqui Tava matando um monte Caraca, o time tá dando zica em mim Tá na lojinha Tá na lojinha Aham Tá aí, tá indo na call, caraca Tá na lojinha Caraca Tem um pingo também do lado da lojinha Eu ganhei pra antena aí, viado Vai de boca ou não Pra mim nem tá aparecendo as pincas no mapa No mapa não pra mim também não É, salve e joga na... E volta pra aquela antena lá, acaba Eu tô primeiro Puta que pariu Eu salvou logo o pior Pudeu o batalhão Tem cara na antena aqui, ó Embaixo de mim Mano, é um solo Eu vou arriscar aqui, velho É um solo comigo aqui Eu vou arriscar Mas sai fora daqui, vai Vai machucar muito Boa Minha não sei comigo Tem cara, tem cara aí nesse... Você viu, né, cara, velho Fui, mira, mira, põe e fude, põe, mira, põe e fude Ah, viado Deixa eu atirar Devia ter jogado a prisão do Cava Tá bom Tá pro reto Tá Nosquei Deixa a Camila responder Hum, p'nei P'nei, não tá atirando Poxa, posta Não atirou Não são fácil esses caras, velho Vai ganhar O que que é? O cara vai ganhar, os caras tem 20kg Não, jogou, jogou agora Ai, que merda, velho Nada dá certo Nada dá certo Meu Deus, viado Perdei pro time de PH, viado Que isso, viado Pô, como é que não morrer naquela troca, viado Vai tomar no cu, mano Nossa, você tinha que ter encostado Às vezes tem que valorizar mais o GB Dá pra ter salvado ali, viado Taca o pet, taca tudo certo, aí, fude Tô Caralho, viado Já vou rodar o mijão Se não tivesse mal aquele tapa de carapina ali Dá pra ter jogado no cara de baixo Meio todo mundo lá embaixo Você jogou, tio, que botava pra salvar você Então, se não tivesse caído ali, era boa Mas nesse não, eu tomei Caso do caralho, no minuto 33 Lá mesmo Filho da porra Deixa eu pegar uma arma aqui no... Essa porra dessa... Eita Bebeu o mundo giram assim, umas foi Boa da horinha essa música desse cara lá Ó, tem 51 Peguei aqui Matéria aqui, nossa Menos 52 Já nem onde que eu tomei essa bala Ah, o suporte reviveu No meu futuro Não, foi dele não Oxi Caralho, de onde que eu tomei essa bala? O que é isso, gente? É, ainda pique sem. Eita porra, bugou meu mouse, velho, tá porra, ah, eu tava pirando o mouse, deu uma bugada aqui agora, que que é isso? Tá com o demônio? Sai. Cadê eu? Daqui a pouco eu pegava pra postar também lá no Instagram, no YouTube também eu colocava. Aí lá eu tinha campeonato. Amei que vai vazar coisa. E o mouse foi... Deu a hora, olha o cara. Impressa, filho da puta. Quando cai da loja, em nenhum momento eu troco e ele abriu, viado. Só na hora que eu fui salvar. Faltou o horário então. Tchau. 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 caraca o fuzileiro naval ai cara vai de fuzil nelas os caras ta matando já mataram em 5 casa branca vamo lá vamo lá tem que matar esses caras senão não vai da liga bora bora casa branca ô GB você não ouviu não tem um pai porra a arma e fui pra cá tem mais ai mato negativo já matei não se é muito ruim cê perdeu pro guu cai daí cai dos caras cada branco tem 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 cada branco tem Tem report que tem, report tá solo viado, a boné matou ele Tem mais um, granada Tem 2 em cima da casa Finalizei, finalizei a casa branca Tem mais um ali, finaliza lá o Fudge Já finalizou, boa, nice Morreu Ah, eu não vou parar na mira não, vamos ruxar viado Mas é boa E parar a mira é puta, mas é vagabunda, entendeu rapaz Lá ele Pela sua boca, eu sou desgraçado, é vagabunda Frugitudo, rapaz Quem, 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 quem Te comem sou eu Filho da puta, já compra a caça Vamo merendar os caras viado Vamo merendar os caras viado Vamo na vergui que te comem Mas cê tá merbo ali, os caras tem o merbo Vou pegar a caça aqui gay Alguém para a mira aqui comigo né Não, eu não sou vagabunda Vou acampar a carapina também Vou pegar a água Olha lá, olha lá, tá vendo o cara aí, tá trolando já Eu peguei a água nem visando, tá ligado Pode Pode isso Arnaldo Não pode Arnaldo É Gilberto velho Nossa, só em central velho É aqui ó, tem um carrinho aqui ó Tem um carrinho aqui ó Vou pegar carro Vou pegar carro Cês têm que ir do lado diferente de mim né Porque eu tô marcado Tem que se foda Esse cara quer eles paraquedos lá que tô velho Calma, calma, espereu Tem mim velho, é isso Já pega a Tirolesa e o resto Vai ter uma Drácula Bate 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 que o cara vai quer ver Um só Eu vou usar Tirolesa mesmo Ah meu Deus do céu Bota uma seca na p... Tirolesa ali ó Pega vocês primeiro né, que se eu pegar ali vai ver que eu peguei Ficou na ponte velho Esse rapaziada mal voltou né Tirolesa já é suicídio já Tá na frente dos caras Tem eu e Thresh aqui Thresh e eu Os homens da mira o Thresh Pode vim, pode vim Ixi, aonde que eu fico com o braço ali ó GB Ué? Aonde que eu fico com o braço ali ó CF desce, pulando, pulando que você cai Ah tá agora na minha roda já Tô colando aí já, não morre Aqui É um solo Tão trocando aqui ó Mas tem cara dando o corpo pra ele no fundo Cara dando o corpo pra ele Tem que agilizar aí Subiu Deitei Boa Finaliza já Deitei, tem cara em cima Tem cara em cima Pelo que eu vi Eleitou o cara daqui? Do muro? Não Deitei, deitei, deitei de cima Tem embaixo, tem embaixo Mais um em cima, mais um em cima Tá aqui comigo Derrubou comigo Botar o volume aqui lá então O último tava em cima O último tava em cima Sobe, sobe, sobe Tô indo Pegou carro, pegou carro pra vazar Eu acho Pegou Pegou Tá aqui Agora era ele Ah, jogou negativo pro outro lado velho Ele é da puta do caralho Ele não consegue pago Ele não consegue pago Ele não consegue pago com o carro Mas ele vai passar ali na negativa Dá nem pra ver o carro Ele tá na direita Ele tá na direita Ele tá correndo marcado lá Marcado lá Ele tá indo ponte e no ponte Não deixa Pera ele tá no carro ainda? Tá no carro? Tá Só rush atrás, vai atrás, vai atrás Não deixa fuga É, deu isso comigo Deu isso comigo É, fuga Ai meu carro foi pago Fuga Derrubei um Derrubei o piloto Fica pra no outro Eu tento, eu tento, eu tento Quebrei Matei Boa Volta, volta Volta pra lá Tô de chão O cara achou que era o Brian O'Connor Eu tenho uma granada aqui Tá dando uma volta no mapa Esse cara é louco O que é isso, velho? O que é isso aí? Camila Beto É, a Camila tá puxando o crowd É, a Camila tá puxando o crowd Vamos pra cá isso aqui já, pô Que é nosso Tchau Calma, calma Calma, calma Codinha roxa aqui, eu gostei de ter minhas moedas, velho Mas é foda, velho Tem um cara, tem um cara Tem um cara Preciso de uma up aqui, três moedas Vou comprar carga Tá, achei um monte de moedas ali, relaxou Então deixa uma up pra mim na loja Meu Deus do céu, velho Vou pegar carga pra mim também O que que tá havendo nesse Discord, galera? Discord tá louco Com 17 inalador, velho 8 kit, o que que pode dar errada? Um inalador só Você caiu logo de começo Não se pode dar errado Compre a casa e alguém já Vamos merendar os caras, velho Compre a carga isso aqui Compre lá, vou comprar bala aqui Eu vou dropar Nem tem como comprar pra carrega Vou dropar A bomba Pega a bomba aqui, na loja Na loja Vou cobrar a... Tem que pegar na loja normal Tá, eu tô sem moedas pra comprar Ah, eu compro Eu compro Tô tendo sem, bora Imagina que eu tô safe O que que ganha? Tá já? Três, seis, nove Falta onze Porra, dá pra matar o mapa tudo, velho Vai rádio Não dava compro Oxe Tava bugado, eu comprei E eu desbugo Beleza Ficou pôr no drop na direita ali, ó Acabou de pau Vamos lá Direita ou marcado? Direita Em cima do morro Eu vou pau o drop Sete cara, viado Que porra é essa, viado? Portal, portal, portal Não tem Eu tenho Tem que encostar É o cara negativo também Encostei, galera Que iremos Tem cara, muito cara aqui dentro Daqui Dá um pouco aí Tem que cair da... DT1, DT1, DT1 Finaliza Tem cara em cima Tem cara a esquerda DT, 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 DT lá O cara ruim O jogo pra casa do Harry Potter, viu? Tô, 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 tô jogando aqui Fui W Fui W Fui W, jogando Vem comigo aí Tem cara Harry Potter Vem presa aqui comigo Vem presa aqui comigo Vem presa aqui Tá salvando aqui comigo Cair em cima da mão Cara em cima da mão Ah viado, eu caí pra... Voltei pra onde, viado? Nossa viado, tô um tiro Tô um tiro, tô um tiro Tô um tiro Tê gelo, gelo Alguém atrás, atrás Eu não vi, velho Chegou muito squad Tá aqui dentro, tá aqui dentro o cara Vem Pulou Dá pra voltar em mim algum Se você pudesse Ah, velho Tem como não Não tem que rodar, velho Meu pé Tô rilando, tô rilando Ah, eu podia ter caído não Mais um chegando aqui por cima Mas porra, viado Eu deitei em 1 Era 2 e 1 ai Se achara o cara reviveu O cara levantou E me deitou ainda Lógio portátil tem como? Não tem Tem pode ser dentro de moedio, viado Se juntar dá Se juntar dá Com, compra, compra Com, compra rápido Com, compra rápido Com, compra rápido Com, compra até com gilo Boa, cai pra salvar, viado Aonde você vai salvar Deixe pra trás Deixe pra trás Eu fiquei de baixo pra trás Quebra o meu colete Puxou Tem 150 Ah vai tomar no cu mano Meu deus cara lá em cima ainda Que porra é essa Tem que ter squad aqui Você morreu pra onde cara Cima do morro Tinha que ter tacado, você não pode ficar com aparadão no aberto não Taca gelo Atrás da árvore, na hora que eu strifei pra dar tiro O cara me matou Fica aí Fica aí Você ganha dele, vai nele, vai nele, deixa ele lá não Tô sem dash Tem mini-user viu viado Outros caras lá que mataram ele É deitado, deitado Ela não sabe de você Sabe Fica aí, fica aí Ó você deita ele, tá bem de bocão, deita ele viado Vai nele Ele tá avançando porra Ele tá em cima de colete 1 E sem capa A granada Finalizo É ainda Pega a G 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 Caralho Pega a G 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 O que é que tu anda no negão? Deixa eu baixar esse pack de sensibilidade aqui do maluco Meu deus O cara humilhou o faroff e o PH Quem que fez o que? O que deu ai? O cara humilhou o PH e o faroff Matou os dois viado, os dois acharam só Ele pegou e deu uma D-OP, puxou a CAG e matou o outro Normal isso ai Eu peguei Eu peguei Meu deus Agora é fácil, eu já tava com 11 kills, eu tava com 9 rapaziada Que isso Eu peguei Eu peguei Na pipoca em endgame Não é essa de sensi aqui Pega, o cara botou 3 sensi Ô pai Cadê tu? Então Eu peguei Se eu não quiser Eu peguei Eu peguei Tem que Chegar E Apenas Há Você Essa é É o banco que tá tendo método lá. O que foi baixo? Na Play Store, pô. Ou na iOS. Não sei se o teu é iPhone ou Android. Play Store ou Play Store. É a mesma coisa. Será que eu tô com o banco logado aqui? Tô com o banco logado aqui ou tá com a minha? Qual é o nome? Coinbase. O que que eu faço nisso aqui? Você cria a conta daí? Tá tendo método, pô. Qual é o método? Dinheiro fácil. Se você compra 10 mil Bitcoin, vai ganhar as missões pra você sacar 240. Vou cocoar isso aqui, com certeza. Ô pai! Oi? Qual é o CPF mesmo? Meu Deus do céu, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tava traficando droga com ele. Ô, seu pai trafica também? Meu pai trafica droga junto comigo, pô, louco. Eu tô em live. Ah, foi mal. Que live que é a sua? É o nome do meu nick, literalmente. Hã? É o meu nick, literalmente. Vamos ver. 7, pude? Uhum. Ah, mano. Como vocês descem aqui, não precisa nem de inimigo. Caraca, eu tomo um monte de banho então já, velho. Nada? Tá, jogando o Bobo Oxi, treinamento, ele é bom. Você é bonitão, hein, mano. Só que pegar pra te macetar, hein. Vai lá, ele. Vai macetar você. É, ele é bonito, ele é o Cavazão. Ah, metei a cesta afinando mais. Não gostei, vou botar pra que tava. Vem a Cavazão, hein. Eu fiz mais bonita, eu ainda tenho que macetar. Tá certo. Vai dar uma história do sexo masculino. Meu Deus, Jado, o que é isso, JB? Só falando merda, cara. Tá zoando, cara. Isso aqui, recuperei. Recuperei minhas contas abandonadas depois de dois anos. Bora ver. Como é que é o nome do vídeo? Recuperei minhas contas abandonadas depois de dois anos. Conta do que? De Filipe? Hã? Primeira conta, vamos ver. Que burocracia pra alugar na conta do banco, rapaziada. Não estamos valendo nem a nada. Eu sei que eu vou entrar pra tu. Oi? Eu sei que eu vou entrar pra tu. Meu louco. Você acha que eu vou roubar? Não. Eu acho que você vai comprar droga. Eu vou comprar a sua mãe. Pai, deixa eu operizar aqui. Ok. Depois de lá, tu controla esse negócio que tá mostrando. Eu sou do que ele, chico. Vai ter aqui, olha. Passa aí, tem 100? É, já vai sair. Eu vou dar gol... 9 is, né? Vai ter carro. Mostra a sua conta aí, carro. Pode ver se a sua conta é mais rara que essa conta aqui. Eu nem se eloguei na minha conta decorada. Eu ganhei do Krawl. Hã? A Bru Bru, que panelou nós do treino de hoje. Caralho, filho. A Diana que tá doida lá. É, Bru. Eu acho que ele não foi pra lá. A culpa não foi minha não, tá ligado? O gol era pra ser 6 e 20, tá ligado? Eu mandei o bagulho pra vocês, era 6 e 17. Mano, o nome da sala era gol 6 e 14. Não, tava mensagem no grupo que era 6 e 20. Eu acho que ele tá panelado. Não, cê acha? Eu tenho certeza. Ele tá te amordando. Ô, louco, Bruno. Não tá valendo nada, é? Vai lá, pô. Vai lá, pô. Chega, mano. É pra vocês. Vai continuar sendo panelado do mesmo jeito. Ah, então você confirma que ele não foi panelado. Não, eu tô falando no geral. Se ela quiser botar o Steam dela lá, ela vai botar mobile pra jogar e não vai botar vocês. É, não é, Kava? É mesmo? Hum. Nós, nós que era lifeline de amador, colocavamos nós dos 39p, só porque meu time não pagava. É, né? O que vocês estavam jogando aí? Tô perdendo treino. Tô perdendo treino. Porra não, cara. Ai, falou no game. Tampou não veio ruim. Você virou ator ou RGB? Oi? Você virou ator? Hã? Ah, tô por... É, fala. Se você for por no game, eu preciso virar ator. Ah, direito. Tô comendo você, filho da mãe. Delícia. Nossa, faz uma boca também. Para com isso. Não é delícia, não. Não é delícia, não. Ai, foda. Contratar um negão, vai. Você vai ver o que que é delícia pra você. Não, não. Dá pra fazer. Se for um moreno, eu até sei que mais negão, não. Eu... Bora. Racismo. Que bom, pô. Que bom, pô. Que bom, pô. Que bom, pô. Pô, pô. Palme inteira, né? Foda. Você quer um palme inteira? Tá em leve, cê tá ligado, né? Que pô, né? Para que tá em leve, tá ligado? Tem que ser doente. Não é palmito, pô. Palmito é branco. Cadê? Cadê a ideia senha do diário? Mano, olha o tiro que é. O cara embaixo de mim, velho. É só dar um tuque na ele. E o tiro não acerta. É foda, tá fazendo leve onde? Yotoba. Ei, tô morrendo aqui. Eu acho que só hoje eles já tomam uns 15 strike, 200 ban e meio quilo de... Nada, o YouTube tá nem aí pro meu canal. Nem eu tô. Mas é foda esses bagulhos, mas é foda esses bagulhos do YouTube, né? Como é que ele ligar pro canal? Mas também foda. Eu tô falando muito de merda, então. Como é que ele ligar pro canal? Não que eu não recomenda? É que eu parei fazer nele. Antigamente fazia live, eu parei fazer live. Aí eu voltei. Vou fazer live também, acho. Amanhã eu vou abrir o live. Eu tenho zero foco. Aham. Eu vou lá então, na minha live. Eu vou dar DM só pra homer, né? Que mulher não merece DM. Prazer, Bruno. Bruno? Mais uma CDM. Mais um... Manager Bruno. Ainda tô. Essa cachorra tá transando pro próprio bicho, cara. Que que é isso? Caralho, ela tá toda... Ela tá tipo de... Pra cima. Com a perna pra cima toda aberta aqui. Tá bufana. A pessoa tá cansada. Eita que como que é o... O janete foi boa pra ela. Antes não é, né? Uns minutos atrás, eu acho. Ui? Que que é isso? Cachorra. Caralho. É tão bom jogar sem PH, hein, mano. Tá louco? Tô até amassando. Aí já é maldade que a criança lembrou. Não, eu sou de nada. Sabe sim que você era filha dele? Você era mãe dele? Você falava? Filha dele. Falava. Falava, meu bebezinho, meu bebezinho, ó. Não. Assim, eu não falava não. Só falava que era meu filho. Falava assim, é meu fi... É. Me saiu da sua raóia, malada, que era o CCD, hein. Passei a pluma, já. Dota aquela criança ali é putarinha, hein. A mulher adotar o carro aí, ó. Ah, pior. Ai, vai adotar. Fala, filho da puta. É daquela foto que o Krokfondão foi muito fio. Pegou no ângulo mesmo, ó. Filho da puta. O que? É aquela foto lá que o Krokfondão mandou. No grupo lá, aquele, todo acabadão, já. Ah, sim. É a pior, viado. Não sei como é que ficou aquele jeito, viado. Minha cara nem daquele jeito de lado. Sei lá, o Krokfondão fez milagre, viado. Vai saber? Não, eu achei que ele tava gravando o vídeo, viado. Ele ficou uns dois minutos assistindo o celular, com a câmera na minha cara, viado. Depois de essa foto, ele tava gravando o vídeo, cara. Ele tava pegando mão. É, ele ficou tirando foto até achar uma benzoada. Que carapilha. Logo, uma vez, ele tomou um porre lá em casa. Foi tomar banho. O cara gravou ele pelado. Mais uma dessas que ele faça, né? A figurinha dele pelado e vou mandar no grupo. Isso aí vem, viado. Mais uma que ele faça, viado dessas. No grupo da puta. Tá vendo o teu vídeo e não pra lançar o figurinho? Ixi! Ixi! Não, não. Muito obrigado. Não, não. Já tá criando. Vai fazer figurinha aí. Igual a outra figurinha do grupo lá que tem, rodando. Ah, você quer ficar vendo o Chibaba, rapaziada? É, o que mais tem no meu privado é isso. Ah, valeu então, Indiana Johnson ou Júlio, sei lá como é que fala aqui, que tem muita foda no privado. Sei lá, minha califa. Nossa, chega a ser chato, cara, esses caras. O que foi que parei? Do nada, né? Eles mandam assim, né? Porra. Toma uma foto aí pra você de presente. Mandar nem bom dia, cara. E manda uma trolla. Nossa. É um cara pra mandar um bom dia pra você, então. Vai lá, Fih. Vai na fé. Ah, sei lá que você é o menos chato da calma. Tô brincando. Agora é... Não, o menos chato é um elogio, pô. Não, eu tô zoando, tô zoando. Cadê a ID? Cadê a ID, Cava? Cadê a ID, Cava? Para de esperar, Mobile. Não chegou ainda. Não, não, mano. Eu vou pegar sua mãe e vou bagaçar ela, viado. Tá porrada. Ela fez um filho muito filho da porra, mano. Eu falei de pegar um diário, mano. Ah, tua porra não aberta então, sua putinha. Vai, sua puto. Olha, não pode falar essas coisas, né? Sua P-U-T-A-I... Não. P-U-T-I-P-S-O-N-H-A. Puxa aí. Essa garota é de TI. É, sua garota é PT. Não, TI. É de programa, entendeu? TI aí, programa. Garota de TI. Ô, Cava, não passa logo a TI senha, mano. Nem saiu, viado. O que que eu passo no top 1, né? Ah, não. Olá, irmão. Eu sou da Indonésia. Eu sou da África. África. Toma. Buf. 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 Mano, eu acho que eu tô puxando errado a mira, porque eu tô dando peito, velho. Mira velha, mano. Eu tô puxando errado, velho. Eu tô dando peito. Eu também tô achando que tá puxando errado, eu tô muito ruim. Sei lá, tipo, eu não puxo desse jeito, velho. Eu puxo de um jeito melhor. Ué. É agora o diário ou calma? É. Ô, Gui, mandei o dinheiro alajado, aí cê vai lá no aplicativo, cê copia, ou copia e cola, cola no teu banco, ele vai aparecer pra cê colocar o valor. Cê coloca 10 lá, e daí me avisa. Olha que legal, ele farpa aí. Quem que te farpou? Um mobile aqui ruim. Matou eu no treinamento. No treinamento ficou com a câmera olhando pra cara dele. Oi, Fudge. Oi. Olha pra câmera aí, Fudge. Olha pra câmera aí, pode fazer figurinha. Já tem? Já tem? Olha a cara dele, é muito bom esse Fudge, viada. Olha, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir a lábita dele. Faz de novo, faz, Fudge. Deixa eu ver a cara da putinha. Olha ele olhando do ladinho ali, o GB. A carinha também é desse cara, mas o cara quer dar o Shibi pra nós. Ai. Será que você morreu aqui? É que nem o Crawford que usa a cadeira sem nada atrás pra costas costas? Não. Na minha é tem. O Crawford, na cadeira o Crawford só tem onde ele sentar, não tem onde apoiar as costas, viada. Eu tirei o... Hoje eu tirei o bagulho de botar o braço. Ele nem me se apoia na cadeira, você esqueceu, velho? Vê. Ah eu tô errando o Woody, j estou parecendo mobile. Aí, vc acaba para o Bruno do teutinho. Vc acaba para o Bruno do teu shot ainda? Vc acaba para o Bruno no seu shot aí. Alta Bruno. Vc acontece ele. Vc acabou com seus pais dela, lá os pais dela separou, hein, mano. Não, essa é a história, é uma longa história, véi. Ah, e ele? De longo é só outra coisa por aqui, né? É, aqui é só o rolê entrando. Ixi! Mano, é em mim não, tá? Ah, tá? As pessoas aí. Entendeu. Ah, mano, com essa ideia que não dá nem, eu vou estar de jogar, olha o que eu jogo. Toma, capa, gira agachando. Ele fala que ele tá em live, ele tá em live dele, da hora que nós começamos a jogar e nós xingando tudo aqui. Eita, 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 olha o 360 perfeito dele. Capa! Cadê? Que CPT, véio! Capa! Gira agachando. Caralho, gira agachando aqui, foi mídia, tá? Você baixa muito o pacote, né? Eu? Ah, ah. Eu abaixo minha roupa e pego uma sopinha. Ô, fujo, tem uma saqueira brava de lixo, viado. Foi, eu tô ruim mesmo, hein? Pior que lixo. Não tô falando, jogo. Puxei de embala! Buf! 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 Você botou de melhor amigo na lista? Vou ter que botar de melhor amigo, sou o seu melhor amigo, tá ligado? E eu? Não, sua puta, sua mãe. É qual que eu coloquei? Você, tá você e o Marquinhos? É que desmude? Duvido, só acredito, véio. Quanto que você me paga se tiver? Ele mudando agora. Pagou. Você paga uma comida, esquece. Tá, começou de viadagem, né, viado? Por que que tu é gay desse jeito, viado? Ah, perdi com você, o croque. Que cara menos hétero, viado. Nossa, eu sou mais hétero da calma. É sim, mas hétero de trás e pra frente. Ah, mano, cadê o diário desgramado? Não saiu o ID ainda, pô. É atrasado essa merda. Mas por que que não saiu o ID ainda? O ID é sair pra não entrar com o do... Tipo assim, dagou 9 e 10. Cadê? Mostra aí, cara. Mostra aí que eu sou o seu melhor amigo. É dagou 9 e 10. Ah? Então o ID vai sair da 9 horas. Doi treinamento? Mano, você tem que quitar por causa de mim, cara. Eu sou o seu melhor amigo do Free Fire. Estou carregando minha tela. Olha o meu jogo, deu um 30 mil reais. Caramba, meu PC morreu, tropa. Véido, morreu mesmo. Estava tendo nem a tela para carregar. Morreu meu PC, tropa. Caralho, meu PC morreu, crachou. 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 Eu quero jogar um Minecraft depois, ou... Calma. Vamos lá. Se anima, cara. Claro. Bora foder o Minecraft. Ah, vai fazer uma construção maneira, fi. Ah, você sabe o que é? Só você clicar o botão direito e querer finalizar do mesmo jeito. Hum, não é fácil apertar aqui, nem aqui. Não, você apertar o botão direito e finalizar, velho. Mas não é fácil você fechar por... Assim. Sei lá, tá bugado essa porra. Não fecha, não é por causa. Olha isso, minha memória. Eu nem tô usando o PC direito, velho. Que isso. Também tá assim, achei por causa do Free Fire. O cara aqui todo treinamento só pra não morrer pra mim. Pelo amor de Deus. Isso acontece com as partidas normalmente. É tão ruim você morrer pra mim, velho? É. Brincando. Ai! Quem é que essa vagabunda aí na tela? Máquina de... O Chasson Man. E aquela lá que... Deixa eu ver uma cena que eu lembro. Que ela... Ela deixa o cara... Ela deixa o cara pegar no peito dela? É mesmo. Ah! Por que eu não disse o anime? Que é só o Man. Bora ver depois. Bora. É que ela dá um cagão, né? Ele fala que ferda do caralho. Não, não é isso não. Mas tá saindo fora do contexto. Ah, sim. É com outra mulher lá. Aham. Mas tá saindo fora do contexto aqui, velho. Rapaz, tá todo mundo caga, tá? Tem um orifício anal que sai com bostinha sem. Rapaz. Mas o contexto que você tava falando antes, tá meio estranho. Que? Nada. Aqui ó a sua saqueira de lixo. Deixa eu pegar na... Aí meu nome. Nada não. Espera aí. Uma altura bem gostoso então. Mas o que você botar? É o Ted. É o Ted, aham. Eu tô vendo seus amigos. Tem que botar... Teu muita! A cara de sequência. Tu viu a cara dele na câmera ontem, velho. Thomas? O Ted é feio, hein? O Thomas é o Ted, aham. Então Thomas. É, foi para porra. Thomas e seus amigos. Feio? Feio é apelido pra calar desgrava. Ele é parecido, o Krawk? Ele parece a Bruna. Tá vendo que é verdade? Trash tá na calma ou Trash vazou esse cornu? Sei lá, Fih. Eu faço EGF. Qual que é o nome do anime aqui? Deixa eu ver dentro da ponte, ó. Mas você tinha falado que você tinha pegado até os 9. Então acho que ele nem permite limpar não, hein? Qual que é o nome aqui, Kawa? Jason Man. Tem o quê? Tem som. Jason. É com CH. Como é que vocês queriam essa porra? Jason? A, A, B. H, A. Esse nome aqui, esse... S, P, Y, Family. Esse anime aqui, ó. É... É... É daora. Spice's Family. A segunda temporada assiste não, mas a primeira é daorinha até. Esse anime tem esse nome tudo de doente. Qual... Como é que faz? Como é que coisa é? Jason? Deixa eu ver aqui, Jason. A história desse Spice's Family é o quê? A mulher é espiã... E o cara é... Caça-espiã. Entregado? Não. É isso aí. Não. A mulher é assassina e o cara é espião. Isso. Pô, do que você tá falando, velho? Do Spice's Family. Ah, que me dá a bota. É daora. Aí a menininha, ela consegue o pensamento. Puxei meu... Nossa, agora eu puxei, velho. Puxei e doeu. Me chocou. Tira a pala da banda. Nossa, quando meus bagos tava pra fora, eu arrastei meus bagos na cadeira e doeu. Ah, tô lagado. Os bagos tava pra fora? Tava, rapaz. Eu tenho só uma canção. Você quer ver? Não. O quê? É legal ficar vendo o ovo. Eu tenho os meus pra ver já, pô. Não tem nada. Saqueira aí só... Como tá só o saco, só foi. Quer ver? Tá só a pele, só tá só a pele. Quer ver? Mostra que eu te mostro também, senhor Otário. Eu não quero ver o teu, não. Então eu não quero ver você também, não. Ah, tá doendo meu ovo agora. Por que que eu tenho que ser homem e querer ser mulher? Vou fazer a troca com alguém, velho. Vou fazer a troca com a troca. Tá vendo? Eu tinha visto um filme que era esse bagulho. Que uma mulher e um cara entrava na... Na moita. Aí os cara meio que trancava de corpo. O cara virava mulher e a mulher virava o cara. Traz o seu da cal ou não? Você vai responder a pergunta? Ele tá aqui. Eu não posso dar da ot tab. Só dar ot tab e meu jogo bug. Eu tenho que ficar relogando. Merda. Ele tá aí na cal. Não tá ou não? Cadê? Ai, cadê o dinheiro que você falou que pegou, cara? Meu Deus do céu. Já estão me irritando contigo, mano. Tchau, passei dessa bosta agora. Agora que passei. Eu sou muito bom! Meu pau... Esse bloodluck que é da hora? É. Ah, eu estou ligado em qual que é. Eu nunca assisti. Mas é da hora, é da hora. Tipo assim, os cara não tem poder. Porém, é mesmo que eles não tem poder, o anime faz eles ter poder. E Hellsing, Hellsing. Nunca ouviu falar. Você não é o de vampiro não, né? Não é o de ar eu vou. É do Alucard, cara. É, já sei. É bem isso mesmo. Que bom pra porra. Esse aqui tem que ter premio acronto. Deixa eu ver se eu tenho. Tem que ver aqui. Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche Toura, Marquillari. Eu tô com os ovos do N, me ajuda, velho. Ele ajuda pro iFood, que é gay. Qual? Qual que é o diário que você pegou, Cabo? É RV, velho. Se eu teria não tinha vaga por agora, e o do Zé começa 9, velho. 10, quer dizer, sei lá que hora começa. Ei. Deixa eu ver aqui a conta. Só daqui, cachorro, sua puta. Ah, eu tenho a conta. Olha lá. Haha, eu tenho a S virada. Ali vai ter alguma coisa. Vai, tu dispensa a ID. Se eu não chegar contra. Velho, você vai no aplicativo, procura o Bitcoin lá perto de cima e compra. Eu não matei eu, Ferrari. Se tu matei eu, Ferrari. Acabamos de mal com você. Ah, mesmo. Agora eu tenho a conta dessa vagabunda aqui. Tá comendo a Bui lá na primeira agora, velho. Chapocha ainda vai mamar. Vou jogar rushão, velho. Diário. Será rushar junto? Acho que até eu vou colocar personagens de rush. Foda-se. Tô brincando. Tira de granadeira então. Vai? Sela. Não brinca uma coisa dessa não. De granadeira? Você já tá jogando de granadeira, né mula? Não, eu falei, eu ia atirar. Eu ia botar a Hayat. Ah, eu já o ID em cima? Não. Eu ia mandar agora o time. Eu ia botar a Hayat. Só o baobal no peito, filho. Crunch, ó. Ganhar não quer soltar o ID pros cria. Na pior fase. Ah, entendi tropa. Quando eu não mato ainda dá buiá. Oi? Quando eu não mato ainda dá buiá. É. Não, peraí, esse que eu não matei não é morreu. Top 10 ainda. Hmm. Também não é perder a troca ganha. Ah, não. Foi difícil esquecer a água tirada. Deixa eu ver a tola aqui de quem. Quem entrou na call? Amor é mentira. É MRD. Babu me chamou, vou completar o diário aqui pra ele. Vou ter que jogar. Babu te chamou, quem que é Babu? Quem que é Babu? Babu é o... Quem que é Babu na fila do pão, primeiramente? Ele te chamou? Uhum. Fala pra ele que não vai rolar. Acho que não é ele não. Acho que é o... Mostra aqui o que você tem na lista. Mostra aqui o que você tem na lista. Você tem o Ed? Quem que é o Itachi? É Ed, Babu e Itachi é da minha antiga line. Você ia mamar ele? Não. Ah, vai. Oi? Eu já matei muito o Babu, velho. Babu é meu par. O Mega Dragon tirou eu, ele falou que foi sem querer ainda. Abre a tela. Tá bugado a transmissão. Olha o cara, eu coloquei de melhor amigo. Coloquei de melhor amigo. Vou te cheirar até a minha laga, seu otário. Oi? Meu ovo, mano. Ah, bota essa aí com o melhor amigo? Qual for? Ah, a light saiu. A light saiu. A light saiu nunca dessa bosta, velho, né? Porra, tomar no cu, velho. Bora ver se a NMD pôs de cá, velho. Bora. Pô, tá vendo essa daqui com a minha mulher? Minha mulher me largou pra tomar banho. Meu cu. Pelo menos alguém tem que tomar banho na relação, né? Aham, tem que ser ela que eu não tomo. Parece um leitão. O MD parece um leitão, velho. Não é que eu pareço um leitão. Porra, mas eu tô me assistindo no leitão agora. Fui comer... Pedir um lanche. Pedir dois bagulhos. Com dois bagulhos. Eu fiquei, porra, empasinado, tá ligado? Fiquei de bagulho na boca. Ah, eu tenho o Lodge Jaya adicionado. Nem sabia. É Lodge Jorda. Lodge Jorda? Você tá adicionado? Não, Jaya. Eu não sabia que eu tinha um Jaya, não. Deixa eu ver aí na live. Ah, o cara tem as pessoas adicionadas e não sabe, velho. Cadê? Deixa eu ver, Lodge Jaya. Você tá em live? Tô. Sete iFood. Ah, viado. Ah, você falou do Tomina? Diana. Por que ele colocou a Diana? Sabe aquela Diana que eu conheço? Quem colocou a Diana? A do... Do Trane lá, velho. Aquela Diana X lá que pegar. Eu conheço ela. XB, iFood... Cadê o Trane? Ele notou que o nome é Jaya, né? Ela era da minha... Ela era a manager da minha line. Trash! Eu conheço ela também. Bem. É a Adriana. Sim, Adriana e Diana. Eu esqueci. É a Adriana Cristina Belchior da Silva. Eu mando o Trash pro Trash, rapaziada. Ele tá aí, eu acho. Ah, tá. Tem o Belchior no nome, cara. Pra pro reto. O iFood é bonitinho, né, iFood? Eu? É. Se eu estiver indo da frente assim, eu te dou um beijo na tua boca. Eu falei a mesma coisa que a minha vontade, mas a vontade de comer ele, velho. Que? Não, comer não. Comer não, cara. Tamo live, cara. Olha a carinha safada que ele fez. 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 É o banquinho da mamãe. É o banquinho da mamãe. O banquinho da mamãe, ele. Ai, fude. Olha pra câmera. Olha aquele sorrisinho de quem? Não, não, não. Olha a sério. Olha a sério pra câmera. Olha a sério pra câmera. Que é palmione que é o ovo de espaço. Eu não tava olhando mesmo na hora que você falou? Pode voltar no live aí. Eu não tava te olhando. Olha a cara dele. A cara dele é fofinha. Eu não tava olhando. Que é palmione que é o ovo de espaço. Eu não tava olhando mesmo? Eu não tava olhando mesmo. Com a mãe. Olha o Luciano lá no slot 9. Luciano 2345. Se o nome da menina for Luci, o maluco deve ser o Ana. Então, e tu Ana? Imagina, velho. Irmão gêmeo. Luciano. Eu não jogava o time do Farofa, não? Foi o que o Farofa falou na live do... Mas apenas ia dar taca, né? Olha lá, tá lá. Olha lá, eles lá. Os set lá. Vamos jogar contra o... Eu não quero o Thomas e seus amiguinhos. Licença, gente. Vou fazer um pipi. Thomas e seus amiguinhos. Ele vai entender. Papo é do Thomas. O cara é o maior redondo. É igualzinho o... O Alota. Vou fazer um pipi. Pipi, pera. Depois de ter diário aqui, acabou, né? Uhum. Eu não sei. Deixa eu ver se o Frost não for jogar o outro. Eu tenho mais diário, pô. Eu vou me pegar pra jogar com as minhas, né? Vou botar aqui o Thomas e seus amiguinhos. Igual. As 10 eu vou ter diário pro Joel. Oi? Eu tenho diário pro Joel depois das 10. Quem? Eu. Deu. Quem deu? Você. Eu? Você deu. Quem? Olha lá, comadreiro. Olha lá, ele. Olha lá, esse. Abre aí, oi Food. Eu tô com um dos seus amigos. Ele tá na live. Pô, logo até lá. Fala até lá perto depois. Abre lá, Food. No teu navegador. Ô, Food. Eu. Olha o seu navegador, Thomas e seus amigos. Tá aqui já. Tá com o Delay na live. Eu quero, né? Aí é o Ted, ó. Esse é o Ted. Que falaram. Os caras... O que que falou, viado? O que que falou? O que que você acha que falou? Não sei, né? Foi o GB Mercader. Foi o quê, cara? Falei nada. O que que você acha que falou? O cara tá falando da Caís. Falei nada, não. Falei nada, não. Eu não lembro qual foi que você mostrou, não. Mas é esse aí, mesmo. Eu sou o azul. É bom que você saiu do azul mesmo. Eu sou o azul. Eu sou o azul. Eu sou o azul. Eu sou o azul, velho. Eu sou o azul. Eu sou o azul, velho. Por que ele sabe que ele é o azul, né? Ele deve ter pesquisado rapidão. Vira na live, po! Eu sou o azul. 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 nem pra mim tem um teclado que não tem isso de monitorou uma televisão 32 polegadas aqui hoje o barato que conta hoje vai tocar o teclado então quem trabalha mesmo só fica aí na pobreza e chupando o dedo achando que está por reto não é chupado de chupeta de pobre é difícil acho que eu não vou ver acho que tem um sarra na espanhola é feito é tão vindo spotify é ouvir spotify porra do caralho mesmo e olha para o cara que te comeu e aí é uma vogada ali para o cara que fica meu ah o que a gente pegou uma cadeirante eu pensei anão velho imagine parece tão da hora o que pela cadeira anã ela não precisa ficar de joelho porra e se me deixe ou uma ginástica uma bailarina imagine levantar a perna dela nossa é bom meu deus ai tu perde a linha aqui mas tá ligado né só uma pra cima se uma as folhas outras quatro me virão não se traleu o dedo olha a folha quantas se uma se foi quantas virão aí folha oi se uma se foi quantas virão nenhuma é isso mesmo e a gente é o que é só de um a só de quando a gente conta então parece ai meu deus eu matei uma música com o meu teclado velho a música que to dentro do meu teclado eu volto já volto eu fiquei apertando as teclas eu matei ela velho como eu entrei dentro do teclado não sei nada eu vejo que o meu teclado tem bagulho preto andando aqui eu fui ver a música eu comecei a ficar pra treinar a seca onde que ela tava na mão só um barulhinho peck peck sei lá como é que faz barulho silencioso ah tá pensei que era pra subir peck ok sei lá mas meu teclado é switch black aqui black ou brown black black ups é black black preto nunca vi não switch preto eu nunca não vi black ups é pra games o cara falou isso aqui é pra gay é pra e-food então cara quem que lutiu essa casa aqui ah mas é e-food é o que é gay será será que o dono do e-food é gay é porque os cara aí fode então os cara tá tipo de um ponto é esperto tá bom obrigado eu sou bem inteligente mesmo eu tô dando 999 ah pra diga um cavar na escola é gay arroba é professor e chutar portal sei quer dizer não pode não 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 é a compra a casa tropa acho que não eu já toquei bombinha dentro da escola número 4 tá com a bomba no natal dentro da casa dos outros cara não é no dia que eu taquei bomba na casa do cara cara o cara sai com a dozona chuta boneco rapaziada tô chegando tô chegando amor beija flor dá um beijo aqui minha avó toma carro monstro e venha vai ficar no meio da peta aqui pra juntar boneco que porra é isso um ta parado o outro não sei no que ta fazendo olha e-food pegando o carro imperativo eu nem pegar não mas pegar ali ó eita dei alt tab para é para é para é bora vai passar margem pra mim vai relaxa não esse aqui não da esse aqui fica com o braço cruzado não to de mal ah o outro já to com o braço no meu pau então o cara ta com umas 10 kills já e nós aqui viado é a gente é jogador de camp nossa god beliche viado ai é foda bora vgb tu vou parar aqui viado vc vc botaram pra gente pra jogar o bagulho do free fire aqui vc comprou caça vc moeda moeda eu tenho vou la comprar vc vai sozinho em pack mesmo ou em food vc joga em clock joga em clock o bagulho la ou o cover vc vai vir ao pick agora vc lança aqui vc vc botou pior que agora vc 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 aos poucos ta perdendo a voz vc 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 eu acho que eu sapei a bola valeu tá com a mandra com um clote né para colocar o abateu tinha dois tá para lá esse cara tem uma pinguei pinguei esse W aqui embaixo bora da a subindo lá embaixo subindo lá tirei mas tá na pedra tá na pedra pingado eu tô descendo direito aí eu tô colado aqui já na cara bora tem dois dois mano dá para colar fazer é para fazer lança esse cara vai ser da cara de novo tem que jogar e eu vou ganhar aqui velho menos 90 joga joga gb fazendo outra granada com a costa é o suporte deles quebraram o gelo dele velho fode ele tô rilando tô rilando menos 100 nele menos 100 nele mais cara em cima mais cara em cima tem que ganhar logo deles esse cara direito de ter esse é o cara explodiu viado ele tem ele tem ele tem o cara criou o outro ali o portátil é em cima não vou tomar moda alguém tem tem eu não tenho potátil não tem botar pega o que é isso eu vejo aqui em cima aqui velho já não pega o que eu tô pegando lá o cara tá canjando na minha testa tá de duas alps já ou não tô com uma e de barra e te vedo quer dropar para o teu pai não e aí eu vou pegar aqui para ver se tem cara rapidão eu matei ninguém só tem cara a vida é injusta eu também o cara lá em pé aqui e h fez o cara no cara eu tava tava eu tava ele tava ele tava roxando no ele tava roxando no no trash velho no meio da aberto roxando velho zero na ação é vai doido não eu dei 120 nele mano eu tava trancado na pedra rilando um kit abrido de 300 nele eu tinha até 50 de dano nele vou salvar a loja agora o fã morreu esse cara tá até lá na live né esses lixos filhos das putas ah não acabou ele não ó o pano drop aqui ó do pano drop em mimazaque aí eu comprei eles comprei eles bora 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 vou cair no meu loot aqui é ele mesmo bora 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 vou cair no meu loot cai não velho cai pra cá ele se ultou ele se ultou ele se ultou ele ta solo ta solo ta correndo vamos correr não velho deve ta casa aérea é aqui em baixo o tesouro drone o cara de direita ali velho tem 60 nele tem um skipinho? tem cara aqui na minha esquerda meti no costa tem cara pique tem cara pique também tem cara aqui na minha esquerda vai me fudir aqui esse cara ta revivido mato esse cara velho coitadinho não tu to de policia tem dois aqui é dois aqui acabou a minha esquerda ah ta me desce ele chegou outros cara da onde? ta negativo velho da pra me botar já se vim chegou já é fim velho tem cara da pedra aqui onde eu to vendo eu to vendo ai de baixo não tem kit tem potatio cap... tem ah eu to foda mano toda hora chega a cara mano a troca chega a cara pelo amor de deus tem esquerda tem que dar um jeito de subir tem placa tem placa tem placa tem placa a porra da ravena me deu 3 tapas mano mira na ravena ainda aberto cara tem cara aqui viado que isso cara foi fudir cara eu tava rilando e tem cara aqui em pique eu falei 3 vezes porra viado cara porra viado cara porra viado cara porra é foi pro cara que me matou cara na esquerda que eu falei desde o começo eles tavam ai na frente sozinhos que eu to vindo porra é porra. pelo que eu to vindo o que eu to vindo porra é sai embora sai pra trás calma esperada eles vazar cera porra são ali e vem reto vou matar vado foda Pô, se entrou aqui, não falou nada Você falou aqui na cor Agora é pra cor da deus Pessoal me morto já, viado Tem que tirar o som? Não, se eu salvar vocês vão morrer Pô Pessoal, não sei se que nem o jeito de me salvar Caralho, tá morrendo pra ravena Tô jogando tudo, cada um em um canto Não tinha achado pra descer? O cara tava parado, down, aberto, não dando bala Se eleitava ele, tipo, em meio mundo ali, viado Porque o cara me tirou dos dois lados, viado Quando você tava cheio de críticas Tava longe, meu, o foge tava em cima ali, viado Também tira o costa e pique, pô Ah, mas tu demorou muito pra tomar tiro, viado Eu dou tiro depois que eu morri, pô Aquele cara tava... Não, que skip? O cara tava no meio do aberto, ali à esquerda, pô Esse cara não viu ele, não Esse cara é do skip em down Ali é mil vezes, tá na esquerda, tá na esquerda Tem um cara em clock Eu vi um, você viu mais? Dois, 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 dois comigo Tô indo pra direita, eles Tô indo pra cá, tá direita É dele? Ah, tá direita ali Direita? Aonde? Amei, rua O cara tá vindo pra cá Eu tenho uma menina e um sonho Ha, achei uma baobal Vem, porceta, vem Tem pé Tem mais que deus comigo Tá em cima Dois, 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 bote Tem embaixo comigo Morrei, passei Correu Eu vim aqui cima Eu vim aqui cima Eu vim aqui cima Você tá embaixo ou eu já vim? Não, eu derrubo em cima Tem um marcado zilando aqui Tem um draquinho aqui, ó Derrubo lá ou não? Derrubo lá, derrubo lá Ah, foi mal Ruxi tudo Derrubo lá Derrubo lá Boa 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 Você será lembrado Cara caindo comigo aqui Eu vou matar você mesmo Daera Tem cara longe Ah Eu ganho x1? Ganha Eu acho Só tem tudo Esse aí 7 me deu Ah, não ganho não Tem cara lá Pra que eu não, filho da puta E aí, cê vero Morri, cara da direita Ruxi nem mim Vagabunda Ruxi nem mim Sua puta É time dela Ah, pinou meu jogo Cuidado O que é isso? Double kill Ah, morri Perdendo a vida Tamanho da CF16 Vivo Que é isso Ah, morri Ah tchau! Ah, falta uma sala, já né? Tô caçadão em um canto, vendo. Não vou cedo, né? Falta uma sala, já saí fora, já que eu tô com sono. Não aceito jogar, pariu. Eu uso todas as minhas energias, jogar vestes. E eu vou arrumar minha ascensão. E como você arrumar essa coisa ruim, hein? Não. Me xinga, vai. Cara, é estranho. Pô, eu esperava tudo, mas menos isso, viado. Pega até a vontade de xingar. Quebra todo argumento. É por causa disso que eu tô fazendo errado, viado. Eu acho que é por causa do espaço aqui, do bagulho. Eu tenho que arrumar meu espaço. Puxa, cara é estranho, viado. Eu tenho que arrumar meu espaço. Ainda mais. Fui muito homossexual. Fui pro resto. Cara, quer dar um... Olha, tá em live, não pode falar essas coisas. É orifício. É que você não viu hoje que eu tava falando. Quer dar um bombom. Você quer dar seu orifício anal? Quer dar seu orifício obscuro? Obscuro bem lá na... Na escuridão das escuridades. Você quer dar o seu... Zeco Zeco? Porra, mano. É bom, né? Uma vez por semana. Ava me aprovou isso. É bom fazer isso. Quatro vezes uma semana. Hã? O cara me falou que é bom. Hã? É. Dá o botinho uma vez por semana. Oi? Oi, tudo bem? Zero notch, ó. Quer fazer uma burra hoje pra fazer zero. Sabe, o bicho era uma fêmea. Sentindo lábios macios de uma cocota. Vai pedir demais? Me diz, você vai pedir demais? Me diz! O quê? O quê? O quê? Me diz, você vai pedir demais, cara? Eu queria uma cocotinha pra mim. Pra me namorar. Pra me ser feliz do lado dela. Não é, mano. Não é. Caraca. Eu tava do lado do Dunguel Pardo, velho. Do Dunguel Pardo do... Puta, eu tava aqui no passado. Não foi o pai dele. Só pula a cara dele, hein. Fala. Nossa, um guiou o pardo dele. Foda, um leu o pardo dele. Vai tá louco. Quatrocentos caras. Deve tá gastar. Mas é vida louca muito antes de contar. Valeu ou eu canto? Canta uma pra mim aí. Quer tomar uma pra tu? Aham, aham. Canta uma pra nós aí. Calma, vou escolher uma música aí. Não sei. Fala aí, desgrave. Tu que é o cantor. Bem dez. O relógio que brilha no posto. Muda de forma e salva o mundo. Pô, os caras conseguiu fazer uns de kill ainda, viado. Tomando um cu. Que não é seis quantas? Seis. Kill cinco. Cinco. Meu Deus, viado. Ah, o dano que eu dei ali foi o que eu me explodi. Da hora. É que nós já cansamos de jogar. Ah, é por isso. Ainda tem que jogar até uma sombra da manhã, viu? Não vou jogar não, filho. Eu só... É aqui, viado. É um buia. Com 15 kill nem ganha. Ó. Bora fazer um buia com 15 kill. Deixa como tá. Deixa eu dinamar, mano. Ah, não vi não. Não é difícil. Pô, bem que nós tá pegando muito time, velho. Nós tá sendo muito fudida. É, né. Tá ali atrás de kill quando acha kill, é kill demais. É, é mesmo. É muita kill. É muita gente. Isso aí mesmo. Caramba, o cara é inteligente, tá, mano? Parece que é burro. Deixa como tá, porque eu vou de lalá Já vou no peão Mano, o cara tem um rosto bonito, mas velho, o cara, meu Deus, o cara dá uma bunda, mano E aí? Um gringo aqui, tipo, ele tá fazendo o que? Tipo, maquiagem com frutas Mano, o cara tem um rosto da hora, uma mandíbula da hora, um ouro verde Não entendo O cara queima a rosca, mano, que que adianta? Por isso que eu não pego a ninguém, esses caras? Vamos abrir o pulo, ó, na primeira capa que tiver Nossa, agora manda ele do Quer ver uma coisa? Quero Nossa, agora manda ele do Aí o cara, você bloqueou essa empresa, você desbloqueou Agora arruma um jogue pra você E bloqueou de novo, vai foda Aí foi só o que eu disse, aí foi Nada, você não escutou o que eu falei? Não, eu tô brincando aqui como eu tô ruim Tá pressionando a sua ruim Não, eu tô brincando aqui, não é verdade? Tá aqui, ó Aí o cara quer ver uma coisa e duas carinhas, tipo, sapeca lá Quero Quero mandar uma foto ali Nossa, agora manda Dele duro Fully Aí ele, aí ele Você bloqueou essa empresa Depois ele desbloqueou Arrume um jogue pra você Você bloqueou de novo pra empresa Aí é foda Porra Ai ai E o cara bloqueou a medo... Deu nem tempo de ver a mensagem Ai meu cara já bloqueou de novo Tem um cara com nós, dois, três Tem dois squad Vou pegar pinga Aqui não tem revive viado Eu sei cara, eu to trolando Vou rolar aqui na garagem Olha só o tricare Tem cara aqui atrás, vamos matar esse cara aqui Meu deus, agora ele puxa a dreda. Joga! Cês ficam muito separados, cês dois. Vai nas garagem. Tá. Mata o cara lá, calma. Ele matou. Fica comigo, GB. GB, GB, GB. Aqui, solta. Pula nele, bora. Vem aí. Nem fudendo, viado. Nem fudendo, viado. Quando o cara caga, já cansei de jogar. Que cara cagão, viado. Eu vou arrumar minha mesa, viado. Tô muito ruim jogando agora, viado. Eu não tô sabendo puxar mais capa. Nem fui errando, mano. Meu deus do céu, eu tenho que pegar um mousepad aqui também, que perdi aqui. Eu tô na mousepad... Coisa aqui. Cava, me ajuda, cava. O que? Você passou sua zica pra mim, filho da puta. E eu comecei a jogar e cê parou, velho. Que é esse? Comecei a jogar é um pau muito forte, que eu não fiz um pra Deus ver hoje ainda. Vai tá trollando já. Eu não sei bem que essas donas... Vocês mataram quantos aqui? Hum! Veio. Só que eu vou olhar o tanto de aqui, oi. Da... Tá lendo? Passando seu quanto que nós matou, o Cavaldeus foi MVP. Eita! Que isso! Pegatelando, tá telando. Muito. Uhum. Feio demais, velho. É por isso que é panelado de todos os tipos que entram. Olha lá, olha lá, olha lá. Feião. Ele vai morrer ou eu tô de... Eu tô de Rafael? Não vai dar tempo. Ah, não. É, eu vou ali jantar. Perdeu muito hoje. Foi por isso que foi panelado da... Assim é assim. Cara, deu um buia, viado. Agora eu tô tomando de um dólar. É, mas não deu um buia, né? Não deu nem buia. Não deu nenhum, cara. Não, nunca deu buia. Deu o primeiro buia hoje aqui. Fizeram com eu ainda. Deu um buia, viado. Eu vou lá comer. Tem que esse cara tá telando, viado. Esse cara é ruim, viado. É nóis. Esse cara nunca... Ninguém. Tropa. Eu vou buscar a cama dali. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tô comendo uma carne de porco aqui, muito boa Tô comendo uma carne dessa aqui, mas muito boa Ih, o cara escondido na casa dele é maluco Eu sou o time do Tropa Ai, ai, ai Mas você vai jogar, né? O das 11 e meia? 11 e meia? Meio horário de onde, meu amigo? Pelo amor de deus, os caras não acordam, não faz um horário cedo. Taca no minuto e meia Taca no minuto e meia Taca no minuto e meia Nossa, eu tô ficando com fome Acho que eu vou fazer alguma coisa pra comer ali Tem sala aí, Leozinho Amarela? Tem não Tem não? Não sei, tem que ver na outra conta Tô comendo, calma aí Eu derrubei mais comida pra fora que pra dentro do prato Botei muita comida Botei muita comida Tem medo? Tô tremendo muito, velho Olha isso, velho Lado que lado Boa Boa Ehm 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 Ai ai, cansei do cansei do de morrer tropa, eu quero amassar velho Olha minha mira, ta muito ruim, olha essa mira ruim tropa, olha essa mira ruim Emboloador Perfeito, não morre o nobro Pega, foi Esse mouse aqui é muito bom Ele é bom né velho, ta ligando Mano do céu Tem muita diferença, a questão de sensibilidade me parece que piorou um pouquinho Mas de canapê eu to muito bom, nossa senhora Tá igual o Loki Ou seja, vou jogar LBFF Série C Olha, que o Loki Pega, pega, pega Mano, eu já tirei a tela da minha rostra, viu que eu to bocejando muito tropa Tô muito sono Eita Viu, então Viu? Então tem que pegar, se ele não morre Ela não morre Aaaaaaraca Tuve que dar três capas nele pra ele morrer Se ele morre Em determinado . . . . .imo Eu também não sei quem joga esse não. Já joga ou não? Joga lá, joga lá, pô. Yau, yau. Tropa, quem tiver chegando na live, deixa aquele likezão aí de cria por nós. Uma moralzinha, uma moralzinha. Deixa ver se dá pra ficar melhor aqui, tá bom? Tem que ir assim, ó. Deixa eu pegar melhor o mouse. Deixa eu pegar melhor o mouse, velho. Fala, Kaique. E aí, carinha, como tá? Ah, esse lado meio alto aí, mano. Esse lado deu de prima. CH, é um CSGO para mobile. Ah, tô ligando. Não, acho que eu abri meu dente. Será que... Abriu teu dente? Acho que eu quebrei. Bom... Pelo menos, a gente vai ficar bangando cedo, né? Bem que eu tô do fundo. Ih, rapaz. Cadê a essência? Ih, olha lá. Bogou tudo. Ih, rapaz. Pedi a essência, tropa. Pedi a essência. Botou a mão, eu falei que você é presença. Olha lá. Maluco. Rapaz, tu vem assim, esse tropa. E aí, Adriana, como é que você tá? Joga comigo. Não jogo X1, não. Calma, deixa eu aumentar um pouquinho esse daqui, que eu acho que tá zoado essa parada. Não faz sentido, velho. Minha mira grudar tanto o puto assim, não. Vitinho, você mal fica na live que é DM. Ligo, eu tenho risco, tipo, Joleno. Sério. Tem tantas maras, mamãe. Tão na Veno, Cosseno. Aqui dos 20... Eu sabia que tinha bugado essa tela aqui, velho. Fica aqui já. Ah! O que que cê disse, filho? Putz, não deu, velho. Calma aí, deixa eu concentrar aqui essa tela. Hummm... bugou. Agora esse volta aqui normal. Caraca, de novo velho, esse bagulho deu errado. Calma aí, eu vou tentar consertar essa parada. Nem todos meus amigos tem ADM. O que aconteceu? Pocou girar a tela? Ah, a tela bugou aqui. Calma aí, eu vou tentar diminuir aqui tropa rapidão. Você bugou a F11? A tela tinha bugado velho. Olha lá, tá indo pra essa tela do... Tô ligado. Calma aí, eu que bugou aí. Que voltou. Voltou, voltou, voltou. Tropa, que a gente vai chegando na live agora aí, ó. Do YouTube ou do TikTok, cara, deixa o likezão aí, tropa. Custa nada não, só pressionar a tela aí. Vai aparecer a aba de like. Deixa o likezão aí, tropa. Só fortalecer, na moralzinha, faz essa feia aí pra nós. Tchau, tchau. 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 E aí Ele caiu em baixo Ah tá aí não tá do lado E aí peito aqui Nice gameplay Obrigadão irmão Thank you thank you Fluxy cheira nunca foi Fluxy com pra Oi E aí E aí E aí Ah o cara segurou o dele Descarregou a miminha aqui tropa Carregou assim mesmo Tem jeitinho aí velho Tem jeitinho aí velho Ai 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 E aí 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 O PC deixa meu quarto quente Até em dia de dia frio Deixa eu ligar o PC e meu quarto fica quente E aí Tinha um tempo que Esse quarto que eu tô aqui jogando agora Era assim mesmo mano Tipo Eu 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 jogava umas horinha né Nem lembro quantas horas eu jogava mas jogava umas horinha lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem negócio de mesmo Tenho sim mano Tá aí embaixo aí velho Seja membro Mano esse mouse é antigo Aí tem um bago de membro Hum Quanto tempo você tem esse mouse seu? Cara tenho ele desde 2022 eu acho Tá quase marcando o dedo já velho É pô Esse aqui é porque do tempo que eu joguei mano Eu jogava direto nele Aí ficou fundo já Já volto Vou usar um banheiro ali Você é louco vai de banho já filho Eu falei que ele não tá aparecendo Que a live está em pé cara Eu acho que se tu entrar no meu Eu acho que se tu Clique tu já pressionou a tela aí pra ver Se aparece E aí Aproveitou pelo menos a viagem? Aproveitou pelo menos a viagem? É louco opinei tudo É louco olha isso Ai 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 Meu amigo Não vai finalizar eu não rapa Aquele queimito, deixa ele me matar não, deixa ele me matar não 1v2, fácil Fácil, fácil, 1v2 Na tua esquerda ele tá, mano Bora ver mesmo Deixa eu ver se tem outra Essa música tá zoada Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim que tu me ensinou, foi? Eita, eita Não tá achando? Putz, mano Então nem sei, mano, como é Mas tem, mano, tem ou seja membrei, velho Tá ligado? Não sei se o celular aparece também Hum, live short, né? É Não fala pra clicar no perfil do celular que aparece lá, lá de se inscrever Ué, e daí, cara? Tu me ama, né? Tu quer me ver todo dia? Senta saudade de mim quando tu não me vê? Olha lá, olha lá Ô, eu vim pra cá, ele foi pra lá Pelo amor de Deus, cara Tu tá morto, cara Deve ter o rack, deve ter o rack, deve ter o rack Boa Quer ser meu amigo? Eu sou amigo Como que a Nise foi aqui? É, eu não quero nunca assistir tudo, não, depois eu assisto A última fase Já é MVP? É, basicamente nosso top 5 Quer, tá na mesma fase boa Mas tem que querer, interessante Diferença de... Não, não é, mas tá diferença tão alta não, mas Mas aqui foi boia Não, não, não tem segundo O próximo jogo Antes É, quente Voltei Ai, ai, ai Tá gemendo aí, meu amigo Qual é o quadro, seu processador? Ah, pelo amor de Deus, rapaz Vem bater de frente, não Que tu não ganha de mim Qual é o quadro, seu processador? Cara Nem lembro, mano Mas acho que foi 900 e pouco O CA é o 100 placa de vídeo, né? Oi? O CA é o 100 placa de vídeo, né? 100 placa de vídeo O Ryzen 5500 100 placa de vídeo Tá aqui, eu desconto 400? 5500 Ah, tá 500 conto Vou ver se tem essa linha aqui Obede para os verdadeiros Nunca falti de mim Não tem falta, né, velho? Buscá Eu estava Olha lá, ele só atirando. Mano, ele só atirando, ele só atirando, velho, na família, mirada dele, pow, na cara. Não dá pra salvar. Não dá pra salvar, não dá pra salvar. Free Fire é o jogo do hack agora, filho, não tem condição não. Aqui era minha conta, velho. Ei, palhaço. Toma. É, isso mesmo. Humilha esse cara aí, filho. Humilha esse cara aí, humilha esse cara aí, filho. Humilha esse cara aí, na moral. Carinha. Ah, pelo amor de Deus, tomei um peitão do hack, velho. Lá vem ele, lá vem ele. Fui esquerda, tropa, fui esquerda, tropa, fui esquerda, tropa. Toma aí, ó. Pode criar sala? O que foi? Pode criar sala. Tem mais sete. Pô, não dá pra te ouvir, mano. Os caras tão... Mais sete salas. Hum... Pode criar. Pode criar. É criar? Dá não, pô. Não. Dá não, dá não. Não vai ter o bagulho agora? 11 horas, cara. Ah é, 11 horas. Está em alto mar. Não prendi pros verdadeiros. Ele nunca faltidinho. E faltar, né? Vai buscar. Caraca, agora que eu lembrei do Theo, velho. Eu esqueci de avisar ele. Pelo amor de Deus, mandei teu cara lá, velho. Os caras brotaram com o hack aqui. Meu time é muito ruim, não ruxa no hack. Tem medo de hack. Mata o hack, mata o hack. Mata, mata, mata o hack. Foda. Tu é louco, mano. O hack está brincando de pular e atirar só, velho. Não bugou. Só sei de uma coisa. Amassei o hack. Amassei o hack nos dois rounds, tropa. Só sei disso. Só sei disso. Calma, mano. Calma aí. Vou jogar um... Deixa eu dar uns ajustes aqui nessa cena. Que tá uma bomba. Festa em automa. Compreendi pros verdadeiros. Que nunca ia faltar dinheiro. Se faltar, né? Vai buscar. Pô, tropa. Alguém tá afim de jogar um x1? É louco. É louco. É louco. R$5. 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 Deve ter bugado lá no live. Certeza mano. Deve ter certo. Agora eu não tô vendo pra te ajudar. Voltou, voltou. Pelo amor de Deus, vou criar essa linha, criei pô, tático né, não mano, acho que não dá certo não, tático, mas tu quis lá criar, acho que deu certo, não dá certo, a pinha da desgraça velho, só vai estar autônomo, você ta falando abaixo ontem, vou ter que abaixar um pouquinho, já vai Igor, vai ter essa linha aqui, se quiser, mas se quiser ir embora também pode ir lá pô, vai lá vai lá, eu ainda sou o meme, não mudei, enquanto separa das suas amigas, eu sou a única, teve a padeira de eu nasci assim, Ah, Kutu, pode ser mano, só entra lá, vai ter uma salinha agora aí, se quiser, Ah, Sazak, na primar de croco de louco, E a mesma que eu ligasse, Ah, Adiciona, mano, só entra na sala e adiciona pô, Moleque é ruimzinha velho, você é louco Eu tenho que jogar minhas ranks, porque senão o Elite não vem, ah, tem um ponto velho Ah, se quiser jogar pô, joga lá pô, eu só não vou jogar agora velho, porque tá vindo muito hack mano, aí tá enjoativo, tá ligado? Toda vez que jogar tá vindo com hack é chatinho, tá lá criada já Beleza Ah, te prendi, olha lá, olha lá, muito burro, olha lá, muito burro tropa, olha lá, muito burro Ixi, ixi, ixi Cê é louco, ficou gelando Fala, Emanuel Como é que tu tá, Karina? O boot tá mandando LivePix sem ser link Eu posso fazer LivePix pelo LivePix De outra live sua? Pode, mano Mas, Theo, lembrei Mano, o meu A mensagem não vai aparecer no chat Porque não tá configurado o LivePix Lembrei agora Bacilei nessa parte também Foi mal E olha a pinadeira do Crank Tô nem aí também. Moleque desesperou, mano. Um brilho de bruxo da dele, mano. Nunca falti. Pô, tivesse uma dose aqui, tipo, uma... Uma M10, seria da hora, velho. É, um kit, né? Um kit? É, assalto, é criado. Tá em live também, né? Tô. O que foi? Verdadeiro. Será que eu sou falido? Por quê? Me deu sono também, velho. Hummm. Mammm. É louco. Mammm. Chama Joe, chama Joe. Tropa, vale tudo nessa salinha aqui, velho. Tudo, tudo, é tudo. Menos raque. Iris. Só não pode raquear, tropa. Só não pode isso. 99. Senha 99, tropa. Tem Iris, Sônia, Orion. Né? Senha 99, hein? Né? Eu acho. Vale tudo, vale tudo, né? Ah, não. Não tem que agarrar esse nem alpe. Nem granada. Não. Não tem nada. Não tem notícia. Não. Puf, puf. Entrando no gelo. Puf, puf. Puf, puf. Puf, puf. Puf, puf. Puf, puf. Puf, puf. Puf. Puf, puf. quem tá namorando né, negrinho, negrinho, não sei, ideira teletropa, não sei se dá pra ver né, mas tá, é 100, 615104, 100 a 9, 9 festa e automa, acho que dá pra ver sim, 9, 9, 9 você vai jogar essa aqui ou você vai comer? cara, eu vou jogar, não tem nada pra comer não festa em automa, é 99, tropa, cara, vou pegar uma água aqui rapidão hum, tá meio errado isso aqui tá meio errado, hein, chamaram muito ... tá meio se quebra bem aqui na altura eu toma um riqueio de verdadeiro Puta que pariu Nossa Tá vazando áudio aqui né filhote Puta que pariu Valeu iam por seguir eu aí meu parceiro no tiktok Calma é que meu motor bugou Onde congelou minha tela velho Eu também Congelou tua tela também? Bugou Oxi Diferente né As teclas apareceu tudo As teclas apareceu Bugou f11 Ai eu fui bugar não bugou travou Cara eu não bugo f11 com tipo apertando só f11 Eu sei que não dá pra fazer isso E tu faz como eu faço também aqui? Tem que ir lá mudar a resolução Isso é mais fácil né No quadro era mais rápido No quadro só ficar fodando um f11 E desbugava E bugava no caso Pode dar gol? Pode dar gol Buguei aqui Festa em alto mar Festa em alto mar Olha esse cara velho Olha esse cara velho Ah meu jogo deu uma bugadinha ainda Ah meu bugou tá Ah mano Mas voltou Ah não Mentira que trouxe o hack de De lag na sala Não sei Não sei mano O meu tá normal até agora Tem hack de lag na sala Serão? Pira da puta O que será? O que será? Sei lá Do seu time Quem morreu foi o Theo É o Theo Olha que desgraça velho Tem pai Agora eu posto no tiktok lá Colou na salinha Tá do meu time aqui? O Theo O Theo do meu time tá falando? É o Theo Esse hack só funciona quando a pessoa mata tipo o hack Aí o hack vai lá e buga tudo Ah não sei o que foi o meu pc aqui Reloguei pra ver A gente deveria ter achado estranho né Porque A sala entrou muito rápido De nada sem puf Um monte de gente Não É também Olha lá Lagadão que tu tá jogando aí Eu não tinha visto mano Tá lagadão que tu joguei? Oi? Tá lagado que tu joguei? Tô Tô sem FPS 160 tá? E tá Tá parece que tu jogando na 30 Mas isso aqui Que desgraça que fizeram com a sala Beleza é esse porra E aí voltou normal? Nada Voltou uma puta que variou Não dá pra jogar isso aqui não Quitei Vou quitar também 160 FPS o jogo travando Mano tá travando no lobby agora É tem que É tem que Tem que tipo Colocar de novo Porno velho Quitou? Quitei já Tô resolvendo no emulador Quitei também Qual é a graça de fazer isso? Te vi no meu live como tá? Nem vi Deixa eu ver aqui Uma bosta Tava Ah fica parado base corno Tudo Caraca vei Tá lagado ainda viado Travadão Tem que iniciar Tem que iniciar O PC? Não pô Emulador Iniciar o emulador Não voltou ainda não Dá um tempo lá Pra ele fechar Depois tem que iniciar de novo Dá um tempo pra ele lá Que cara ruim velho Pra 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 Pá Oxi 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 Com Vai Moreir Cariquinha Tocou muita Só que não tô entendendo Até agora. Tô sem zoeira Os cara é doente de usar hack, beleza Mas pra que usar hack em salinha, viado? Vai mudar o que? Caraca, agora eu sei que os cara não tem neurônio, velho Eu sou burro, mas... Vou ler botando Vou ler botando É, eu volto normal Vou ler botando Eu acho que não tem coordenação no meu dedo, mano Já crio A hora que eu tô jogando aqui Eu erro algum botão, mano Também não Que bacana os cara aqui tem coordenação Que o cara consegue jogar bagulho legalzinho Difícil Criota Botou normal já? Uhum É, só isso Cara, buga tudo, velho Botar seus pensamentos Eu vivi lá Tocando a mão Para trás Contra a mão Criota Coloca o chão João Por lá Têm Lobo Dá dio Lão Lão Copiar o bagulhinho aqui Pegar, pegar, pegar 90 Tropa, e dê na tela aí 100, 6362 9, 4, mano 100 é 90, velho 100 é 90, 100 é 90 Mano, eu chutando O balde nos 4 Ai, ai, ai Sony Sony, pai Sony 400, caralho Caralho 100 é 90, rapaziada Eu vou voltar a fazer minha live Normais já Largar a vida de live shots Botar pro meu padrão Você não faz os dois No meu canal Eu falei lá, tipo, abre um, depois abre outro Acho que não dá bom não Será? Acho que vai flopar Muito, tá ligado Eu acho Tem a 90 Porque uma das vezes Uma das duas lives vai ter que ser divulgada O YouTube não vai divulgar as duas Pega e divulga É divulgado três vezes por dia Tá ligado? Ah Então só pega e abre uma Espera e segura E abre outra Agora que eu lembrei Não postei nenhum vídeo Nunca mais Vamos ver se o Eddie entra Também Isso é 90 ahí, Tropa Isso é 90 Aqui lá Congelou meu jogo de novo É É Qual é, mulador? Tua trawa normal? Tua trawa Tô no 5.11 Nossa, eu lembro quando eu queria avançar lá e entrar um monte de gente É que live chat não é, pra mim live chat não é muito bom pra fazer sala Não, sala é mesmo, quando você faz sala parece que o público cai Mas se eu fizer tipo live normal, se eu fizer sala live normal dá bom Acho que o meu live entrou e saiu Isso é 90 tropas, isso é 90 É, melhor chamar Será, será tropa, falimos O cara entra e sai, véi Mano Agora foi x1 Nós dois, jogado x1 Calma aí Avançado, partilha Vai ser frita não Chegou a gente agora aqui 100 é 90 mano 100 é 90 9 tinha O ID é esse aqui ó 100, 63, 62, 94 100 é 90 9 e 0 Pode jogar Pode jogar, pode subir mano Vai entrar aí mano A 100 é 90 velho 100 100 é 9 e 0 tropa É Esses nome de cara aí ó Ó Depende, vê qual o nível pô Se for nível baixo tu tira pô Pode tirar 40, 40 300 likes só Tô Será que é? Vale tudo hein tropa Deve 40 e quase... É... Vale tudo, vale tudo, vale tudo Me dê like pra ele Me dê like pra ele Senha... 9 e 0 tropa Senha 9 e 0 Arrisca ou não arrisca Por mim? Não arrisca não Você sabe véi A sala é tua Ele vai conversar com a DM ali ó Level 90... Não, 40 com... Com 3 likes só Milagre me chamou Tô chamando faz tempo Tô chamando todo mundo aqui pra ver se completa só Eu não me ajudo Eu fumo sem mim É irmão Já era Olha esses caras que estão entrando Teu jogo bugou? Beleza irmão Espero Olha amiga Deixa eu ver Eu não posso jogar? Mano... Ele tá... Ele... Ele não quer deixar tipo Galera que quer entrar assim Porque agora a gente deixou um cara E ele tava cheatando E tava com hack Tava travando tela e todo mundo Tava travando tela e todo mundo Tático é Tático é Hum... Tático é... Ih... vai chamar line toda da B4 Vale tudo, vale tudo Teve um tempo que... Tinha uma menina chamada... Tinha uma menina chamada... Uma manager chamada Loira Não sei se ela ainda é manager ainda Mas deve ser Acho que eu vou falar Aí... Ela é dessa B4 aí A gente conheceu um time Que ela era a manager também Ela era a nossa manager e manager do outro time Tá ligado? Uhum... E aí tipo... Tava sem time A gente pediu pra ela tipo... Indicar a gente pra B4 né? Ela falou que não Não ia indicar a gente e tal Foi tranquilo Mas ela indicou um time de um cara mano Meu amigo Era uma tristeza véi Tipo esse Não mano Era ruim mesmo Num nível absurdo Tá ligado? Nível hard Uhum Tá ligado? Aí... A gente... Deixou né? Aí tem uma vez que a gente foi Caiu numa sala Que era um treino dela Que ela fazia também E aí... A gente saiu rushando Matando todo mundo Ela não gostou Chamou nossa atenção É? Porque ela falou assim pro meu amor Isso aqui é treino Não é... Ir jogando ranqueada não Que você sai rushando Que nem maluco e tal Aí eu falei Ah tá bom Mas só porque a gente matou O time do teu foi Aí ela falou Não, não é isso não Não sei o que Falei... Aparece Aqui não Os pessoal que joga diário Tipo o cara assim Meio que... Meio que... Joga competitivo Joga diário não Joga treino nos área dentro né? Não Hoje que o treino tava levando mais a sério Não Não Acredita? E aí E aí mano? E aí mano? Eu tava falando pra ele aqui mano Da... Eu tenho um menino aqui na sala que é da B4 Aí eu lembrei daquela... Daquele time lá da loira Que ela chamou pra B4 Rapaz Eu quero que a loira Nem te conto o que ela vai fazer Só sei que eu acabei de ganhar uma final e é isso O pai é brabo Porra Mobile Tá ligado Quer dizer... É, cê entendeu É, cê entendeu Cê entendeu Cê entendeu Era só uma amiga Tá bom O bagulho era só uma amiga Ainda Tá bom Pô De cria fi Peguei 30 mil clipe Pô Eu esqueço mano que os caras jogam segurando o dedo Véi Pô mano que nem bote mwk Hum? Cê morreu que nem bote véi É porque eu não tô acostumado mais a jogar contra os caras que segurar dedo Tá sim Acostumado Cria coragem mwk Eu só jogo dando um tiro só e tiro a arma da mão Tá bom Instaplay É porra Toda hora tô fazendo isso direto Agora nem instaplay a mais né É Freestyle Meu nome é Freestyle É... É... Red... Red... Red Styler velho Red Styler Jogo difícil agora velho Ah... Só os nomes difíceis das vendas Tá louco Tem um lá que é 1NOW Freestyle Caraca mano É... Um nome estranho viado 1NOW 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 Vem, fala assim. É, hein. Eu tiro! Ah, aqui não passa. Mentira. Você só faz live shorts agora, moleque. Não, mano. Pior que não. Mas eu vou voltar pra minha live normal. Ai, bugou! Ai, Calico, eu não faço pra amassar vocês. O jeito que eu tô não é muito difícil, não. Vai ter ultrassal? Eu não sei, mano. Vai ser exposto agora, do jeito que eu tô aqui? Também tô achando, velho. Tô muito ruim, velho. Pô, mas deu cara com peitão. Vai jogar ali, Puzo? Não, não. Eu tô vendo com o Rafael, viu? A live. Sempre foi. Qual foi, para a venda? Tem um... Coloquei o Mobile pra jogar uma liga agora. Começa. Vai ligar a maturidade. Onde você jogou o campeonato de Mobile com o Bypass? Ó, claro. Pedeu. Ainda bem que a gente não é famoso. Ele já ia negar a vida toda lá. Ixi, não perdi nada. Eu só tô tomando na cara, tô cagando tudo em mim, tocando merda. Muntei dois. Eu quero postar o bagulho agora, porra. Por que eu não consigo marcar eles postar agora? Perdi minhas duas kills, velho. Isso que é uma vida boa, velho. Deixa o Rafael postar aí, só resposta. Amar seus caras pra perder todas as kills. Vai te escrevendo, vou continuar me dando bagulho ali com o Rafael. Valeu. Boa noite. O que você tomou na cara, velho? Você tá cagando merda em mim. Pelo amor de Deus. Não, eu jogando, não tava mais difícil. Vou ver o Jai jogando. O Jai correndo assim, ó. Ninguém acerta o tiro dele. Que porra é essa, velho? Oi? Acho que fase boa é quando você tá cagado, velho. Que aí ninguém acerta o tiro. Acho que não, mano. Vai ver o Jai jogando. Ninguém acerta o tiro nele. Vai ver ele jogando. Ninguém acerta o tiro nele. Eu tô ao topo que eu tô tomando. Tá maluco, tá amarrado. Eu deitei o carinha embaixo de tu e eu tomei bola de ti. Tá ligado? Não, é foda. Vou finalizar aqui porque eu preciso de kill. Olha o giro que não sai. Como lapada. Vai fazer só uma mequinha ainda. Os caras vão salvar tudo lá embaixo. Se. Ah, mano. Tem que botar na minha mente que eu sou bom. Que aí eu fico bom. Se eu botar que sou ruim, eu só fico kill no ruim. Não melhor nada. Mano, esse pizza aqui ele joga só o básico e esse básico dele é melhor que o meu. Cheguei. Cheguei. Sai fora. Voltei. Mais enjoado. Parou. JEG pasa. Achei fácil. Ainda perdeu? Não? Bora. ếg Tesla lupa. Um corda onde ouro? Isso que eu achei fácil. Entendeu? Eu preciso de um teclado pra poder fazer aqueles punins que vocês ficam fazendo, trocando de arma no ar, vei. Hum? Eu preciso de um teclado pra poder fazer aqueles teclado que vocês fazem no ar, pulando assim, trocando de arma, tá ligado? No ar? É, eu também tô querendo fazer... tô querendo trocar por causa disso, mano. Tem hora que não tá vindo arma na minha mão. Então, mano, não tem anti-coach, aí eu... eu clico mais no terrestre que ele trava. Tá ligado. Ah, mano, é o mobile bugando pixel, viado. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu não posso deitar um cara, velho, eles já tão salvando os caras, pelo amor de Deus. Só o básico, né? Só o básico, foi eu ainda. Minha ideia é deixar o cara, tipo, eu deixei o cara lá, na verdade. Eu pensei, pô, não vão salvar, né? Tão trocando uns tiros ali, não vão salvar. Fui ver. Minha tava em pézinho já, velho. Não, não posso deitar a mão na minha mão. Saber o meio do mesmo, nossa. E aí E aí E aí E aí É louco mano Só tô dando dano Matei mais ninguém Vou começar a deitar e finalizar É o jeito É É E aí E aí E aí E aí Per a amulet e aí Eu não sabia, mano. Estava esperando, dava assim. Ai, 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 ai. Tinha um carinha aqui que ele tava chamando pra jogar 4x4 contra o Ielo. 19. Os caras que tava... peraí, deixa eu ver o último que ele tava falando. É, Ielo, Alves e Pocamira. E ele também. Foda. 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 Eu rejeitei, né? Poxa. Pelo amor de Deus. Ai, pior. Fase que... Vou humilhar os caras na live dele. Não vou no nada. Fico mais humilde, né? Pelo amor de deus cara, para de girar ai meu fi, vamos rushar, se não é assim Tá mudando agora, ele tá te mudando é? Eu sou granadeiro, eu não posso rushar, viado Pelo amor de deus cara Olha ó, tomando rushadão ai dos cara Que morre Cara girando, olha ó, tá morrendo Por causa disso ai Eu não posso rushar, eu não posso rushar Pelo amor de deus, quem tá te falando isso Tu não pode rushar moleque Tem que parar pra fazer granada meu amigo Só pra ter uma ideia, o meu granadeiro quando era do meu tempo Tipo, essas salinhas aqui Ele era mvp em todas Porque ele queria rushar e Ele rushava e matava todo mundo Nessas salinhas E nos campeonatos ele era mvp na maioria E nos campeonatos ele era mvp na maioria Pô, mas eu não sei onde é que é que é granada, você ainda quer falar sobre isso? Pô, mas eu não sei onde é que é granada, você ainda quer falar sobre isso? Pau, eu tinha De maçã verde Eu tinha lá que se interessa Pau, mano Mano, você passou do lado do cara e o cara não te viu, viado Você deu a volta? Você deu a volta direita? Não Não, eu tava indo por lá, pô Ué Não tive Ah, é louco, 5 kills, velho Coisa feia Kirito é trem bala da 12 nova, tá, filho? Hum Kirito é do... Kirito é trem bala da 12 nova Tá só live ele Maluco, fi É da minha live, Kirito? É, é Eu acho que é, eu não timei ele não Não sabia não Ele pegou e foi bouf bouf todo mundo Quitado, quem deram Pra jogar com você, cara Poder pode, mano Só que ele tá jogando sala agora Se quiser jogar sala é só ficar aí na live, velho Acho que vai ter mais uma tropa Galera que tá chegando na live Seja bem-vindo daí, família Se quiser jogar sala Já fica online aí Que daqui a pouquinho vai ter mais uma Beleza? E vale tudo a sala, velho Só não vale hack, mano Última vez entrou um hack aqui Não pode hack não É Hack é zoado, tropa Comer uma bala de uma parede ali, velho Como é possível uma parede atirar, velho? Primeiro lado Ah, viado Toma no cu Tem cara todo lado, velho Pelo amor de Deus Um cara puxa sua cadeira Até a gazeta tem cordiguinho, não? Cordiguinho de que, mano? Morri dez vezes, viado Eu arrumo pra tu agora um cordiguinho aqui Bolado, fi Brincadeira, mano Tenho não Sou seu fã, pode me dar presente, poltrona Sai do look Cara, mano, sou seu fã Não, já dava banho nesses caras Me dá presente Vamo, vamo Quero presente, tropa O cara vem na minha live passada lá Oi Sou sua fã Me dá o passe de elite Ah, toma no seu cu Teve um que já pediu até minha conta aqui, tropa Eu já dei o cu Teve um irmão que chegou aqui ETH, sou teu fã Me dá tua conta Caraca, velho Todo mundo já pediram presente Mas uma conta O cara pediu logo a minha Essa aí que tu tá fazendo live Mó da hora, ela Manda ela pra mim Liado, a Dayton 1 já tá com o Tivam Porra Eita caramba, olha a tropa aqui Do SP era Tudo girando E aí, bugou meu jogo Travou todo meu jogo Eita caramba, travou todo meu jogo Eita caramba, travou todo meu jogo Que merda foi essa? O que merda foi essa? Se sua mãe pode ser minha? Pode não, mano Olha isso, travou meu jogo Olha isso, travou meu jogo 30 FPS, 50 FPS Iiiiixi Será? Não dá?? Oxi! Vou ter que iniciar essa bomba Será que tem hacker nesse lado aqui agora? Mas não faz sentido ativar logo agora os caras E o único aqui que não sei quem... Vamos fi! Ficou famoso? Quem ficou famoso? Quem não? Quem dera, quem dera Ficar famoso assim do nada? Do dia pra noite? Não tem como Não tem como Mano, meu jogo começou a cair do nada aqui Mas também tá dropando Ah, é por isso que era o hacker Agora será que é a salinha que tá bugado? Acho que é a sala, velho Ó, entrou aqui mas... Zero FPS Vixe Como tá o jogo tropa? 47 aqui Olha isso, velho Olha como tá esse jogo, velho O cara subiu de casa e nem vale O cara subiu de casa e nem vale Eu vi Caraca, velho Que zoado, irmão Que zoado Tá travando também? E aí, Melissa E aí, Melissa Como tá? Tá louco, eu estou horrível Estou vendo você parando na mira O que tá acontecendo com o Free Fire, mano? Olha isso aqui 6 FPS, mano 1 FPS de novo Não quer voltar ao normal não E agora? Hum, mostrei aqui 193 FPS na live Sejam bem-vindos, família Se inscrevam no canal aí Sejam muito bem-vindos Tá rolando só a linha, mano Mas... Não sei se vai conseguir entrar no jogo, né? Eu tenho na live? Como assim tenho na live? Tem gente, tem gente Mano, que isso, querido? Tá arrumando a vida, velho Meu jogo não tá voltando, mano Ô, querido Essa linha não vale nada não Precisa dar volta na base não, mano E aí, estão virando já o jogo? Já Vocês também eram Também deu o BL A gente ganhou? Uhum Querido, dá uma volta na base, velho Liga a cara pra ele, querido Não adianta Não tá valendo nada Não adianta dar uma volta na base E se eu De repente eu te ligar Pensando... Meu ADBB? Nada Mano, não era pra você Estar acordado Que você estava fazendo Oxe, como assim? Mano, meu jogo tá muito bugado, velho Ó, vamos dar um tempo aqui Deixa eu voltar aqui Vou criar outra sala Que é o... coisa que falou assim Que é a server Ah, porra É o servidor, será? Não sei O formulador tá pra sala, fi Ahem Tropa, vamos criar mais uma sala Quem quiser jogar aí, ó Entra no jogo Beleza? A gente vai estar soltando a senha Vai ser rapidão, tropa Então fica online já aí Vai estar saindo essa linha A gente vai soltar a senha Eu espero que vocês entrem aí, beleza? Esperar vocês entrarem Eu quero, então entra no jogo já, irmão Beleza, Melissa Vai lá, pô Mas o meu modo não quer funcionar, tropa Olha isso aqui Não quer mais voltar normal 1 FPS, 4 FPS Fica muito tempo mesmo parado, fora Vou ficar Assim, dá uns 30 segundos por aí Beleza, Melissa Mas aparece outro dia aí, Melissa Ah, tô horrível Tá jogando muito da foda É nóis, Diego Se de repente eu te ligar Pensando que eu te ver Deixa eu ver se vai voltar, hein, mano Deixa eu ver se volta essa bomba aqui Claro que tá chegando na live, ô Seja muito bem-vindo, hein, tropa Já se inscrevei na live Vai estar saindo Uma nova saline aí Beleza? Já tá criada a sala, então Só tentar entrar no Free Fire Só isso que eu preciso Pra gente jogar Já é? Voltou normal até aqui, enfim Depois de tanto tempo Deixa eu ver Calma aí Ah, tô precisando de um time Tem um pra dedicar? Time? Tropa E dê aí, ó 100 68 13 69, mano Beleza? Senha 900 Senha 900, mano 900 E dê 100 E dê 100 13 69 A senha é 900, velho Cara, eu não sei, mano Eles tão querendo conversar comigo agora Não sei se vai precisar de um mobile Acho que vai precisar, cipó Ah, é a vitória Vai de você, cara Tá aí, tropa E dê 100 68 13 69 Senha 900, tropa Senha 900 900 Cara, tem 1600 likes, mano Não entendo quando esses caras tem poucos likes e poucos likes, velho Enquanto level alto Ah, eu vou deixar esse aí, velho Como assim? Cara, com um cara de likes só Level 56 Senha errada? Não é 900, não? É O cara entrou? É 900, pô 900 Os caras entraram Hum, é que 10 Velho, é a prensa Tá no ID Tá no ID Tá no ID Tá colocando ID, certo mano? Id 10068 369 Aí vai lá ver com o TH Tem vaga lá e senta 1009 900, velho 1009 1001 E aí vale tudo hein, tropa Tá valendo tudo Tá valendo tudo Vamo O VT falou que arrumou a net dele lá Ah, tem que ver com o Braia lá então agora O Braia que é o dono da line, filho Eu indico só os caras pra lá pra fazer o teste Aí ele vai lá e aceita ou não aceita A gente tava com suporte lá O moleque nem era bom Mas não sei se o moleque ia mó Tava mó Tava mó Tava discutindo direto com o geral lá Não sei se Vocês querem ainda ele Tava discutindo geral lá toda hora Olha, bugou meu jogo Ih, tá bugado meu jogo Ih, bugou Fala mano, você passou por todo mundo Olha aí, toma, toma Tomei logo de Iris First Blood Iris os caras tá? Uhum Tem o time aí Galinha Prensa É o Galinha Prensa É o Galinha Prensa Hihihi Louhu Outro Outro Aqui neglected � Tu acredita em mim, Melissa? Eu acredito. Tu acredita em mim, eu acredito, Melissa. Então vai. Eu confio. Se tu confia, eu confio. Eu acredito. Apenas um minuto! Apenas um minuto! O que é isso, Gaúcho? Que maluco, rapá! Niquil fraco da não? Tá bom, mano. Sai da minha live, rapá! Não adianta clicar no botão de correr. Se eu botar no botão de correr, não corre. Não gosto do Gaúcho, velho. E aí, Gaúcho, como tu tá? Tá bem? O que tá acontecendo contigo, cara? Desapareceu. Fala, Luiz. Como é que tu tá, irmão? Chegou agora o Jitsu. Poxa, chegou cedo, hein? Ficou se enrolando com os homens lá, né? Tô peixe de teasing. E aí... Tô peixe... Tô peixe... Tô peixe... Tô peixe de caviar. Mãe, eu tenei. Tô eu peixe... Vai pra onde? Oxi, oxi, o GB tá atirando no cara deitado lá? Mas foi pro shopping aí, voltei agora? Ô louco, fazer o que? Oxente lá ele. Lá aí, aí nós brincou, um brinquedo em mó massa. Tô sem ser. Ah, tô ligado, tô ligado, sei qual é. Tu conseguiu acertar lá os alvos lá, mano? O que é isso? Vai morrer encarregada? Para com isso, para com isso. Tô cansado demais de descansar. Cavs dizem. Vai jogar luz, beleza, mano. Pelo amor de Deus, mano, o moleque só tinha a Iris em mim, velho. É só em mim que pega essa Iris, velho, é só em mim. Hum? Chatão, velho. Tem um dash pra pular botando esse cara. Pegou seu dedo ainda, né? Tá no mapa. Beleza, Melissa, vai lá. Boa noite pra tu. combo. Double kill! Hum, tápinando o outro. Oh, tem os ajuste original do jogo, né? Do Miller. Ajuste. Cara, acho que eu tô usando o ajuste original do Demolador mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tô usando ele, eu tô me estressando já Eu voltei pra ele pra ver se tá melhor Pior que eu não tô usando o outro não, tô usando ele Caraca, velho, eu tô até me dando umas bolinhas Boa nele Eu tô me estressando, acho que eu vou voltar pro 21-058 Nessa 6 tá muito ruim Eu só jogo no 21-058 Mas essa daqui eu esqueci de mudar Nem me toquei Olha isso, mano, a mira na cara de vocês Olha, bugando Eu me abaladei outro cara Eu ia morrer, Vator O Maduro bugou tudo, velho Minha pena queria descarregar Mas falava pra ela Tu cansar, é mais difícil Não sei se arrumar Não sei se arrumar Absurdo, mano Isso é louco, mano O cara chegando na casa dele E os caras pegarem ele ainda E a gente volta fazendo base, mano Que se foda Vai zoado, hein Falso, tu dando a volta na base, mano É com Deus, agora Agora eu vou ficar sozinho na live Vai nada, fi Fica sozinho na live, não Toma aqui Mano, no do céu, mano Tô matando um E é perigoso pra aí Pra na parte que tu mora E gaúcho, porque pra cá Pra essa rebanda Não é tão perigoso Antigamente era, velho Hoje não é mais Tanto Agora que eu ouvi os caras Passa Olha o cara ativando Iris em mim, mano Tentam fudendo Cara é desgraçado, velho E aí Ia não ia me ativar Ahhhh Maluco Dabla No outro lado No outro lado Sim Cara é mais difícil Mas com o tempo Eu posso Não sei o que lá. Todas. Troquei. Mais ou menos, mas quando eu vejo alguém andando na rua. Nesse horário ainda, fi. Oxi. Ué. Tá certo isso. Tô com medo de tomar uma aérea. Oxi, o cara rusha em mim. Ah, o cara passei do nada aqui, fi. Cara, esse cara que não morre não. Oxi. Me ajuda. Double kill. Double kill. Olha lá. Double kill. Triple kill. Ele é meio estranho. Ele é meio estranho, na moral. Bom trabalho. Triple kill. Por que não põe gelo infinito? Porque... Não pode, né? Tem deserto. É porque vale tudo, né? As armas... Mais pesadas, tá valendo. Tá ligado? Agora que eu vi que fechava pra mim, não. Não. Contou não? Ih, foi os quatro. Contou sim. Eu mato. Eu mato! Eu não mato ninguém, velho! Viega. Viega. O cara tá... Olha os personagens. O cara tá viado. Nossa. Os personagens cê tá. Se eu não tivesse com essa Shari aí, cê teria morrido muito. Não, eu to de Tivou. Eu tô de Tivou. Eu tô de Tivou. Eu tô de Tivou. Mas tá de Tivou. Eu tô de Tivou. Eu tô de Hayato. Nossa, foi um maior site bonito na minha tela, velho. Hum? Minha tela foi um maior site bonito. Também tomou. Ih, acha que a vida é um morango Ah, mano, esse cara se trancando, velho Ainda bem que eu não sou você Ah, mano, eu achei pro cara que morri, velho Ah, mano, eu achei que eu não sou você Bacana é o carinha que tá lá em cima, lá Que ele se matou pro gajo Meu mano, eu dei esse falso, velho Fui segurar o dedo nele lá, mirando, subiu, velho Só pegou peito, 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 peito Não dei um capa no cara, velho Até me senti triste Meu Deus, eu dei esse falso, mano Tem que não passe Tchau Teito, teito, mami Tchau 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 Tomei de ti ainda, vai se ferrar. Tomei de ti ainda, vai se ferrar, vai se ferrar, vai se ferrar. Tomei de ti ainda, 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 vai se ferrar. Ai, esqueci todos os mobiles que eram da minha live. Ele é vitinho. O Lorde tá bonzinho até. Tomei de ti ainda, vai se ferrar. 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 Tomei de ti ainda. Tomei de ti ainda. Tomei de ti ainda. Se você sempre me fez bom... Ah, houve Melispa! Oxi! Olha lá! A íris do cara! Que porra é essa? Que isso? O Fausto mitou agora, enfim! Nossa, sem desastre mais o cara ele ia amassar demais, velho! O cara vai e volta! Eu deitou o pé de lá e deitou o pé assim! Ele deitou dois ali? Eu duvido! Ele já deitou um cara e foi deitar tudo depois! Duvido que ele deitou um! Eu segui o deitou! Agora eu estou duvido! Ele já deitou dois, acho que o outro lá, se não me engano! O cara fica dando uma volta na base, velho! Ele deixou o like, valeu, valeu! Já lá! Eu vou botar nele! Eu tenho um pedaço! que tava ali acabando né não dá não não tá acabando não essa é o canal amanhã no charts do youtube manhã tropa aí sete e fude o nome do canal e aí o cara se auto divulgando na própria live dele é maluco muito obrigado e aí o 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 aqui embaixo Double kill Sai da frente meu filho Meu Deus Não tem nem bocão não Eu não tenho nem de movimentar Sem menos que eu vou jogar Beleza irmão Você tem de movimentar A gente chegando a sair para dar um tapa Mas você foi na analogia já parou na mira É claro Não tinha nem como jogar para direita Não tinha de agir mais nada Por isso que eu fui ali Só parou em mira que eu estava sem gelo também Porque eu estava sem gelo também Melhor amigo do outro caralho... Se a gente acha que o ataque é bom, é melhor que o outro. Porém o mapa aberto parece que o outro é tipo assim, esse aqui pina o outro não? Como assim? Sei lá, o mapa aberto o outro é esse aqui ruim. Não gosto. É porque tu tá acostumado, pô. De novo, cara! Ainda tem até tira. Oxi! Primeiro voo! Perdeu a linha, perdeu a linha totalmente. Sem condição. Tá liberado espaço aí pros caras? Liberando já. Ah, 100 a 900. 100 a 900 tropas. Id... 1 0 0... 6 8... 1 3... 6 9. 100 a 900. Caraca, véi. E o que, cara? E o que? Tá liberando lá ele. Tô nada. É o Leozinho, pô, que tá liberando aí pra galera, véi. Adiciona aí a iFood. Senha 900, véi. 9 0 0. Cara, adiciona aí, só desumilde. Senha 900, mano. 900. Tu vê que tem... Juto bem... Verdade, vai ter... Soltar o ID. Vai prosando em casa, a gente tem que chegar logo em casa. Puta... Falou que 3 minutos e ele chega lá. Vou ver o level dessas lendas aqui, né? Ó, o Otto. Quem? Nossa! Por que você não entra cara com um level ba... É... É porque tu não coloca nível ali, né? Então, level baixo. Não, nível baixo não. Lack baixo. Tipo, não faz sentido, né? Não entendo, não. Sei lá. Como assim, Lack baixo? Muito baixo. É, pelo level. Ué, 40... Level 40 não tem que ter... Muito like também, véi. Mas 100?! Pra pegar level 40 tu joga muito mais que sem partida. Ainda mais se tu jogar com um amigo, o amigo todo fica dando like. Depende, né? Até eu desligar que desumilde dá like. Tem algumas pessoas que não dão like. E ainda mais que quando é iniciante também fica... Pessoal, me deixa o like aí. Deixa o like namorosinho. Não fica? Então. Não, não faz sentido não. Eu não. Essa sala lagar aqui já era. Ligar fica. Aí não... Não aguenta, mano. Mó... Mendindo. Pedindo like pra tropa toda hora. Inferno. Ihhh deu like na minha live. Deu like, deu like... Deu like, deu like, deu like... Deu like, deu like, deu like, caiu... Caiu, 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 caiu. Tô só correndo, mano. Tô só correndo. Ah, eu te matei, foi mal, foi mal, foi mal, eu não sabia que era tu, mas eu te matei já. Tô com 5, entra aqui, 60 de FPS, que merda é isso, cara de jogo ruim. É, filho. É, meu filho. Acho que é vida moranguete. Por que tá assim essa bomba? Ei lá. É o servidor, de novo, né? Ei lá, o sorte que eu teria que ter criado toda a sala, né? É, que ano. Muita fé, se inspirava no Pelé. Tô tá jogando aqui ainda, mano, mas acho que não vai dar não. Acho que tá aqui, ó. Câmera lenta, parece que eu tô jogando... Tem diário daqui a pouco. Mano, se eu relogar essa bomba aqui, não vai voltar normal, não. Agora eu joguei pra relogar e não relogou. Nem quando vocês peram um timezinho? Não vou entrar na sala, filho. Só voltou quando eu saio da sala. Olha isso, mano. Câmera lenta essa bomba. Se eu matar um cara assim, velho... Tem que comer. O que acontece na bomba? Olha como tá essa bomba. Olha. Olha. Fala, Menor. Qual é a boa? Olha como tá essa bomba aqui, velho. Olha como tá o jogo. O FPS tá baixo ou o... Tá baixo, tá travando tudo, filho. Ó, não consigo nem atirar nos caras lá, ó. Eu vou dar uma olhada aqui. Quem é o melhor da live? Não sei, mano. Acho que não tem ninguém aqui o melhor da live ainda. Porra, eu tento reiniciar aqui, velho. Por que, Menor? E como foi lá? Jogou lá o 4x4 que tu queria jogar? O meu tava assim, porém o meu FPS tava normal. Hack? Tu acha que é, mano? Acho que não, mano. Hack de travamento? Então. Mas o meu FPS tá normal não, pô. Tá caindo pra caramba. O moleque falou lá na live do Leozinho que é o servidor, velho. Vai ter que ter criado essa linha, velho. O FPS tá abaixo ou hack? Tava abaixo. Na hora que caiu o hack de CS lá, mano, meu FPS ficou alto. Tava alto. Tava cento e pouco ainda. Mas tava travando muito. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Acho que é só o seu que tá sempre com os caras do seu time jogando normal. Pois é. É normal entre aspas, né? Um tal de Matsu falou que era um tal de THZ e Brian. Olha lá. Maluco. Ele é maluco ele, mano. O Matsu falou isso? Ele é maluco ele, mano. Mano, eu troquei o ajuste. Eu tô com muita vida. Quem são esses? Sou eu, pô. Sou eu e o... O Brian é o mobile. Que é da live. Acho que eu vou trocar de emulador, tropa. Acho que eu tô é bom. Porém, teve vez que ele buga, ele... Aí buga. Matsu, meu filho? Que isso, mano. Bora x1? Vou jogar x1 não, mano. Tô nem conseguindo jogar 4x4. Olha como tá isso, velho. Tá lagadão. Cai junto com a Fabi, a esposa dele? Agora? Ou de tarde? Tu caiu junto contra eles? Ah, o time da Matsu? Aham. Eu tava junto com ele. Foi no mesmo time. Tô louco. Mesma guilda, pai. Eu vou lá o cara e eu, ué. Foi virar a mesma guilda, ué. Eu e o Leo. Caraca, vocês nem se chamaram pra jogar. E vocês caíram junto. Perfeito. E os NK não chamou. Agora o cara lá não. Não. Aí depois vocês jogaram junto? Não. Desumido. É. Mas eu desumido, cara. Eu não chamo ninguém, não. Uhum. Mano, olha isso aqui, velho. Não voltou? Um FPS, mano. Não tá voltando. Não vai entrar essa mão bem, não, fi. Quer dizer, vai entrar, mas não vai faltar a normal, tá ligado? Vou acabar logo essa linha, então. Não tá legal, não, isso daqui, velho. Tem dinheiro daqui a pouco. Acho que eu vou trocar de emulador, mano. Você tá com o outro abaixando? Não. Ah, é? Mas é rapidão que eu baixo. Segurar tudo? Mas é rapidão que eu configuro. É, tropa. Vou trocar de emulador aqui, velho. Não dá pra jogar isso aqui, não. Vou botar pro meu MSI, velho. É a segunda vez, mas não acontece isso. E o GBzinho também, que eu vou travar. Será que o GB também tá travando? É só o squad todo. Alguém daqui do squad aqui deve tá de hack. Comixote, único de frente. É... Também desinstala, então. Oi? Então não desinstala, então. Não, mas o Comixote tá usando hack aqui. Complicado. Complicado. Será que é hack mesmo? Ou será que é algum bug? Tipo assim, que os cara faz? Eu acho que é bug, velho. Sei lá. Eu não fico agradecido a hack, velho. Não entendo, não. Complicado, velho. Mano, o bagulho é cheitar, tá ligado? Cheitar mesmo. Não tem ideia. Eu cheitei aqui agora. Puta que brilho. TRIPLE KILL! Ô irmão, se eu tiver fazendo bug aí na sala, sei lá. Não tem o que fazer. Tem que separar? Já foi, já. Veja bem. Por favor, pare. Ativar uma vez, acho que a gente não começou mais não. Quero jogar, velho. Quero jogar. Fechou a sala? Não tem nada. 6 a 0. Ah, teve dois caras que quitou do time, pô. Do meu time. GBzinho, acho que só tem o Gabriel que tá jogando, né? Não sei, mano. Esse aqui agora parece que voltou com essa bomba. Voltou? Parece que voltou. O ataque parece que é baixo, mas parece que voltou. Parece que eu tenho que carregar no 1v4 aí. Opa! Opa, neguinho. Boa. Que boa, irmão. E você? Tô de boa. Meu mouse chegou, cara. Tô felizão. Tô ganhando capa. Ah! Onde cê tá, TH? Fala, Pedro Henrique. Oxe. Pô, tava bugado. Oxe, caiu de novo aqui essa bomba. E aí, neguinho. Visão. E esse da perna aí? Como é que tá? Mano. TH. Lesionei. É louco. Por isso que dá chutar o chão, rapaz. Bora com isso. O cara não sabe jogar bola, fica chitando o chão. Tá bom, voltou, velho. Voltou depois de... Perder todas. Neguinho, meu mouse chegou, neguinho. Tô muito feliz. Tá dando capa, tá dando capa. Tô dando capinha. Troquei a ficha aqui agora, tô dando mais capinha. Ai. Tomara que eu não tenha que voltar pro meu mouse de um botão só, velho. TDPI, sem nada. TDPI... Mano, é só se acostumar com o bagulho que vai voltar na mão. Tá vendo? Tô com muito viado. Ai, caliquinha. Mouse com software é muito bom, velho. Nunca tinha testado. Ai que... Uff. Mas vai ser só no teclado. Porque esse teclado aqui sem anti-ghost é uma bosta. Acabou. player 1... De Trainer. Agora... Depois do zero é eu de suporte, depois do zero eu sei que é de suporte. Não quero ser... Não quero ser... Posso te dar um conselho? Fala um conselho, irmão, por favor. Como esse vlog éido, dá pra pegar algum CS aqui, bora. Gotta pegar um CS. Fala bem, coloca um PS aqui, rapaz. Não, não dá, não dá, tem que bugar ainda. É, leve, então não joga bem, nada do bem não. Falar nisso, o Zenica chegou já, mano. Da 9ª. Esse não. Esse é só um pra... As malocares... Já tô mais. O cara comprou o mouse e a gente... Veja aqui que tem 10 pessoas assistindo sua live, mas que a gente não dá pra... Tudo tem um começo e vai dar tudo certo. Valeu, mano. Não tava fazendo live porque eu tava em teste lá, né? Só por isso. Obrigadão, cara. Eu... Eu continuo, cara, né? Tá ligado? Mas... Sei não. Acho que eu não tenho muita... Não sei, mano. Falar real. Mano... Acho que eu só faço live pra fazer, né? Eu odeio a luzinha do mouse, deixa eu desligar essa merda. Continua aqui a atirar. Luzinha do mouse? É, uma bosta. Fica tudo piscando aqui, é melhor escuro aqui. Triste? Que isso de ser? Como é que tu tá triste? Pronto, olha... Nossa, que indica mais... Preconhe isso, pô. Tristeza não combina com você. Já falei isso, né? Se eu não falei, repito. Isso não combina com você, cara. Não é bom, véi. Se eu zerar essa bomba... Niguinho, cala pouco, Niguinho. Niguinho, cala pouco, Niguinho. ZNK. Boa noite, né? Boa noite, né? Boa noite. Tô louco, ZNK, mano. Boa noite, Niguinho, seu lindo. Isso caiu um ponto zero ou dei ponto zero? Tô louco, ZNK. Vai chegar assim já mesmo, velho. Boa noite, filho. Que surdo, velho, ruim. Boa noite, boa noite. Boa noite. Fala, Theo. Oi, empregado. Falou o cara que não é. ZNK. Criei um mapa aberto. Mano, a gente vai jogar um de Yara agora, velho. Sky 1.0 ou Sky 2.0? Tá bunda, fi. Tá bunda. Não, você quer qual? Escolhe um. 2.0 não, eu sou otário. Que 2.0 ou 1.0, fi? É, tem que ser 2 se for botar esse nome ridículo, fi. Não, já botou o nome. Tô falando assim, você quer jogar como? Jogou na primeira ou na segunda? Não entendi, cara. Só fala aí, cara. Fala na segunda ou na primeira aí, velho. Pode falar na primeira. Leozinho. Tu é racista, Leozinho? Escolhe logo. Tu é racista, Leozinho? Eu sou o cara pra caramba, não gosto. Vai logo. Ué, então pega num negócio aqui. Vai logo. Pega um preto aqui, ó. Ó, a 1.0. Cara, velho, é por isso que eu dou banho todo mundo lá. Fala a boca de jogar. Ó, a 1.0, eu era suporte. Daí, ponto zero, você que era suporte. Ah não, pode ser, então, 1.0. Eu tô ligado nisso, por isso que eu perguntei. Falei porque é triste, né? Não combina contigo porque é triste, velho. Em live? Não, mano. Tô finalizando já, velho. Perfeito. Que desculpe. Ué. Que desculpe. Tá igual meu patrão hoje, né? O... Porque nós trampamos lá com... Com a transportadora, né? Nós coisa transporta mercadoria de mercado, né? Que é... Do Camilo, pá. Aí... Camilo? O... Camilo. Aí... O motorista... O motorista falou assim... Ele é careca? Calma aí. O... O... Meu patrão falou... Pega as bags, leva lá, tal, tal. Aí o motorista... No mercado? Aí ele falou, não. Na padaria. Chega lá na Ticas, lá. E pergunta lá. Ô, rachava o bico, velho, dele dando uma patada no motorista, assim ó. Mas... Zoando, tá ligado? Não sei se é zoeira. É, o motorista vai e mexe o processo mesmo. Porque tem o motorista... Ah... Hoje eu decidi só mostrar aqui os movimentos da mão, meu. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ô, o cara fica o dia inteiro jogando... Alguém. Alguém vai jogar Fire. Alguém. Ah... Tem que treinar, né? 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 Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Tô péssimo. Tô na pior fase do possível. Troquei de mouse, parece que não mudou nada. O cara falando... Falando que a gente já sabe, velho. Engraçado, né, velho. Mas tem que treinar porque eu tô explicando. Oh... Não aguento mais, não, velho. Acho que tem uns caras novos aqui na guilda. PODAS! Não sei, velho. ZNK fica chamando todo mundo. Ele fala. Procur. Nem há pra essa guilda ruim aí. Ô, ZNK. Você que falou, ZNK. Nem há pra essa guilda ruim. Ele fala que você fica chamando todo mundo pra poder jogar 6-1. Com essa linha azul. Vou tirar esse... Esse coisinho aqui. Tirar esse... Esse... Esse é o vice-líder do cara. Nunca recrutou ninguém. Nunca vi recrutar ninguém. Bó um lado já com ele, ó. Tá falando de mim, é? Tá falando de mim, é? Ah, tu também não, né? Vou tirar também esse vice-líder. Pode tirar mesmo. Enfia na bunda aí. Enfia na bunda o que sobrar. Essa bomba aí, velho. É, filho. Nada, essa bomba aí. É, enfia na bunda. Lando alto demais. Você garante no rush, né? Não, pelo jeito... Não, 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 não. Não garanto. Pelo jeito... Não, peraí. Pelo jeito de ontem, melhor neguinho e pulvo suporte. Nossa, o que que deu ontem? Ó, porque o Neguinho fez uma kill em todas as partidas. Vamos puxar aqui o histórico aqui. Que é o tipo que eu amassei o segundo? Que mais amassei? Eu fiz uma kill, Neguinho. Eu fiz 15. Neguinho, beleza. Agora vai ser uma kill. Porém, a primeira nem matei ninguém. Fiz 15 kills. Ó. Uma. Três mais três, seis, sete. Foi 17, não foi 15 kills. Foi 17, né? Eu fiz 7 kills. Eu fiz 7 kills, roll todo. Fiz 7 kills. Agora, ó. Vamos ver o... O ZK. Pede, pelo amor. Pede a bunda. 7 kills também, viado. Agora o Bad. Quatro. Sete. Sete kills também. Pelo amor de Deus. E vocês foram bons. Eu carrego... Não. Ficou top 4. Eu carrego o time. Top 4? O que que o TH tá falando agora? Ele jogou. É verdade, ele jogou. O que que o TH tá falando? Quando joga... Olha lá. Não vou falar. Não vou falar. Quando joga, ele carrega o time. Ó, top 4. Eita, agora. Tá indo. Não vou nem falar o que que carregava na época da Sky, hein? É verdade. Fala isso não, mano. Fala isso não, mano. Era o caminhão da Sky, uai. Vou me sentir... Vou me sentir a... Pra não... Pra não... Pra não gerar polêmica, né? Foi mal, foi mal. Não faz isso não, mano. Pra não gerar polêmica, né? Só pra não me sentir mal, velho. Foi mal. O TH. Ixi. Vai ter time da Uri lá. O time da Deusa. Fui, mano. Fui treinar perto. O Ed, o time do Rafa. Dentinho. Vamos falar a verdade. Mas tem muito time famoso. Eu posso não matar bastante ontem, mas... Ontem eu tava o pai da Deusa, cara. Não. Ontem você tava o pai do Muti, né? Não tava falando nada. Neguinho matando os caras lá quietinho. Falava nada. A Deusa. Meu Deus. Em cima da casa rilando kit e o pai... Não. Aí humilhou. Olha uma aranha. Não, humilhou. O time da desgraça das vezes toda hora tava vivo. Era os três morriam. Olhava os quatro em pé. Não, humilhava. A menina pulou em mim e eu... Tuf! De cara a pina na testa. Colado. Nossa. Pfff. Peraí, do meu. Você tá uma bamba. Agora eu tô aqui. Aí a Deusa foi pular meu neguinho. Tentei. Caralho. Que timaço, filho. Depois no final, né? Nemói. Vai ter lá quem? Deusa. Ei, Leozinho. Só quero o meu ID aí sem ênfase. Por favor, velho. Também tá esperando. Relaxa. Também tá esperando. Daqui a pouco eu vou dormir já. Tem. Porque tem trabalhador aqui nessa casa. Pergunto. Opa. Obrigado. Eu vou jogar como suporte, tá? Peguei nesse horário e peguei minuto e meio também. Olha lá, pego minuto e meio e ele. Peguei. Você falou pra pegar mais no horário? Não falei não. Alalalalalalalala. Grudar no peito mesmo, desgraçado. Ah, eu não vi sódio, não. Deixa eu pegar a cesta. Eu não vi sódio. Pensei que era pra pegar. Não. Falei, vamos pegar a cesta. Já peguei, ó. E agora? E agora não vai jogar. Cê é louco? Tem que estar 6 horas de pé? Não. Eu todo dia. É assim mesmo também. O THZ? Todo dia eu acordo 6 horas, velho. Você acorda 6 horas aonde, TH? TH. Pelo amor de Deus, cara. Não sou vocês não que eu vou até meio dia, cara. Você acorda 6 horas pra quê? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Leozinho, uma vez só que ele acordou pra levantar uma laje só. Uma vez só. Não. Foi a viga. Nunca mais, filho. Nunca mais. Vai focar na temporada ainda. Isso só pra poder entrar numa god base ainda. Pelo amor de Deus, velho. Vou ser sincero aqui. TH pode ser vagabundo. Pode ser um trash, mas ele acorda cedo. Sim. Pode fazer nada o dia todo. Parece aqueles velho que acorda cedo só pra deixar o saco. Agora não. Vai dormir de madrugada. Acorda 11 horas da tarde. Alguém pra jogar? Ah. Toma no seu zói. Vamos no jogo. O cara trabalhando lá no meio dos carrega no peso. Alguém quer jogar aí, mano? Eu lá. Pera aí. Pera aí. Até porque só tem tu no grupo, né, ô Neguinho? Só tem tu, né? Te juro. Só tem tu, né? Só tem tu, né? Só tem tu. Só tem tu, só tem tu. Pode colocar no grupo da Guida lá, Leozinho. Pode chamar o mobile lá pra jogar. Eu só quero chamar o mobile. Pode chamar eles lá. Pode chamar o mobile. Pode chamar o mobile lá. Pode chamar o mobile. Vou baixar o MS aqui no meu celular. Roda 5 FPS. Teve um irmão lá que falou assim. Ô mano, vou baixar o MS aqui pra jogar melhor. Tô dando mais capa no segundo lado dele. Qual era o nome dele? Davi. É isso, ele mesmo. É louco. Ele jogava o mini de suporte, mas ele meteu uma 10 por pano, no amor de Deus. Não, viado. O Leozinho é o Tare, mano. Não, só tem tu no grupo, né, Neguinho? Foi mal. Desculpa aí. Na próxima vez eu não mando mensagem mais no grupo não, que só tem tu. Ai meu Deus, cara. THZ de tarde não faz nada. ZNK também não. Itachi também não. Não passa nada não. Eu não estudo. Para, THZ. Você joga todo dia na biblioteca, THZ. Cara, eu parei de ficar até de tarde agora. Faz dois dias. Isso é verdade. Eu vou defender o TH. Ele não joga faz dois dias. Então, é dois dias. É porque eu mudei, mano. É, ele decidiu mudar nesses dois dias. Eu falei porque eu ia mudar, filho. Eu falei até na live do Teca. Eu falei, irmão. Vou parar de jogar de tarde. Eu tenho que focar no estudo. Quem comer o jogo? Eu tô voltando a treinar agora. Para de um saco. Tão ruim. Eu tenho que treinar. É isso mesmo. Eu vou nem puxar aquele assunto lá. Ah, vai botar ele com o do carro. Vamos nuclear na Rússia. Eu nem falei. Eu vou apontar. Eu vou apontar. Eu vou apontar. Eu vou apontar pro trabalho. Eu nem falei que era isso, viado. Um jeito de merda. Tá digitando aqui já, ó. Vou mandar aí senha. Viado, você quer continuar? Eu quero continuar aqui. Ah, se humilha, você perdeu o argumento. Eu tenho um carro. Você tem um carro e vai a pé, porra. Eu tenho um carro. Já vai ser de senha. Arrumando aqui. Oxe. Agora eu cheguei essa bomba aí, ó. Esse saco, velho. Tá andando normal. Você que tá enchendo o saco. Tá andando normal. Não tem, mamá? Quer andar no Boca do Garona? Trocar um macho pra mim? Eu vi ontem que eu falei. Então por favor, parte o saco. O TH. O carro do Leozinho. Sobrevivente da Arca de Noé. O carro do Leozinho, meu filho. É só o resto do que sobrou. E aí, Ninguém. Como tá o pé? Tá fodido aí nessa bomba ruim. Não come nem andar. Tá, tá. Uhum. Perfeito. Ô Leozinho, para de ficar movendo os outros de cal, viado. Vira homem. Tira o cargo. Tira o cargo. Mutou o Neguinho. Mutou o Neguinho. Mutou o Neguinho. É louco. Mutou o Neguinho, mutou o Neguinho. É racismo, cara. Não pode não. Desmutei o Neguinho. Desmutei. Olha assim. Tá sendo muito desumido com o Neguinho. Cara chato, velho. Mutou o Neguinho. Não, o cara mutou o Neguinho. Passou o IDC. Já vai sair. Mutou o Neguinho. Mutou o Neguinho. Demora, hein, viado. Tu viu o Neguinho? Fala, Lani tá todo enrolado. O cara não aguenta e ele começa a mutar, cara. Não aguenta pegar o Neguinho. Isso é racismo, cara. Esse barulho de ficar querendo mutar Neguinho, velho. Mutar Neguinho. Eu fui Neguinho, vai deixar mesmo? Eu viado. Vai deixar. Mutar Neguinho. O Léozinho é racista, fi. Ele é branco. Ele é racista, né? Vocês gostaram da minha foto do perfil? Pegar o Léozinho na rua, dou tanta pancada já. Falou o cara que tem 1,60m e consegue chutar o chão jogando bola. Voltando aqui. Ué, velho. Gostaram da minha foto? Gostaram da minha foto? Gostaram da minha foto? É o Neguinho. É o Neguinho. Ele falou assim, meu irmão, eu não sou racista. Tem até um amigo negro. Falou de ti. Já desse aí. Entendi, mano. A gente tem que ter a visagem na mão. Verdade. Ô Neguinho. Você joga futebol, Neguinho. E você joga futebol o dia inteiro, fi. Vou pegar o seu rebento. Nossa, Léozinho do céu. É só... Ele vai dar o soco que tu arrastou pra cima, fi. Léozinho, ele anda de biscreta. Imagina eu pegar o TH. Nossa. Nossa, louco o TH. Ih, o TH quer te comer aí, ó. O que foi, cara? Entendi, não. O Neguinho falou que vai te pegar. Imagina eu pegar o TH. Do nada. Do nada. Ele quer te comer. Eu defendendo o cara aqui. Não, é. Por isso que eu não defendo mais. E eu que tô pagando pata. Pelo amor de Deus. Eu já cansei de comer. Não, por isso que eu falo, mano. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Porque esse pessoal agora gosta de sofrer, mano. É. É, não pode confiar em Negu. Essa... Essa cor da raiva. Ai, ela é racista. Eu sinto é racista, Léozinho. Ô Léozinho, quando você beijou na boca, assim, seu web... Ih... Não, eu nunca beijei na boca, não. Nenhum web ele beijou. Nenhum web ele beijou. Ih... Perigo. Vamos conversar aqui. Eu sou BVL, cara. Ah, você acha legal sair beijar no boca de todo mundo? Da hora pra tu, mano. Parabéns. Ih... Tu é foda. Ih... Falou que é malando. Safadão. Tu que é foda. Pegando todo mundo aí, ah. Você quer que espera que a menina venha e faça pedido pra você em namoro? Não. Cê é foda. Pegando todo mundo. Ele esperna. Ele esperna, na verdade. Vamos conversar. Cê é foda, negu. Cê é foda, cê é foda. Cê é o bichão, mano. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eliabner. Eliabner. Já namorei duas vezes e cê tá aí. Jogou na cara. Jogou na cara. Jogou na cara. Não deu certo nenhuma das vezes. Olha que legal. Disse eu te amo e tomou um pé na bunda. Que você saiba, né? Falou que o Leozinho só trabalhar foi quando a bateria tava ligada, filho. Ô, Leozinho, cê tomou um pé na bunda web. Ih... Ah, fui eu. Pegou, hein? Fui eu, né? Rapaz, pegou na alma. Pegou na alma. Botou o Leozinho pra dar uma cantada e o Leozinho só... Tô descantada. Colou lá no fundo. O segredo obscuro, hein? Ah, não deixa, Leozinho. Colou no fundo, Leozinho. O que tu vai fazer agora? Não vou fazer nada. Ele é foda. É o bichão. Perfeito, ele aceitou. Obrigado. Ai, ai. Deceitou o destino dele? Aceitou. Tá jogando ainda, TH? Vai ter que... Mano, eu vou jogar um diário agora ali. Dei senha, mano. Tô te machucando por dentro, Leozinho. Ah, o Leozinho é foda. Obrigado. 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 Sabe onde tá sua ex agora? Mamando outro. Será? 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 Tenho certeza. Foda não. Fodinha. Foda é meu pai. Teu vô é o fodão. Fodão, meu vô. Teu vô é o fodão. Ela mandou esse aqui. Se foder, velho. Caraca. Foda não, Fodinha. E se eu fizer um filho, mano? Como vai ser? Fodinha Junior. Todo cu. Ah, o cara me matou dando o peito, velho. Como assim? Ele só segurou o dedo e te matou? Venha, 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 venha. Pô, não dá pra jogar de fio, velho. Pô, um afobado. Chama o... Foi mal, sorry. O xinxei. Venha, venha. Qual slot? Venha, 11. Venha. Bora, TH burro. Ah, bô. Sky 1.0 nunca deu certo, velho. Pelo motivo que não deu certo, né? Foi pra Sky 1.0. Chama, chama, chama. O motivo que não deu certo, Lezinha, é porque é tu, né? Coe King. Coe King. Tava jogando... Nej, já bota a Alvore aí. Tava 7 a 13 também ligado. Pra que Alvore, velho? Pra que Alvore? É granadeiro! É Sky, é pra lembrar Sky. Você não lembra de... É pra jogar a Tiva, né? Colocar a Tiva, né? Eu vou tirar quem, mano? Não! Ó, o personagem aqui. Ulfra. Certo? Pega a visão, pega a visão. Álvaro. Álvaro. Pega a visão, pega a visão, Álvaro. Tiva. E o portal. E o portal. Pega a visão. E bota o portal também. Portão, não. Lógia portátil. Pô, eu tô de mandra a cu aqui, viu? Olha o Jaya. Tem o Pladu ali, velho. Tu viu? Caímos com o Jaya ontem que ele... Ó, Deusa lá, neguinho. Tu que fala que é dono dela lá. É dono dela? Vai, vai. O Jaya tá jogando de novo, velho. Vagabundo não tem nada pra fazer da vida. Só jogar Free Fire, né, mano? Os caras... Pelo amor de Deus, mano. Não faz nada. Ele ganha dinheiro jogando essa porra. E o Jaya aí, leozinho? O pegazinho? Que que tem? Vagabundo e outro. Jogando de área sim, mano. Jogando de área sim, mano. Tá recebendo? Tá um enzinho também. Querendo lucrar em cima de quarentão aqui em cima de nós. Tá, tá foda. Ele tá em cima de nós, velho. É isso, velho. Ó o pegazinho, meu pato. Ai. Desculpa, gente. Ele? Foi ele e o Rickon, né? Tá no slot 3. Rickon e o Herb também, né? Herb? Cadê o Herb? É, eu lembro. O Herb foi o primeiro que eu deitei lá no gelo. Não, né? O Herb não jogava com ele, não, pô. Era o... Jogava, velho. Não, tava, tava. Era Denzel, mate. O pegazinho e o Rickon, cara. Ah, era o Denzel, viado. Amiguinho, às vezes você esquece, né? O leozinho é mais branco que a neve, filho. O cara ali, filho. Se botar no escuro ele brilha. Deixa eu ver. Olha lá. Eu volto aqui. Tá dizendo cá, era minha live. Calma. Vem tô com ela aberta. Ó, o Joey tá em live. Fila da puta. Tô vendo. Tá vendo? Lê. O cara brilhando no escuro. Que bosta, velho. Merda, velho. Ô, eu fui botar o dedo assim pra tampar o flash. Aí não tem capim no meu celular. Mano, esquentou meu dedo, queimou, velho. Com essa config, do quê? Do PC ou do emulador? Se for do PC, é o... Sabe o que você faz? É o... Mas por que que tá bloqueada a... O carregamento? Carregamento? Carregamento. Não, cara. É na esquerda. Ó, clica lá. Esquerda, traço de combate. E terceira opção, um verdinho. Um reloginho. Verde. Verde? É. Verde ou o amarelo? É o terceiro, o terceiro. É o amarelo. É o amarelo. É o do meio. É o do meio, é o do meio. É o que tem o portal, neguinho. É o que tem o portal. Ah, tá. Aí cê bota o Beto Reale aqui lá. Não, né? Tem a duas lojas portátil. Ah, tá. No nível 2? É. Ah, pode pá. Cê vai carregando. Aí o personagem cê bota o Babuí. É o... O pet cê bota o Babuí. Já tá, já tá, já. Eu tô de Mandraku. E a época do Turzinho lá? Brabuíno. Toma. Ah, mas mereceu, viado. Não, não mereceu. Não foi, não foi. Não foi. Não foi sim. Não foi, não foi. Mano. Sabe por que que eu falo que foi? Não foi, não foi. Porque, mano, eu não gosto de perder. E se eu fosse jogador, se eu perdesse, eu também ia fazer aquilo. Não. Qual que é a habilidade bom pra Rush? Tu precisa estar mais focado no competitivo aí. É... Tatsuya. Foi mal, foi mal. Desculpa, desculpa, desculpa. É... Tatsuya. Olha aqui, pega a visão. Pega a visão. Tatsuya. Aham, aham. Ofra. Aham. Aí tem gente que usa Hayat também. Não tô. E Tiva. Então, é... Eu uso o Shiny no lugar do Hayat também. Não, vamos falar a verdade. É... Foi pro Moreno sim aqui lá. Não foi. Piado. Foi pro Moreno. Foi pro Moreno. Mas ele tava de Babuíno mesmo. Você lembra? Uhum, tô ligado. Bora cair aqui, bora cair aqui. Qual que é a tua escolha aí? Foi, mano. Não adianta, rapaziada. Pula, 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 pula. Pega moeda, pega moeda, pega moeda. Pula, 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 pula. Esse choque veio no D. Onde tem moeda? O contexto era que, tipo, o Moreno xingava ele pra caramba, ele foi lá zoar o Moreno. Não aguento ouvir isso. O Moreno não gostou. Viu? Ah não, viado, não. Viu, viu? O contexto era esse, pô. O contexto da história foi esse. Ô, só não cai no meio aí, pelo amor de Deus. Ah, ô, TH, o que cê tá falando aí, ô? Sério? Vou pisar em moeda, vou pisar em moeda. Eu sei porque eu tava assistindo. Ah, eu tava jogando, já tinha falado, não. Me enterou louco, me enterou louco. Não, eu tava assistindo. Ô, onde tem moeda? Ele falou que tu jogou em porra nenhuma. Me enterou em moeda. Vem no 70 no cara. Não tenho arma. Tem um aqui, entrou aqui nesse, 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 nesse galpão que tu pegou ele. Nossa! Socorro! Tá aqui contigo. Eu encontro armas. Ah, entendei. Vem, 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 vem em mim, vem em mim. TK, tô cover. Vem comigo aqui, ele marcado aqui, tá viado. Vamos matar o TK. Meu Deus do céu. Otário. Matei, morreu direto aqui. Boa. Morreu não, porque ele vai revivendo. Morreu direto, morreu direto. Morreu direto? Foi? Eles não pegaram o Pingo, não pegaram o Pingo. Ah, muito burro eles. Bora farmar aqui, bora. Sem parar. Bora, bora. Vou voar. Voar, voar. Subi. Quantas moedas não é pra reviver? Quê? Quantas moedas pra reviver? 200. Eu vou comprar uma carapina. Voar, voar. Mano, você vai voando, esse cara tá matando muito. Tem 4X daqui, amor. Vai pra onde, meu filho? Só vai falar, vou sair voando. Vai voar, só voar. Vai voar, só voar. Pra onde, meu filho? Meu amigo, CPT é tu. CPT é tu. CPT é tu. Pega a visão. Olha o mapa. Olha o mapa. Eu nem sei onde os caras caíram, velho. Meu amigo, olha o mapa. Só olha o mapa. Olha a trajetória do avião. Olha a trajetória do avião. Fala onde que vocês vão cair aí que eu vou marcar com o Mandrago. Mil, vai mil, vai mil, vai mil, vai mil. Vai pra mil. Pode ir mil, pique e lima. Meu Deus, onde o cara voou, viado? Observatório, velho. Olha, agora que eu vi essa rota do avião, velho. Então, puta que par... Vem lá onde ele foi, velho. Voltei, voltei, vou voltar. Vem, vem, vem. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, viado. Loginha. Ah, foda. Você se garante aí, eu vou com... Ah, o negui tá aqui. Vai tomando teu cunho. Tão chupetinho arrombado aí. Eu vou retiro com argulha. Bagulho amarelo. Defeito, né? Boa, seis aí. Acabou de cair de paraquedas, acabou de cair de paraquedas. E aí, tem um. Quanto caiu de paraquedas? Ah, amiga, meu time. Quanto caiu de paraquedas, você tem que ter aqui comigo. Quanto caiu de paraquedas, sabe? Um. Só um. Então, já pega o chupetinho, já volou de bora voar. Ô, compra a casa, compra a casa. Eu tenho o Mandrago aqui. Posso marcar no mapa pra ver quantos caras tem. A gente pode jogar pra direção de mil, velho. É, tem que ser pra mil, tem que ser pra mil. Mil, então? É, com a rota do avião. Vou jogar pra lá, então. Marquei lá. Tem ninguém lá. Deve ter saído já, então. É, porque eu acho que tá bem longe, velho. Joga Bima, velho. Bima? É. Preciso de uma barra, gente, velho. Alguém tem granada aí? Não. Não. Acabei de encontrar uma aqui, né? É, atrás aí. Beleza. Tem cara nessa represa aqui, velho. Certeza. Tem cara na represa, cara na represa. Chegou na represa, Leozinho. Vai pra trás. Esquerda é nossa, esquerda é nossa. Atrás. Desceu, caiu pra baixo, caiu pra baixo. Ele sabe de nós, velho. Mano, trocando, trocando, celeiro, trocando, celeiro. Botou esse cara aqui, Leozinho. Botou esse cara aqui. Vou aproximar celeiro, vou aproximar celeiro. Um tiro, deitei. Matei, matei, matei. Acabou a represa? Acabou a represa? Acabou, morreu diante. Não, celeiro, celeiro. Pulou. Menos 100. Menos 150, 150 nele, marcado. Só vai, vai no mercado. Tá, lojinha ele. 150, 150 nele. Deitei. Boa. Tô jogando aí. Vai jogar pra salvar, neguinho. Loja. Não, finalizou. Não, ele morreu aqui. Peguei granada aqui. Sabe se tem cara que cê morreu? Caramba, viado. Perdeu, otário. Vê se tem cara que cê morreu. Tem... Nível 1 ali. Tem ninguém, não. Debaixo da escada. Vamos, biba. Vamos, vamos. Ô, precisa de sim moeda aí, velho. Tem? Aham. Ó. Isso é um... Afirmou o coração. Tem que comprar capa. Tem que comprar capa. Olha o tapinha, moço. Eu preciso de ir aí, a loja roxa. Pegar up. Esse personagem que é muito roubado aí, desviado. É. Roubado pra caralho. Eu tinha tirado atrás do gelo? É. Tá roubado pra caralho, filho. Eu tinha 3 na casa de madeira. Ficou de 2, vou deixar aí pra vocês verem. Ficar de 2 ou vem? Uhum. Não quero ficar de 4? Não. Perfeito. Até porque esse aí é o 3, né? Não é o 4. Ah, eu acabei de lado. Não quero ficar de 4. Não sei quem é, mas tá matando. Tem cara de trocação de tiro, caso ele... Cabe ali. Tira, 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 tira. Pega kill, pega kill. Peguei. Boa, já aproximou. Detei outro, detei outro. É o time da fúria. Vem, vem, vem. Vou jogar por cima do morro. Finalizei aqui de tirar da fúria. Tem cara no outro lado também do morro, hein, velho. Eu não sou rush, tá? Eu tô rushando aqui, mas eu não sou rush. Ó, fica ligado que... Pra não salvar, mano. Que a fúria você tá ligado. Do outro lado do morro. Do outro lado do morro. Não é si. Tá no meio dia, velho. Iris, velho. Boa. Detei? Pega o meu carro. Quebra o carro, moço. Caio de madeira aqui. Tomei do lado, tomei do lado. Tem cara de madeira? Deteu já, deteu já. Tá salvando já. Vou jogar nesse cara da madeira aqui, velho. Tô indo. Tá salvando aqui. Tomei do outro morro ainda. Tomei do outro morro ainda. Jogo pra dentro, jogou pra dentro. Eles tão trocando logo com a casa aérea. Tem que do outro morro lá. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra. Fica aqui comigo. Fica contigo. Vou jogar pra tu, negui. Matou o teu carro de madeira já? Tem cara de madeira, negui. Não, o carro de madeira tava vivo aqui, eu acho. Ele correu. Ficaram contigo ali. Tá, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Tá, parame aí. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá meio lá de cima do morro. Tô jogando pro combo. Tá errado, tá ligado. Nossa frente. Joguei, joguei, joguei nele. 1.50. Deitei. Quanto fácil. Ai, leozinho 2.0. Deitou no mesmo lugar que deito. Ó furredo, né? Vê se alguém deles tem alpe pra mim. Cartal de baobau lá. Vai deitei de baobau sobrando aí? Tem aqui ali, cê do chica. Não, tem não, tem não. Diz aqui mesmo. Vai tomar no teu cu. Toma aí, neguinho, tá? Demolou demais, filho da mãe. Ah, demorou já o... Não, fica com a 12 aí. Tu não queria a 12? Subindo, subindo. Acho que nós matou o carro moço. Vou ruxar, vou ruxar já. Tem um chupetinho aqui ó, se alguém quiser. Chupetinho, se alguém quiser aqui ó. Deitei. Chupetinho aqui ó, chupetinho aqui ó. Chupetinho aqui ó. Será quanto que tu viu, mano? Só vi um, só vi um. Já se finalizou, já se finalizou. Acabou já. Tomei costa. Morri nessa porra. Lá em cima. Neguinho, gelo. Neguinho, gelo. Vou salvar? Neguinho, gelo. Puta que pariu, neguinho. É no seu local já. Tô muito longe. Tô dando nele aqui. Hum, vou dar a volta aqui, filho. Ah, vai se ferrar. Joguei errado o bagulho. Tô longe pra cara, não. Nossa, velho. Tem trocado aqui onde eu tô ainda. Tá jogando negativo. Fui esquerdo, Miguel. Beleza. Tá pingado aqui ó. Caraca, vai vacilo aí. Tá por aqui, neguinho. Deite do W. Consegue jogar pra cá não, ZNK? Não, vou tomar de cima do morro ainda, velho. Tem cara casa L aqui de cima do morro. Tô vendo, aqui na ponte, aqui na ponte, Lazin. Tô chegando. Vi dois. Negativo, negativo. Já sabe de mim. Tô rushando em mim. Tentei um na mina. Hum, o cara já até me viu. Ah, time da penha aqui. Tomei livre! Tentei jogar pra vocês. Cara, olha o viado. É de senzinho horrível. Tem cara com um amigo aqui, velho. Não podia ter separado assim não, velho. Tava tão certinho. Tem cara com um amigo aqui já. Vem, vem, faque. Vem, faque, velho. Não consegui, faque, mas... Tô na God. Matou a deusa. Matei, tô na God. Tomou o lugar dela, é. De quem? Da deusa? Na God? Não. Ah, que ódio, velho. É deus, não comprou a God? Eu quero que foi. Ano passado. Ano passado. Mano, me salvei, troca. Eu tô no meio de uma trocação aqui. Neguinho, tem Gero Sentido 15 também. Aí é... Aí é gostoso, velho. É gostoso que eu falo. Tem cara aqui nessa porra. Tem cara com vocês também? Não... Sim, não. Ele tá longe. Mas tem cara perto de nós. Tipo assim, perto de nós. Consegue ver o gelo. Pegou a visão? Tô ligado. Neguinho, precisa nesse pingue, Neguinho. Eu vou jogar nesse... De pé errar, mãozinho. Na moral. Jogar na loja dele pra mim. O cara é time. Mete o pé ainda. Neguinho, um time em loja. Olha aqui. Fodeu pra mim. Um time em loja. Fodeu tudo, velho. Ah, dei tem um e veio outro cara. Pelo amor de deus, velho. Tudo junto. Eu caí, feck. Vou salvar. Tá? Tem loot aí pra eu pegar? Não. Tem uma bosta aqui. Tem cara com a meu monstro. No coração ali. No coração. Dá pra não teleportar sem ninguém. No molde vocês, velho. Tô caí pra vocês, velho. Eu não tenho nada. Tem loot aí? Nada. Passava nunca. Cara, muita gente tá lá pra onde eu tava. Lá pra Angar, velho. Acho que eu vou... Eu vou... Lutear esse casarão aqui de trás, velho. Tem cara comigo, velho. Tem cara comigo, tem cara comigo aqui. Em cima? Chega pra baixo. Aham. Ele tá no meio aqui em cima, velho. Não dá. Ele tá me marcando. Tá malucu. Tá no ferrinho aqui sentando na vara, filha da puta. É só o neguinho. Pô, neguinho. Tem moeda pra juntar? Ah, viado. Papo, mec. Dei, telecima. Dei, telecima. Tem moeda não? Não, não. Precisa 300 só. Não tenho. É, não tem. Tenho 200 só. Sem kit, velho. Vou dropear o meia do lugar. Eu não tenho kitão. Dropei kit, velho. Pézinho, velho. Nossa, agora dá onda. Tô pegando o drop aí embaixo. Tô feio na mira, foi mal. Ficou na mata aí, ó. Ali, né? Tá um pander, tá um pander. Peguei em um, velho. O cara aqui, ó. Vai ser mover um pouco tempo. Tu vai tomar costa. Esse cara caga em capa, viado. Olha isso aí. O namado botou... Ah, o cara me viu ali, velho. Já, o cara... Segura a posição. Uhum. Segura. Tem cara... Tem cara ali, e tem cara ali também na escola. Mas ali só é um cara ali na escola. Fica na loja de animação. Ela vem de outro estado pra dar por cima. Não tem nada de bom aqui nessa lojinha, velho. Juliette. Tem cara pra querer jogar pra tu, eu acho. Tem cara. Tem cara. Dá drop ali pra pegar só pra ficar safe. Tá aqui, ó. Aí, ó. Tá ligado. Aquele cara ali da ultime 2 lá. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ele sabe de mim, eu acho. Tá ligado. Tá ligado. Tá desconfiado. Contou? Tá um tiro. 20 de vida. Granada. Pô, a massa. Pagabundo ruim. Pagabundo ruim. Tu era granadeiro? É, era. Na bunda dele. Ó, amor. Dá pra direita não. Você vai morrer. Tá ligado. Vai dar. Ele quer que tu abra. Aí, velho. Não sabe nem usar essa porra, ó. Ele caiu. Meu Deus. Ele caiu. Ele caiu. O símbolo da mente ali. Eita porra. Ah, eu vi depois, velho. Depois que eu ouvi essa bomba. Eu quero com a internet do cara. Tu viu? Travou de certo. Mano, deve estar ficando muito puto. Ó, só esses dois aí tá com 8 kills. Só eu tô com 9? Só eu tô com 10? Eu acho que eu tô com 5. Mano, se tivesse achado as alpes aqui seria boa, hein? De iris então? Buf, buf, buf. Cês rujando. Nossa, que delícia assim. Tava tudo bom até eu morrer. Tô jogando tigrinho, velho. É, é. Um tal de bozo aí jogou pra hangar, velho. Sozinho. Bozo? É, pegou uma chupetinha e jogou pra hangar. Quem que é o bozo? É tu. O neguinho deixou eu morrer, fi. Eu morri. Sério? Eu revivi. Cê é burro que é, neguinho? Gelo, gelo, neguinho olhando eu pela janela morrendo, velho. Vai tomar no cu. Achei que você tava em cima, velho. Depois eu fui nascer lá na desgaste, nasci ali em croque, fi. Porra é. Gelo, gelo, gelo. Depois que eu morrer eu também nasci longeão, fi. Nasci lá pra hangar. Olha lá com uma massa. Só sete em mim essa carga índia também, né? Ah. Olha lá. Ah, e Tiva, e Tiva. Nem pra salvar o amigo, nem pra salvar o amigo. Essa porra serve. Olha lá. Ah, meu Deus. Só sete em mim, né? Só sete em mim essa bomba. Já tem tudo, Tega. Tu não entendeu ainda? Da porra. O show de bocão no cara. Eu não tinha visto ele, pô. Eu não sabia que ele tava lá. Fizeram o fone ruim. Não aguenta a gente porque esse cara tá matando muito de botar de iris. Ei, Tega. Tá com que patch aí, Tega? Um granadeiro. Hein? Granadeiro, vagabundo. Bota um mandrako aí. Bota um mandrako. Bota um mandrako. Mandrako? Mandrako não. Uhum, uhum, uhum. Mandraquinho. Não, mandrako. Mandrako melhor. Eu não tenho um mandrako, filho. Como você não tem? É uma lagartixa. Compra? Eu acho que eu não tenho. O cara que tem, cara? Tá lá em cima. Tô vendo daqui. Não é lagartixa não. É um dragãozinho. Embaixo do tubarão. Embaixo do tubarão. Embaixo do tubarão. Embaixo do tubarão. Quais são as salas, mano, que tem aqui nesse jogo que dá pra jogar? Todas, assim. Vai ser Kalahari. Todas. Alpine. Vai ter Alpine também? Todas. Não, é purgatório Kalahari. Para, para. É que ele faz nem uma merda comigo. Vai tomar teu cu. Posso caminhar com essa parada com lázinha? Não, não dá. Ficou. Ficou. Virou. Virou base da gola e tá ali. Base. Nem. Nem. É base. O cara é base. O cara tá na base, velho. Pelo amor de Deus. Esses caras que me dá banda, viado. Daqui a pouco eu quero falar. Pelo menos tô na base. Tô na base da gola. Tô na base da gola. Tô na base dessa bunda. Tô na base da gola. Tô na base da gola. Eu não parei nada. Eu só parei pro cara que era Tos Mafo. Pelo amor de Deus. Tos Mafo. Humilhado aqui, mano. Eu só queria fazer uma brincadeirinha aí no cavo. Você não me dá pra deixar de ser trouxa também, otário. Eu só queria fazer uma brincadeirinha, mano. Pra deixar de ser trouxa também. Esses caras tão muito burros também, né? A gente amassou o time do Jaya lá em Bima. Eles morrem pro Jaya depois. Então. O cara burro, mano. Pelo amor de Deus. Ontem foi a mesma porra aí. Morreu um. Já era. Não pode morrer nenhum. Não pode morrer nenhum. Esse que foi o Bel. E os caras são tão ontelador que a gente tava lá em Bima lá, velho. Deram a volta pra matar nós. Pelo amor de Deus. Mano de junto, caramba. Isso aqui morre. Isso aqui não ganha nada. Tu ouviu? Tu ouviu? Tô na minha live? É isso que eu ouvi? Tô telando Jaya, burro. Tô telando Jaya, burro. Tô telando Jaya, burro. Ele foi lá em Bima lá. Por isso eles ganham? Ficam dando kill? E paparam minha kill ainda. Vai tomando pão, hein? Deixa eu ver quantos kills eles fizeram. Tô na aí. O cara sacou o gelo pra patinho. Lá o de Jaya. Ele virou outra cartinha. Ô tigre. Tá pagando, velho. Tá pagando, velho. Tigre. Daqui a pouco ele fica com vergonha aí. Tigre. Acho que já pegou, né? Beleza. Me devolve agora aí, por favor. Então. Pode devolver então aí, otário. Mano, nós fez 19 kills. Os caras fez 25 e buiá. 25 não, 27. E buiá. É, né? 29, 28. É, né? É, né? É, né? Fez 19 kill a menos e top 5. Bom, dá pra pegar. Pior que dá, pior que dá. Pior que dá, pior que dá. Ainda tem que dar buiá pra fazer mais kill. Tô falando, pô. É que ele sai trozado, porém o neguinho, ele tá apaixonado. Ele tá jogando. Não, o neguinho tá trolando. Ele tá jogando. Nem chama mais a porra. O amor bateu nele, o amor bateu nele. Caramba, cara. A mina bateu nele, foi? O amor bateu na porta. Eu que eu tava gostando de uma menina aí, eu também não tava jogando nada, velho. Tem mais o que? Soltou outra cartinha. Soltou outra cartinha. Meu Deus do céu. Ai, toma, mano. Olha a ilusão chegando aí. Sexta-feira o neguinho vai pagar todo o diário. Ai, completa. O neguinho ia falar sem removar. Eu vou pagar nada. Eu vou pagar nada, não. Olha lá, olha lá. É verdade, vãozinho. Paga mesmo não, seu rumo. O TKZ, pagou sim. Ele só falou que não pagou. Você pode não pagar um diário pra nós? É, desse mesmo ele. Eu entendi, já entendi, já. Não pagou, velho. Te juro. O cara... Pão duro. Tem pão, velho, aqui. Vem na bota. Vamos, vamos, vamos. Esperando a minha quadrilha. E aí, meu amigo. Quando é que vão baixar, não? Vão baixar a Luka, não? Tá foda o Piado Sul ali. Tô querendo jogar. O Piado Sul. Tá foda aí, né? Caraca, fi. Paga uma internet pros caras aí, velho. Namorão. Calmo. Ó, cê tá aludado, ó. Só falta o Miranda. Esse aqui não pode. Só que o cara foi pra Laude. Ah, que pariu, mano. Leva essa porra lá na cozinha logo. E o Angel lá? Tá óbvio. Pra de jogar alguma coisa aí, ninguém. Mano, mouse novo. É muito bom, viado. É muito estranho. Tipo, pegada. Esse aqui cê tem controle. Se não cê arrastar nem cê vai. Tipo, cê sabe que cê tá arrastando pra lá. O outro meio cê fica arrastando com medo assim. Pra ele não passar reto. Olha que bom, viado. Sim, muito feliz pela sua felicidade, viu? Agora cala a boca e joga. Filha da puta. Isso me atingiu legal, mano. Agora, por favor, né? É, por favor, né? Faz o básico aí. Pior que não é preciso, tipo assim, do T.A. Pegar uma... Nem tão me exigindo muito, tá ligado? Não sei, agora sim. Não é preciso pegar uma loja roxa. Só o básico, cara. É só o básico, cara. É um mínimo. Sabonese o arroz com o feijão. E cês não sabem jogar NH extra, né? Cês não sabem jogar NH extra, né? Cês não sabem jogar NH extra, né? Sabe ou não sabe? ZNK sabe. ZNK sabe. CHZ... ZNK... ZNK... Pelo amor de Deus. Eu sei tirar. Eu vou jogar Free Fire, velho. Então, porque aí, pra não dar vida mesmo, eu pego das alps, tá ligado? Por culpa do... Dois dias. Verdade. Verdade. É, pula aqui já, ó. Pula aqui já, ó. Pula aqui já, um. Aí, eu marquei. Pingueido, pingueido. Pingueido é teu rei. Ah, cês levra cal aqui, né? Cês levra cal aqui, né? Sim, a gente só morreu. Pula lag aqui, pula lag... Tem cara aqui, tem cara aqui, tem time aqui. Tem cara aqui, tem time aqui. Vou jogar uma em baixo pra pegar uma moeda. Tem dois times aqui, velho. Pega uma moeda aqui pro meu lado. Eu fiz uma moeda. Pega uma moeda. Pega uma moeda. Será que aí embaixo vai morrer, meu amigo? Essa carro era uma bosta. Não tinha solução de jogo, não. Hummm. Olha quem fala até hoje não tem. Eu não tinha... Pô, é sério. Foi mal. Ele deu ali, né? Foi mal. Aí, nada. Não, deixa, 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 deixa. Eu morri. Mata TH, mata TH. Pega aí, tá mirando em mim. Meu Deus. Mano, o mínimo de setenta e setenta e seis nesse cara, velho. Cento e setenta e seis e um peito nele e não morreu. Melhor que morro. Desgraça de jogo. É, muito ruim THZ. Só pega uma escraça também, velho. Pra quem pega uma Mi-60 pra trocar um tiro de perto, velho. É aqui, ó. É aqui, ó. Pelo amor de Deus. Puta que pariu, Rafael, velho. Puta que pariu, Rafael, velho. Que isso, negue. Calma, moreninha, calma. Ele tá curto. Só porque eu ainda falo da morena dele. Só porque o Rafael deu dois tapão na cabeça. Ah, morri. Vai tomar no cu. Também. Colossava, filho da puta. O cara entrega a kill também, né, velho. É só o país. Você acha que só vai? Não. Consegue, consegue. Atrai os NK. Tão descendo, viu, THZ. Tão ligado, eu vi. Tão vendo, velho. Tão ligado, velho. Tão ligado, velho. Ele vai subir aí. Só chama a atenção, meu. Pô, mano. Pô, olha aí, era só um Kappa. Relaxa, pô. Ele vai peidar. Deixa eu peidar. Eu vou pra baixo do time, hein, pô. Ah, pode vir, meu filho. Não, não. Foi burro, foi burro. Pô, eu pensei aqui que não tinha dele de queda, não. Era ali que não tinha dele de queda. Se jogasse pra cima do mal no time. Poxa, era do time. Então. Eu pensei que não tinha aqui. Eu vi baixinho. Peguinho, sobreviva. Eu soltei tudo. Ah, pelo amor de Deus. Sempre tem cara no outro canto, velho. Tem, sim, sim. Deixa eu tirar o X1. Deixa eu tirar o X1. Ai, é foda. X1. Ai, toma um tiro de tão distante. Ah lá, ah lá. Ai, ninguém. E aqui, ó. E aqui, ó. Ah lá. E aqui também, ó. Quer ver o cara de coisa com o carro ali já? Não, eu não vi, não. Então, então. Eu vejo um futuro próximo onde eu estou salvo. Galhãozinho é muito burro, velho. Não vou negar. Eu sou burro. O cara deu de cara com o Ed e a companhia e não passa a cal que tinha a cara lá. Verdade. Também foi trouxa, velho. Lá da puta. Ah, não foi tu não? Ah, não foi tu não que pegou a carga. Não, o cara pegou o carro 98. Ele caiu no carro 98. Falei, deixa pra mim. O cara pegou, meteu o pé lá pra dentro da lojinha lá e deu de cara com o time do Ed. E não passou a cal nenhum, velho. Não, mas ele podia ter deixado aqui. Tinha duas, uma do lado da outra. Eu ia pegar as outras, entendeu? Vou jogar tigre, vou quitar. Vai se foda. Vai logo, Neguinho. Salvar logo. Não, ele tomou um tiro aí nessa brincadeira. Depois é churado. Botei a caju comigo. Cala a boquinha. Vai logo, Neguinho, viu? Caralho, boquinha. Manda aí. Você tá obedecendo, trouxa. Fica quietinho. Vai, cara. Pega a moeda aí, ó. Pega a moeda aí, ó. Tem moeda aí, ó. Tem moeda aí, ó. Pega a moeda aí pra salvar. É, vai, fala aí. Vai salvar logo. Pega a porra de seguida dessa moto aí também. Pega essa moto logo e vai salvar, cara. Ele quer meter o pau no teu ouvido. Mas tá perdendo o kill, seu filho da puta. Ele quer meter o pau no teu ouvido. São no kit aqui. Tá explicado porque o TH não joga mais. Não é. Ninguém fica trollando. Olha os merda que tem nessa cal aqui. Ninguém fica trollando, velho. Olha os fluintes. Para, viador. Tô zoando, rapaziada. Fala mais um com aquele pingo ali, hein. É, já pinga naquele pingo. Pinga logo o TH que tá em live, vagabundo. Tô zoando. Cai aqui também, foda-se. Eu não vou não, eu vou morrer. Vai não, ele quer ir comigo aqui, filho da puta. É, eu nasci aqui, né. Não tive muita escolha. Sei nem porque eu só vejo zinecável. Não entendi, não entendi. Agora tá guardando rancor meu, ué. Tá ajeitando pra caralho. Entendi. Eu tava te definindo. Meu maluco. Eu odeio a minha vida por ti. E outra, Leozinho. E outra, Leozinho, cacete. Cala a boca. Olha lá, olha lá. Falando muito. Tem um bagulho demais também no teu lado aí, pô. Já pinguei, já. Só salvar aí. Agora ele vai começar a sebrar bola por ele a quitar. Tá te mandando o ódio, hein. Que? Que? Talvez você tá do lado do lojinho. Aham. Ah, coisa vai salvar lá. Oxi. Não vai salvar, vai salvar. Vou, vou. Porra nenhuma. É, tem uma parede divisível aí, véi. Desde... Tão tão... Desde 1990 e pouco. Que parede? Uma parede divisível que tem ali, hein. Naquela bomba de mapa. Não lembro. Ele cabra o foguete aqui. Ah, partidinha boa. Perdemos um monte de kill agora. Não, é. Essa era a partida pra gente fazer kill, e o Leozinho zicou. É, Leozinho... Ó, tá, mano. Ó, tá, mano. Ó, tá, mano. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Eu tô conseguindo matar o cara lá. Meu amigo. Eu dei um capa no cara. Aquela desgasta me deu um capa de... Visão, velho. Pior que eu... Eu pilei todos os tiros no THD. Três tiros. Eu acertei um. E eu não tinha dado o capa no cara, velho. De 170 e pouco no finalzinho. Capa... É, com 22 aqui, velho. Com 23 nós, velho. Neguinho. 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 Fala, cara. Bora deixar a diferença de lado aqui. Cê sabe que cê é pior que eu. Bora jogar sério isso aqui agora? Não, não. É sério, é sério. Bora jogar, bora jogar junto. Bora jogar sério. Tem um propão lá do outro lado, ó. É pior que seja. Bora jogar sério agora, meu amigo? Boa, eu acho interessante. Obrigado. Saca, não tá dando pra me lootear, cara. Eu abri essa fola aqui, viu? Não, mano. Eu ia ter dois doentes marcando. O que que cê quer? Será que eu dado mais rápido? Não. Só vai gastar de atua. Ó, eu quero se for de três. Eu queria... É, eu vou usar a lock na água. Ou agachado. A carga extra, ó. Peguei. Ó. Não tá, ó. Não tá, ó. Então eu peguei pra mim, então. Pequinha de lança. Bora, Neng. Tropei bala, que coisa. Bala de que, fi? Tem cara aqui, cara pingada, cara pingada, cara pingada. Cara na outra frente, cara na outra frente. Vem, 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 vem. Cara na casa de pingada. É, já ouviu o dash, viu? Já ouviu, né? Esse cara tem fone. Tá na casa pingada ainda. Eita, qual que é a casa de pingada, mano? Fala pra mim. Casa pingada, pingada. Essa aí. Meia, meio da esquerda de vocês. Pelo amor de Deus. Passa uma calceta. Tá pingada, filha da puta. Pegar. Duas traugadas nele? Deita aí. Eu também acho que ele tá errado. Ó, tem cara sentindo o N. Pelo amor de Deus. O cara passa por causa da pingada. Eu tô vendo por causa da pingada. Não tá pingada, não, Patu. Meu amigo, é só falar a casa madeira do meio. Pelo amor de Deus. Faz uma calceta. Casa madeira do meio. Pelo menos dá pra entender. Pelo menos dá pra entender. Eu tava na tua esquerda. Lá não dava pra ver o pingado. Tem condição, não, viado. Tem condição. Tá achando que o pingado era a casa da esquerda? Ô, ZNK. Aceita. Te dou uma troca. Tá. Ei, tropa. Vamos? Agora? Pichado. Pichado. Pichado com o PH. Olha. Prisuuu. Que alerta. Quer dar uma bunda. Pô, seria boa o pingão aqui pegar a alpizinha pra mim. Lixo o pedinho. Lixo o pedinho. Qualquer coisa aí. Tropa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Por que que eu ponho o Mandrake em algum lugar no mapa aí? Eu acho que tem uma brincadeirinha aqui, tropa. Quer que eu ponha? Não ponha nada aqui não, filho. Tá maluco? Tropa, acho que tem uma brincadeira aqui, hein, tropa. Tá chegando. Tô do seu lado. Olha os caras sovam lá na frente. Tem que ir pra frente não, Tego. Achei, mas tem um bagulho ali, um portão lá aberto. Ah, o portão ele fica. Ah, o portão não sobe. Opa, é. Agora eu quero saber que rolou uma brincadeira pro outro. Trocação agora, tá sendo ou naquelas... Calma aí. Ou perto dessa lojinha aqui. Ou os caras sobram de Brasília. Tem dois caras lá na lojinha. Cinco. Cinco caras lá na lojinha. A pingada? Aí, ó. Chupetinha, chupetinha, chupetinha. Bora. Eu tenho, eu tenho. Vou causar. Neguinho, corre. Calma sua boca, soltado. Tomara que você morre lá também. Vou trocar pequeno aqui. Cuidado em cima do morro lá, viu. Eu tenho um drone, viu. Se quiser eu jogo lá. Ah, tô pensando. Tá trocando, tá trocando. Dá pra aproximar, dá pra aproximar. Calma, Leo. Calma, Leo. É, Fico. Vem, 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 vem. Vem pelos carrinhos aqui, ó. Vem pelos carrinhos aqui, ó. Já me viram já, tá vendo? Calma, Leo. Calma, Leo. DT1, DT1. Tô rushando. May dash. Vai, vai, vai. Passou, passou, passou. É barret, é barret. Usar o portal. Pingada aqui, ó. De pedra direita, de pedra direita. Tem a direita. Atrás de mim aqui. Pelo amor de Deus. Ah, agarra esse f***. Dá, dá, dá. Vem rápido. Tô com aquele bagulho lá. Rapaz, ó. Ai, ai. Tem nós portátil, Leo. Tenho. Tem moeda não, hein. Drop. Perto, pessoal lá. Que bomba é essa, meu filho. Fiii. Tem pé noixão, Neguinho. Neguinho, consegue salvar? Agora é o portátil. Tem cara com o Neguinho ali. Ele nem pra calma tá passando, se desgraça. Que coisa tá comigo, cara? Eu tenho o Neguinho. Boa, Léo. Boa, Neguinho. Finaliza, Neguinho me finaliza. Prática. Ele me trocou pra fora. É, outro time chegou com vocês aí, velho. Mesmo cara que eu leitei e pego de novo. Uhum. Tem as costas, Leo. Tem lá das costas. Cuidado. Tem lá no coração. Ah, toma no fundo. Falei. Pelo amor de Deus, mano. A moral. Fala lá no Nego. Tem kit, Nego? Tenho, tenho. Vou rir lá. Já uso. Cadê o Leozinho? Não salva nunca não, viado? Meu amigo, você trancou do lado de fora, meu amigo. Tem lojinha, Leozinho, pra salvar? Não tem mais como salvar, só uma vez. Nego? Eu... Ah. Meu Deus. Cara, se você tiver sorte, tem que eu tomar uma moeda aqui. Tem lojinha, portátil? Não dá, não dá. Tô, 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 moeda, tô, moeda. Ah, já deu tempo, já deu tempo. Acabou o tempo, acabou o tempo. Ah, achei moeda aqui. Eu acho. Mas vai precisar de sair sim. Não dá pra salvar 400, né? Não. É diário, mano. Neguinho, tem um cara aqui no set do 300. Será que tem sorte, Zannick? Acho que não. Tinha um cara nessa casa da frente também. Eu? Pessoa, o amigo do azar. Coisa. Ó a pingada aí, Tega. Você consegue ver ele? Tega, tá ruim. Ele tava marcado na mão. Não tem portátil não, Leozinho? Tenho ainda. Ah, mas tem cara na lojinha, velho. Tem cara na lojinha. Ah, senão eu tenho. Vai falar pra pegar... Ele tem mil. Acho que dá pra vocês comprarem, pô. Ah, não. Não dá pra comprar mais. Vai falar pra pegar portal aqui, né? Eu transportava lá, mas você não consegue transportar. Bora lá, bora lá. Ah, ele comp e dropa, pô. Ele comp e dropa. Ah, tem cara aqui, comigo. Ele não consegue usar o portal, pô. Comprar e dropar. Já viu, já viu. Aqui, fodeu. Não tem meu gelo, não tem meu gelo. Ai, fodeu pra mim. Tenta jogar pedra. E fica aí, Real. Mano, essa daqui é a pasta mais descrota que eu joguei, velho. Não tô fazendo nada. Ai, me fale. É, Tego. Agora o que quer adianta ter moeda? Não tem uma loja. Não é isso. Cara, acho que eu vou comprar colete aqui, então. Vai ficar marcando aí, eu mesmo, ou arrombado? Ele vai. Leo, tem moeda pra jogar loja, viu? Tu não vai sair com vidro daí. Então, tô esperando. Só para de marcar eu. Eles nem tão mais ligando pra tu. Calma aí. Ah, tu não tá de dash. Tem mais do que tão. Fala que cê tinha alguma moeda, neguinho. Tinha. Vamos salvar os dois. Dá. E eu vou cair com um TH lá. TH, eles vão subir morto lá. Eles vão subir morto. Tão super morrendo. Tá ligado. Deve ter cara aqui. Já falei? Tem cara aqui, já. Vai ganhar onde os NK? Tentar cair com o TH ali. Apesar que é... Ah, vou tentar cair nessa casa. Eu nunca vi o jeito. Tem cara lá embaixo, neguinho. Eu não morro. Ah, tem um. Mano, vai ter que cair nessa casa ficar aqui. Tirolesa, neguinho. Dá pra usar. Deixa ali se quiser. Tem cara lá na esquema desse morro aí também, mano. Do Tirolesa. Aham. Tem cara aí. Tinha dois aqui, eu vi dois. Pois é. Eles desceram, eles desceram. Tá contigo, tá contigo, tá contigo. Me viram. E tem um embaixo. TH. Não morre, velho. Esse cara meado aí não morre, velho. Mano, essa carga extra é muito roubada, viado. Não tem mais kit, não tem mais... Kit não. Não tem mais G. 10 kills. 10 kills. 10 kills. 10 kills. O cara rushou, TH tava puxando granada. Fiz nada também nessa partida. Consegui fazer uma kill ainda. Mano, eu ia falar pra tu cair no cara lá de trás, velho. Tinha um loot lá, velho. Ah. Mas só que eu não fui ver, tu já tava na frente, já avançadão. O que esse cara tava marcando o safe, velho? Marcando o safe, querendo posição. Hum? Querendo posição. Mesmo que não mate muito. Ó, ó. O Alp com 12 kills. É, ele é mesmo, ele tava marcando o safe. Eu tive de trocando segmentos e marcando o safe. Gosta? O Alp é muito boa. Por isso eu pensava de uma loja roxa. O jeito é conseguir dinheiro jogar roxa. Ela custa 300, se não me engano. Só jogar. E aí, cargar esse também. Toma aí a boa. Aí, vamos lá, né? Jogou o que sabe. Nossa, que ela tá atacando já pra não salvar. Pra kill, velho. Um último buraco deles. Caralho, viado. Já que nós tivemos mais kills. Que nada, gente. Só corria, deitava os caras e morria. Aqui foi a partida da desgraça. Progatório foi a partida boa ontem, agora. E pro cara pra gente ter ganhado aquele rush lá, velho. Do nada a gente só caiu. Já tinha ganhado até a vantagem dos caras. Qual rush? Lá na... Naquela lojinha, pô. Tá pro reto. Na hora que a gente rushou lá, já deitamos um. Já jogamos no outro e morremos. Fomos morrendo. Tudo morrendo. Olha o 2-9 sozinho no slot 2. Vai montar o time dele agora. Ele tava lá na live do Jaya, falando com ele. Tem maguinha, tem maguinha. Já com o 2-9, foda-se. É o time do... do Piozinho ali, pô. Olha o hack, pa que Deus. Lindo. Tchau. Tchau, molholye. Tchau. E se a Isa T. É a da tropa lá? Não sei. Que ai lógico. Isa T. Isa T. Isa T. E lá? Que Tramontino. Camp não, mano, é... Corujão do Brown. Corujão do Brown. É um diário. Kaique Brown. Ele faz nem em live mais esse corno. Faz de tarde tre... 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 Treilando treino. Treinando treino. Treinando treino. Aí ninguém faz live e ele pega mais de duas caras. Eu ia fechar a live mais cedo, mano. Só que os mano falam... Não, vai jogar, vai jogar. É três salas aqui, né? Hum... Inicial e acabou, né? Tchau e benção. Tchau e benção. Tchau e boa noite. Boa noite. Vamos lá. Mas velho cá, esse cabo aqui é um cabo de plástico que você te perguntou lá. Bem flexível. Não é aquele de linha, não. Aquele de linha é muito ruim, velho. Pelo amor. De linha? É meio que uns... sei lá como que é feito. Duro pra cacete. Como é bem flexível, ele é um... Sei lá, porra. É uma borrachinha, é uma borrachinha. É, uma borrachinha. Se fosse um cabo de... Desenregador. Porém fino. Não, não é igual. É diferente. Meio que parece um desenregador porém fino. Ai ai, que saído. Cabo de fone de ouvido. Cabo de fone de ouvido. Dá gol, meu filho. Dá gol, vamo, vamo. É igual esse. Sabe, o meu é tipo aquele... Aquele escabo lá que tu consegue mexer em qualquer lugar dele, sabe? Torcer essas coisas. Hum... Esse aqui dá pra dobrar, mas não dá pra apertar, tá ligado? Tipo, só dobrar, só girar. Apertar vai estragar. Bora, vai. 20 kill, 20 kill. Porra que tá 30? Na moralzinha, mano. Joga sério. Entro lá. Fala pro neguinho aí. Fala pro neguinho aí. Bora, bora, bora. Miss Rush lá. Deixa eu jogar pedra do baú. Não te dá mal no tiado, igual não é feito. Depois eu desligar o... Tem bala? Pedra do baú? É, só pra no tiar. Vai ter que cair cara lá. Mas pega, já cai. Nutinho um pouquinho. E se passar lá perto, né? Ah, rota do avião ali. Só abrir o mapa. Só abrir o mapa, você vê a rota do avião todo. E depois vai pra o quê? Poste comando e poste comando na refinaria? É, dá pra rodar. Ah, vai. Refinaria é uma bomba, velho. O certo mesmo seria pra fazer aqui, o quanto do... do coração, né, velho? Preground tem bastante, viu? Tá caindo câmera pra pegar duas barras? Cara, prisão vai cair uma tropa. Câmera também vai cair uma tropa. Eles vão tudo pra preground depois. Pedra do baú então. Prisão e santuário vão tudo pra preground. Pode ser, pedra do baú. Pegaram com nós? Ninguém. Tem squad caindo no poste comando. Os caras vão prisão, pô. Prisão e câmara. Ah. Uhum. Se achar barra, a gente marca pra mim. Vou cair aqui embaixo. Não esquece de precisar no ping. Uhum. Eu vou pisar em um aqui. Mano, pra roxar eu já tô bem. Tipo assim. Tava um parmoço aqui, ó. Tô com granada aqui, neguinho. Eu vou pegar aí. Ganchinho aqui, ó. Tem mais um aqui também. Isso tá bom, barulho. Quer rotar rápido? É o jeito. Quer kill? Eu já tô descendo aqui, ó. Cola aí. Marca. Olha aí. Cala a boca. Marquei ganchinho pra tu quer roubar minha arma ainda. É bom né, se não acha assim. Como fala? Cara do barra também, velho. Eu vou comprando. Eu lembro quanto que ela erra. Ai, ai, ai. Não compensa não. Não compensa mais que pegar uma loja roxa e pegar o... É, o cara comeu. Bora, bora, bora. O cara contigo aí? Uhum. Um só. Legal. Onde ele tá? Tá pingado aqui. Tá marcado na moco. Tá marcado na moco. Tá marcado na moco. Não vejo, não vejo. Só dou ver. Pode ser. Tá muito baixo. Tá muito baixo. Eu tô vendo ele, mas eu não pego o pixel nele. Ele tá voando. Tá atrás da pedra. É, ele pegou de uma posição que não dá pra ver. Não tem jeito pra avançar, velho. Eu tenho dois. Tô vendo. Ele tá atrás dessa pedra aqui. Ainda tá na pedra ainda? Tá. Abriu pra você, neguinho. Cai, neguinho. Dei cinquenta e pouco, né? Deu... Deu... Deu setenta e pouco, né? Deu... Deu... Deu setenta e pouco. Boa. Ele tá de que? Barret? Não. Carapina. Posto de comando, posto de comando. Tá rushando. Tá... Trezentos e trinta. Tá na reta aqui. Peraí pra ir lá. Tá bem de seco. Comigo. Peraí pra ti. Dois comigo. E lá. Pica-pinho. Não, abriu, tô contigo. Eu tô ligado, tô contigo. Comigo! 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 Comigo esse cara! Comigo ele do cara! Tô muito meado! Tô muito meado! Cuidado! Onde esse cara aí? Tá... Deu setenta e quarenta e cinco! Tá, tem cara escondido aqui... Não tem gelo! As costas. As costas! Não tem gelo! Não tem Shiva também! Só clica então! Pra não morrer! Muito meado comigo! Muito miado, velho. Dá um tiro esse cara lá, velho. Tem outro cara roxando mim aqui. O cara cagou bala, velho. É três caras aqui, três caras aqui, três caras aqui. Que isso, mano. O cara tá coando merda, velho. Ele vai virar homem e ganhar algum título quando? Nada. Mano, tem refinaria aqui, só que acabou de cair um cara de paraquedas, velho. Dá pra matar um aqui. Não vou nem falar nada, não. A gente perdeu uma trocação ganha de novo, velho. De novo. Ah, na guarda tá direto assim. A gente tá normal. Ah, mano, trocação ganha, fi. É um wall de perder isso assim. Maluco. É um cara só. Para muita mira. Meu problema é o cara lá de trás fudendo nós. Tem um cara comigo aqui, refinaria. Obrigado, sem mancada. O cara tem que se fuder mesmo. Eu nem cliquei na carapina, comprei uma carapina na loja. Entendemos. Eu corrijo. Pra mim, tá mentindo aqui. Eu juro, velho. Vou pegar pra vocês, velho. Tem um comigo aqui. Lá longe, viu, velho. Relaxa, eu morri, ó. Perfeito. Morreu, cacete. Vai rushlar agora. Morri sim. Perfeito. Não tenho bala. Tem cara comigo. Tá meado comigo. 120 aqui, ninguém. No gelo da rua. É na esquerda. O da esquerda não é amigo dele, tá? Mataram ele, mataram ele, mataram ele. A esquerda colou, eu acho que eu fiz gelo aqui. Tá aqui, tá colado. Tá aqui na árvore, tá na árvore, tá na árvore. Fazer quebrar gelo. Fazer quebrar gelo. Ele vai sair. Dois times comigo, velho. Ele tá onde, nego? Não sei o que. Finaliza, finaliza. Eu me tiro ao lado da direita. Se ele morreu, eu consigo salvar. Eu tenho que morrer rápido. Me tiro ao lado da direita. Boa. Tá debaixo aqui. Onde? Aqui, ó. 2540 que eu matei. Ah, não contou. Contou sim, Marco. Qual é o que são? 314. O menino não morreu. Ai, 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 cariquinho. Tô vendo com vocês aí. É o time do Jay lá na refinaria. Menina pulou em mim. 314. Ela não morreu, velho. O que é que eu vou comprar aqui? Ó. Fez aí mais uma moeda aqui, ó. Quer jogar refinaria? Tô donado? Claro. Vou pegar essa amazorminha aqui. Oxe, achei barra, gente. Hummm. Nem queria. Saiu uma crapinha ali. Tem uma na loja ali. Tem loja roxa aqui perto, não? Tem uma na loja ali. Tomei já. Tem uma na loja ali. Tem uma na loja ali. Lá de cima, não? 165. Tomei já. Tomei já. Tomei a costa. Tomei a seduce de novo. Tomei no cu. Lojinha. Lojinha. Aqui 3. 3. Vamos jogar pra lá. Vamos jogar pra lá. Pertão KPM. Kgzinho. 31. Boa. Meio que costa da deusa. Neguinho. Neguinho. Você já foi? Não vai ter que jogar pra ir, não. Boa, nego? Que bomba. Olha isso, velho. Tomei todo lado. Beleza, Jato. Então tá do lado, sim. Pelo amor de Deus. É. Então, né? Então, né? A primeira foi boa, a segunda foi... A terceira foi... Foi bomba, foi bomba. Pior que essa aqui foi pior e matou mais, que é o top 3. Ah, carico, velho. Deixa eu ir lá, finalizar essa livezinha aqui. É nóis. É nóis. Vou ralar aqui também, falou pra vocês irem. É nóis. É nóis, co-durli. Fica do louco aí, ele vai assistir x vídeo. Vai, vai bater com a punheta. Fica doidão da bronha. Piorzinho, essa aqui foi pro que não sei o que. Nem fala. Pena vez de tomar bosta, tá? É? Uhum. Mas esse bagulho de assistência aqui é feio, tá? Ele lá quer ver que eu fiz assistência. Não jogamos um FF bonito, velho. Na primeira foi. Ah, foi mais ou menos. Foi pato. Não, foi, foi. Não, o bagulho é que a gente fica... Perdendo a parte... A parte da... Verdade. Pelo amor de Deus. Chegou deitando os caras lá. Chegamos deitando dois caras. Tinha só dois caras. Tinha só dois caras. Era um suporte e um cara lá de trás. Daí a gente parou o miro. Um cara parou de pé. Não tá me torou nessa bomba. Não ia voltar. Não ia voltar. Tira, mano. Boa noite. Boa noite. Pumai, 314. Num capa e não matar. É também de chutar qualquer um. Eu entendo. Peraí essa isa mesmo aí, ó Rapaliga 314, mano Dá pra ter feito um V4 bonita Em cima do time do Jaya, velho Dava, eu tô falando que dava, dava Os caras estavam ruim, vamos Aqui também foi tristeza, velho Ele tem um na mina, não sei na onde que eu botei mina Eu tomei da esquerda Neguinho aqui, foi engraçado aqui, neguinho Tenta passar pela fresta do gelo Aqui eu mosquei Passou por fome da virginia, se sentia mais poderosa Olha onde tá a Barbie lá, a Barbie tendo a bola, toma Já jogou feitiço e bate o coração Olha essa minha skill Que mais da hora Essa é a NK Tá bad, né? Não, bad, nem fala bad Pode olhar pra ela se perdi na curva Eu fui decaindo 9 kill, 1 kill, 0 kill Não entendi o erro desse time De hoje? É Separado só Hum? Jogou muito separado Não, o time tava junto, isso que foi o problema Meu Deus, tava lá, puta que pariu Nas quebra Nas quebra, né? Tava deixando os caras rushar Falta em troca também Até quando a gente não joga junto Mas tava a meca, filho Aqui eu não sabia onde tinha a cara Eu tive o... Ares ator Essa troca aí que a gente perdeu foi muito ruim E eu nem sabia que o cara tava jogado pra baixo Pensei que o TH tava atindo um X1 com ele ainda Aqui eu me tranquei Senão eu teria rushado Eu já tinha salado no tio Ou se tivesse ira também Mas tinha habilidade Ó O time do Jedi tinha chegado Eu queria atirar Queria atirar a missa coçando Mas só tinha oito balas de carapelo Pra eu não vou atirar, não Ah, eu falei se eu morrer Se eu conseguir salvar Fui, joguei pra Desse de lojinho Aqui na hora que eu vi o passo eu agachei Porém eu já tinha marcado o pé já O cara não entendo Ou eu tenho muito azar, velho Cada coisa que eu faço Dá um azar, velho Eu tô muito ruim, não entendo O cara é cagado Ó o jeito que eu morri Eu mosquei, mas também, porra Eu deitei um, hein Do time da Deus Amagali Amagali Tentando pegar a visão lá de cima Fico aqui Bug ali Tá Meu tio Costa Dois reis já Pensando que era mais Só falei, dá pra deitar um aqui Mas eu preferi relacate É, eu mosquei Era melhor ter Matado aqui Daria para a rush Tem que parar Que daí eu já deitei o outro também Deita abriu um bosta, né Então Olha o gelo da lenda ainda Não, foi o gelo dos caras Foi o outro que caiu Foda Ah, acho que eu vou Bater um cagão Tô vontade de fazer tempo Tomar um banho Acho que tinha uma série Me cansa de jogar Amanhã tem que jogar também É nice Tá bom, ó Como tá o time Oi Tá meio uma porra Tá ruim ainda É Eu fiz live Eu tava fazendo live Eu trouxe que dó Tá fazendo live? Eu fiz hoje Do treino Nossa, eu morro que eu vi Tá 5 horas em live Uhum Aqui foi a primeira Quella Um minuto Deixa eu ver Aqui, ó 3,35 Aqui Aqui eu não lembro Que eu tinha feito Não Que me espiorou Já tava parado Eu pelei tudo Mas eu não lembro O que eu tinha feito Aqui não O que eu ainda falei Mexer uma coisa aqui Meio aberto Que tu matava Eu me matei E esse aqui O último que não ia correr Olha que tá A minha mira ruim Acho que era porque Tinha bugado Suave Sei lá Algum coisa tinha feito Não lembro agora Que foi não Aí nós jogamos pra cá Aí hoje o Thresh falou assim Se você quiser puxar a rush Puxa Porque você sempre tá na frente Quem? O Thresh falou Hum É que o granadeiro aí É safado Eu nem tava jogando Um bilhão de granada Então, ok Esqueci Vou lembrar Acho que depois de Os 4 partidas Que eu fui falando Falando, falando Que eu tava sentindo Assim tudo E jogando assim Perfeito Não lembro que você fez Muita coisa não A partir daqui Na debuía Fiz 0 kill 0 kill E QT não teleportou Não me engano Que nessa troca Não entregou Não matou Aí aqui ó Os caras rushou lá E era só um Aí por enquanto né Fly detetado Pá Aí o carro tava Traindo Eu vi o tiro na direita Aí eu falei Eu voltei direito Na verdade não Eu vim pegar a bala De lança Aí eu parei E mira aqui ó Pá Eu vi só esse Do nada o carro já tinha Ruxado a mim Ninguém passou o carro pra mim Entendeu? E na tela do Thresh Ele viu o cara rushando aqui Ele viu o cara passando Tipo Sai de tiro na minha reta aqui ó E que eu não tava vendo Aí não passou o carro Eu também Então aí o carro também Também Aí eu caí aqui pra trás né Oi? Do Pedrinho WP Então Aí eu caí pra trás Também tiro da negativa Da Dica tu É uma porra Quando o cara é revivindo Não sabe nem onde vai cair Onde cair sempre vai ter Trocando tiro Aí eu fui xingado um pouquinho Mas tudo bem Pelo que? Pelo que eu caí aqui? E aí é pra cair onde? Sim Pra Victoria Ah Era assim Aí eu falei Que tinha cara comigo Eu falei Eu vou descer Eu vi esses dois Pá Eu falei Mano O cara tá parado É isso aqui Parado Falei Vou dar um tapa Se eu tiver o inimigo 14 Vou matar o cara né 7-2 Finei Ainda nem ia ter botalhado Tá Aí eu peguei Ruxando nele aqui pra Tocou o Olaf Peguei Já peguei um kitão Aí o cara falou Ruxando em mim Beleza É que eu tomo xinguinho Cadê? A gente só era de espinha ali E tava sangrando Chegada por quem? Calma aí Foi na hora que ele mostrou a tela Olha lá Ele pegou um pouco Que nós jogamos Olha aí O Rafael jogou Olha o meu FPS Tô vendo Todo torto jogando Essa porra Véi Hã? Só eu? Cadê a? Olha essa peste jogando Aqui a gente tomou do fundo pra cacete Aí vem mostrar a tela Não dá pra ver o sol né Não Olha agora A tela do trash Ele só aí foi de subindo Tipo Onde ele tava já Ele já tava lá em cima Tá ligado? Sozinho Parei, fiz baixo e botei Tá ligado? Aí eu falei pegar TP É só muito trash Vim girando Vim girando Cês vem comigo Aí pegou os caras Cês vem vindo comigo Tá ligado? Aí esperei Esperei Cês tava colado comigo Aí eu fui Deitei um Deitei dois Aí tinha o cara no posto Onde que ela sente mesmo É agora que vai falar de mim Olha lá Aí esse cara tava 2x1 ali Olha na tela dele Olha na tela dele O cara passando aqui Tá vendo? E o outro aqui E ele não passou a carro aqui Ele passou o cara Pedrão Pedrão é aqui Tá ligado? Será que ele não viu o cardápio? Não Eu já não sei Mas o pedrão tava aqui Ele não passou a carro Que os caras rushando nós Ele tava aqui Ele até olhou Você viu? Ele leu Aí eu peguei Com o GB aqui E cês pedia Sei lá mano Jogado pra trás Viu que tava vocês dois Continuam parado aí Lá no pedrão Lá no pedrão mesmo Tá ligado? Aí joga pra trás Joga pra nós Joga pra negativo Vem pra nós Aí foi lá Matou os dois Aí o cara foi te ajudar E o cara também Aí fudeu tudo Aí queria mostrar A jogada que ele fez Aí eu taquei pra mim Juntar lá com o GB Ô tio O cara da minha escosta Eu filei a cabeça dele Olha lá Tem que era agora Eu fico Você tava aqui Você desceu Você podia ter continuado Aí fugido Tá ligado? Aí cê viu O cara que tava lá né O cara que tirou em mim Na negativa Eu pego e falei Tem cara comigo Vou descer pra mim Mas aqui Os caras falaram Que ia descer pra mim Mas aqui Aí o cara falou Pra mim continuar Descendo por lá Pô ali Não tinha 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 Ah mas como é que Você tá amarrado É Você caiu na tape Sei lá Viu Ou se Tinha cara no coração O que você não fez Não Negativo Aí eu ia pisar no coração Também depois Aí eu queria descer aqui Também com o GB Aí eu queria ir atrás Daqueles que estão ali Só que eu morri Eu tava descendo Aí o cara Minha vez que chegou No portal Já chegou três caras Que ele tem um bato Dois E porra Vocês tem que falar mais Já É tipo Eu falei Se tu quiser Se tu quiser puxar o rush Eu não consigo Retrolar nada Tá ligado Se quiser puxar o rush Puxa É Porque tu fica Sempre muito na frente Tá ligado Só que tem que falar Viado Falar Não só Tipo Aqui na frente Sozinho Puxa Igual Se separa Se separa No pulo Já Aí você já cai Separado Igual Quando vai estar No X-treino ainda Tava eu O Cava E o GB Junto E você tava Ratou X-1 aqui Com o cara Aí o navio Tava longe Aí você juntou E nós E depois voltou Pra matar o cara Mas tá ligado Tipo Se quiser mais fácil Não é só Ah Tem cara aqui comigo Vamos cair aqui Sei lá Cai e joga Chegou a visão Tá ligado Tá ligado Tô Tô Vindo É Aí depois disso aí Eu comecei só Fazer o que o TK tinha falado Aqui eu peguei pra Você pode ver que toda hora Eu tava seguindo o GB Seguindo o GB? É O GB é segundo o Rush Eu falo assim Só segue o segundo o Rush Eu falo assim Ó Eu falo assim Só segui ele Aqui eu peguei Tava vendo o segundo o Trash Eu olho pra direita Vejo o GB Eu paro E espero Olha lá Nossa Essa jogada aqui Eu não entendi Eu tava sem patch Eu lembrei que eu tava sem patch E o cara tá fazendo uma granada Também Olha Olha aqui Olha aqui Essa granada aí rapaziada Fala pra mim Essa granada aí Essa granada aí Essa granada aí Essa granada aí Eu tinha esquecido Eu não sabia que o cara não tava mais pedra Não Pra mim ele tava negativo Pra ele atacar o granada por cima Tá ligado Foi direto? Não, mas eu acho que não chegava O babuinho não chegava lá Vai atacar pra cima você Vai lá Vai lá Tem cara aqui Eu finalizei já Ele tem um Essa é um dois No mínimo dois Ó Ó Olha o jeito que não morreu Tá vendo? Tá negativo Tá vendo? O GB na minha frente Eu segui no GB Quem comprou a casa? Você? Não Tá Vem cá comigo então Vem cá comigo então O GB Tá negativo É pra mim ir eu Cava aqui ó Ele chamou o GB Mas não fui Ele tá atrás deles Eles vai pensar que na etapa Tinha pedra e to o cara ali Derrubi Derrubi Eu abri aí O cara jogando Jogando E os caras dando a volta Lá Tá negativo aqui Ah mano eu caí Ah ele tava sentindo também Tava se passando tudo errado Tá roxando Tá roxando Tá roxando Tá focando em nós aqui Aí eu tomo batata no pé Tem negativo Tem negativo Negativo aqui GB Ah viado Vou jogar com você GB Taca o CP pra fora Pega o CP 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 Então é isso aqui Nossa Até a esquerda também Não tinha mais gelo Ah não Fez o gelo na hora Taca a mina Tem mina Até a esquerda também Viu? Taca o gelo aqui Interessou Acabou no momento Que ele caiu Tinha que ter jogado a esquerda Já adora Se fudeu Ficou três caras focando em nós Olha onde que os caras vão parar Tu ouviu? Tô nelito Tô nelito Bando no ar totalmente Mas é que eles garantiram Beleza Pau Deixa dois times É que eles mataram os dois times Se não me engano Eu ganho Eu ganho Ai salvou Ah mas os moleque no rush Estão se garantindo Cada na ponte GB Oi? Os moleque no rush Estão se garantindo Os dois ali Sim Deitei na cara Peguei Na direção do GB Crash jogando pra esquerda Eu jogando pro GB O jeito é tu Pegar Ter totalmente Certezas Informação De onde o inimigo tá Pra tu fazer a granada Granada é uma bosta Diada A granada não mata Os caras usam Deitebiber Dá 10 de dano Ah não Mas pra frente vai ter uma jogada de lança minha aqui Você vai ver o que eu fiz Amassei de lança Tomei 200 de dano na cara Eu não uso as coisas lá não Como que é? Usa slot de personagem Eu uso um slot pra jogar CS e outro pra mapa aberto Na caixinha lá É Eu uso Por isso eu esqueci de trocar Então por que tu foi lá mudar? Mudou o que? Tu foi mudar Quando acabar a partida tu mudou manualmente Então eu vou ter trocado na hora que eu fui jogar Sei lá Sei lá Tipo eu uso Se não me engano eu uso o 3 e o 4 Sei lá Isso é estranho Aqui eu tava falando sobre o jogo Aí deu o gol Tá vendo ó A partir do momento Olha aqui Não pare de seguir ele Tá vendo? Sim Aonde que ele tava indo? Eu tava indo Ah é aqui Aqui eu fui pra cima Comprar uma carapina pra mim Por isso eu soltei dele A minha mãe tá comendo comigo Eu parei Aqui Olha aqui AGB morreu Mano dá pra ter pegado aqueles caras ali de boa Na minha opinião Eu sou parte sozinho nessa casa Nessa casa ali ó Falei Quer ir nele? Ele falou Não, não, não Volta O time tá freio Tipo os jogadores é bom Mas tá freio Eu acho que vocês não tinham recurso pra passar ali Lógico que tinha Pegar negativo Ali ó Era só um cara na casa Roda Vocês iam tomar granada até não poder mais Não granada Era suporte Era suporte Eu tava solo ali Aí ó Aí ele veio Fiquei a carapina Suf Aqui matou o outro Aí aqui os rusharam nele Vocês garantiram Que eu fiquei parando no mira aqui E os caras não abriam pra mim 32 Vou quebrar o gelo aqui na minha frente Tava dentro de uma granada né Peguei Nossa eu tinha granada Bem raro pra fazer Só paro pra fazer quando eu tô em positivo Tão os dois aqui Assim rush não compensa para fazer não Tava longe Os caras nem mirando em tu tava Tavam focado no outro Só fazer granada pra foder com eles Ah ele acho que não chega não Chegava Chegava Estava de coisa Chegava Ele tem um de vida Boa Ah peguei aqui Me ei Menos aí Um de vida Boa Mataram Ele só jogava por cima do gelo ali E pegava pelo menos Nem dano Se dano Pelo menos que tu fizesse Cara já iam ter que parar um pouco mais Porque já iam começar a tomar granada Ai o carro morreu eu voltei Porque eu senti a ser o homem né Nossa Não pode peidar Não pode peidar E quando vai salvar o cara Não peidar Eu sou o que mais salvo Quando vai me salvar Eu sou o que mais salvo Olha falou de bomba Peguei Peraí Tive uma granada só Que matou a minha Fiz uma granada Menos 51 Ó menos 50 pá Antimatéria Aí ta aqui antimatéria Menos 52 Fala lá 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 Aí só vou eu Fala lá Ó DT DT Equipa pago Não tinha mais time Eu parei pra salvar Não tinha visão Não tinha noção desse cara aqui Fala 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 Era o último GB pinou Morreu Ah mas Aí não tinha gelo No final de duas kills Pô Rota moeda Nem isso Já tá encostado No gelo salvado Não é descostado E não tinha time Eu parei pra salvar Por quê? Porque Né? Meu teu louco Eu ia saber Que tinha mais uma costa Tu tá combustível Equipado? Tava Porém já tinha usado Eu sei pra só levantar o cabo Pô Aí só vou Esse aqui Ó o x Que eu perdi Vendo Boa A gente joga pro cabo Mosquei Não joguei É Ele pulou pra esquerda De maluco Eu sou trem Viado Até burra Vê isso assim Jogasse em cima Ali Aí agora aqui De novo Tá com o pet Tá com tudo certo Caralho Caralho Já vou dar um mijão Se não tivesse uma daqui Tapa de cara a final Dá pra até jogar no cara de baixo Meio todo mundo Lá embaixo Você jogou lá Tinha que botar a salva você Então Tinha que cair Dali era boa E eu caralho Tirou no máximo Um pouco do escudo Caralho No 33 Mas nem tudo mudou Só no super sódio não Ah mesmo Ah Ainda mais se fosse mobile Ele não tava É contra o mobile Não Não sei como que é o treino Certo o fogo Entendi Ah aqui Fica meia hora Tipo assim Quem eu tomei Ah não sei de onde que eu tomei não Eu pensei que tinha até sido O pulante desse cara aqui Ah Aí não foi Ok ué Aí eu suporto Foi pulo também né 3, 2 Cara aberto o mira ali Eu ia saber que ele mirou logo No bobão aqui Entendi Ó Eu pensei que tu ficou no meio da aberta Atirando igual o louco Mas tu ficou meio que dando uma estrifadinha Então Isso vai quebrando tudo Ah isso aqui eu não tinha visão dele Tomei Mas o meu tiro que era pro trash Eu acho Ó não tinha visão do cara da lojinha Ele não apareceu no 91 da troca Aí na hora que eu fui salvar Deu a hora Mas se tu fizesse um gelo pelo menos pra baixo Já dava pra se salvar Mas ia saber que o cara tava ali Pra mim ia trocar era o último Não mas tu tinha 3 gelo porra Vale a pena gastar todos os gelos Pra tentar salvar o amigo Tranquei foda-se Não trancar não Porque tu vai tomar granão Até o rig explodir Fazer pelo menos pro lado esquerdo e pela frente Ó Tem tem Repórter Casa branca tem repórter Repórter tá solo Olha a minha granada aqui ó Você tem um em cima da casa Tem mais um Granada Você tem dois em cima da casa Analisei pelo menos É pelo menos isso Já ajuda Então mas eu uso na granada Eu tô usando granada Entendeu? Mas como eu não clipo ó Vai falar que eu não uso Não é o time totalmente louco Aí ó O cara pularia pra deitei É até bull prank Pra né Ficar jogando no F11 Meu amigo Sem F11 eu jogo é delagado É estranho Tô torto Eu não sinto Aí eu sinto porque eu jogo Você mal joga flip-flare? Verdade Não 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 Sabe que tá na god Agora na god básica Que aqui fala Paz Esse cara Gostando Essa coisa Olha isso aqui Olha a calca Marquei Aí o GB Tem cara põe no drop na direita Aí o trash Vamos lá Aí eu fiquei Vai no drop e vai no cara marcado Direita ou marcado? Direita Segundo morro Aí o GB Direita Segundo morro E o trash continua reto Sete de cara Que porra é essa viado? Lógica negativa também Ai aqui foi Nossa Aqui foi tristeza total Pinei todos os tiros Que a galera Esse cara me saiu um sátio De duas ideias Mano Olha o tiro que eu toco Quase morrer DT1 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 Não serve pra granadeira Sendo bem sincero Não sirvo Eu sei que eu não sirvo Porque Vamos dizer Quem serviria seria eu Só um exemplo Porque eu sempre joguei mais pra trás Tipo quase igual um suporte Eu era suporte Porém mesmo não suporte Eu Pra primeiro rush Eu não sirvo Isso eu já sei Eu sou o cara o que? Eu sei seguir E sem rushar Tipo assim pular na mira Todo mundo Eu sou maluco O que eu mais faço É porque eu costumo muito Parar a mira Aí ó Aí eu pego Eu caio aqui Eu pensei Mano Quero que esses caras Pra me xingar Porque eu caia aqui também Eu já tava Ficando assim Mano Vou tomar xinga daqui a pouco Não é xinga do que? Hum? Xinga do que? Não vejo nada Xinga do que? Porque eu caia aqui? Vai caia onde? Então É igual o negócio de mim Mas aqui Também tipo Porra Eu pensei Os caras conseguiam socorrer de lá Eu caia ali Ficando assim Eu vou lutear um pouquinho Eu já vou atrever 3, né 3 x 4 Mas os caras morreram desse ano E eu morri No mim mas aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi não sabia Ah ele matou o cara lá Que tava contigo? Uhum Vai nervoso Olha ele tá avançando Pô Aqui se fosse eu mesmo Eu já teria rushando Esse cara aqui ó Se não rushou por quê? Se eu rushar eu tô errando Não Foda Senão eu ia ter que fazer Eu ia ficar ali pra morrer Deitei Eu ia morrer do mesmo jeito Aí eu pulei finalizando Eu nem sabia que tinha gelo Aí foi botar Ficou nervoso Aqui eu perdi Aqui não tinha muito o que fazer não Eu tinha mais gelo aqui ó Tinha quanto gelo? 7 gelo Eu não sabia Eu não morei Aqui foi o meu Se tu fizesse um gelo aí Não dava 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 Aqui foi treinamento Vá Você queria Vá Eu queria Eu queria O de onde? Sabe o que tá faltando Nesse time? Eu De rush? Time Tá faltando um time Não Palme Palme Teira né Foda Dava Dava não tá sabendo Ser um bom CPT Fala mesmo Chama ele na carro Pode falar Pode falar É a verdade Que tristeza Viado Não tá sabendo Ser um bom CPT Eu tô tipo assim Eu tô treinando de granadeiro Mas parece que ele não tá encaixando Viado Eu tô dando o máximo Mas a granada não acerta O que não dá Viado Eu tô ficando puto já Ai não Eu tô treino Olha Essa aqui Pelo amor de Deus Vem Com essa jogada aqui Eu ia com o tiltu mesmo 90 90 Pá Pensei Bora rushar né Aí eu tomou costa E nada ainda Do time Ó Tá ligado Tipo Fala assim ó Vamos ali Vamos ali Tá ligado Tô rilando Tô rilando Olha aqui Bora jogar nesses caras aqui logo Vamos jogar nesses caras aqui logo Aí eu taquei o lança Aí eu taquei o lança Aí eu lança Mano olha o jeito que eu morri Viado Ó O deteiro de jogador O cara explodiu Viado O cara que ele é O outro A gente foi burro mesmo Olha assim Eu pensei que a gente tinha descido Viado Ele voltou pra trás Tá congelando minha cara Mano Ah tu Entregou bonito aí Eu sei que eu entreguei Acho que agora eu salvar Pá Eu falei Vou cair no meu loot Cara Tava longe Outro xingo meu de novo aqui ó Falei Tu miou Ah Tu miou o cara Grita fi Foda-se Fica gritando na cal Rush embaixo Porra Riga filha da puta Xinga Aí eu peguei ó Peguei uma tiradeira Olha isso aqui Eu falei Vou girar os caras né Esse cara tava solo Puxa logo embaixo Então Eu peguei Parei ó Parei Rile kit Falei bora Ruxar logo Esse cara aqui Granada Aí o GB Bora Entregado Aí o trash Trash tava lá Na puta Aí tu me tira o costo Ó Tu me tira o costo Fiz gelo Fiz dois gelo Por causa dessa merda De barranche e íris Rile kit Rile kit Rile do costo Tem cara p... Rile Esse cara tá rico Ó O trash tinha falado Que fica ali pra baixo Ó Aí eu falei Então eu vou botar pra trás Então Não tem gelo Aí ele falou pra matar o cara E eu não sabia O que tava o cara Ele não marcou Não falou posição Só falou que o cara Tava no meio de aberto Perfeito A cal também tá na bunda Aí eu peguei e tomou tiro Não sabia Não tava tomando tiro Tomando tiro lá embaixo Eu correndo aqui Fala Eu falei Não tinha kit Vim aqui Peguei Então Eu também achei que ele Tive um equipinho Aí eu falei É de equipinho Depois Ele falou Não Então não sei Onde tava esse cara Perfeito Peguei Onde Caralho Fala posição Número Sei lá Olha lá Ele falou Mira na ravena no meio de aberto Tá vendo alguém Quê Ele falou Mira na ravena no meio de aberto Tá vendo alguém Tá vendo Esse aí devia ter antena já Mas você tá vendo alguém Cara Não é cara Ó Vai tá no giro Ó Atrás da antena Olha lá Olha o EFUD Caralho Aí eu falei Eu tô metido Tiro de pico E eu passando a cal Que tinha cara aqui Que eu tô metido daqui Ó A pica é toda minha Tava um aperto lá Pera que tava um aperto lá mesmo Olhazinho Aonde? No Deixa eu virar a câmera 285 Subindo o morro Colando no gelo de baixo Hum Vim agora Um tapo reto Pô Mas no frame ali Eu não vi nada Entendo Eu tava de tiradeira Eu ia matar Com 20 de dano O problema é que ele não falou onde Esse foi o meio do aberto E aí Pela direção do gelo dele Olha que tá a direção do gelo dele E onde que ela veio Tá vendo Eu acho que não era nem esse Eu acho que era outro ainda Olha o aberto que tem nessa porra Aí Tem o aberto da esquerda O aberto da frente O aberto da direita O aberto das costas Tem o aberto do cu dele também Ah, sem o meu garoto Eu tomo mais xingo ainda de novo Fala pra ele Ô filho da puta Essa cara é horrível Cara Aberto Aberto Eu tenho o cu Eu tenho o cu que tá aberto Vai embora Sai pra trás É verdade Aberto É teu cu Ah, mas é Tem o meio da esquerda Todo mundo aqui No carro Ó, aqui eu também entreguei Olha lá No meio da aberto da esquerda Ó, peguei Pulei nele Morri Aí o GB falou Eu tô rindo Não, beleza Entreguei Porém o Thresh tá ali Segundo mim É só pular aqui Né, tá ligado Não, não Pular e jogar comigo Basico Aí depois O Flamengo matou E depois que eu já tava morto Também, tava em cima Aqui ó Tem cara rindo Comigo aqui Já pulado na hora Tem visão Olha aqui Tá diretamente em cima Pulava ali Pra janela de fora E caía Puxando o analógico Pra dentro da casa O GB até entendo Porque o GB tava do outro lado Lá era rindo no kit Aí aqui eu morri Pá Aí aqui já era Podia ter chamado ele também Pra ter rushado Tem um cara rindo no kit Aqui miado Que foi o que eu tinha miado antes Mas não tava miado Tu rajou e não morreu Você tem um ponto Mas o cara tá rindo no kit Por quê? Pra recuperar Tá full vida? Às vezes ele pode tá 780 Que foi? O Danico dele Minus 100 Ele só o cara pro lado Deu um tiro de 12 Ele pode tá melhorando O colete Se não me engano Não marca também Não, o relano colete não Não marca? Não Então tô viajando A GB matou esse cara aqui Aí já que morreu Se não me engano Eu tô mochinho Cadê? Seguindo sem isso Eu tô mochinho Que diô? Ah é Aqui né Começou a zoar Acho que não tomou Não Ah é aqui Eu botei os personagens certos Tá Mas quem é que te xingou? Xingando o que cara? Eu não xingou Tipo assim Tomou xingou Que xingou? Ah você não entendeu Ah tomou xingou Sim cara Foi puxado Um exemplo Foi puxado a orelha Então Então Por motivo Tá ligado Aqui Por que Por que Por que Na garagem O que tava falando é trash E qual era o motivo? Você viu Ah tá um socorro Tá ligado Aqui Você te entregou? É aqui não entregou também É Eu não vou saber Eu não escuto Eu botei pra ouvir o som do jogo Sim mas tá baixo E fica dando retorno Eu fico ouvindo três vezes E vou falar Eu não sei se eu tô Qual parte tá frunco dando Tá 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 Mata o cara da Kustava Ele mato Ó tu me tira o costa Aí eu peguei Eu falei GB joga comigo Ó Ó Olha que galho bonita Mata o cara da Kustava Ele mato Fica comigo GB 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 Olha aí pato Ah GB jogou Viu Tá vendo Pura nele Bora Aí ele falou Pura nele Bora Para aí Me entregou aqui Nem fudendo Nem fudendo É da GANZ Ainda Tá jogando só pra quebrar A GANZ Eu vou arrumar minha mesa Aí você entregaram 1V2 Bonito Mas tá jogando Na joga nossas cal Os caras ficam quebrando Nós Tem motivo E tem cal fixo Aí os caras começam a quebrar Nós cava Bora só quebrar eles Hoje Olha eles querem Ó Ele tem o PH A danada do neguinho Aí o carro foi farpar Eu poderia ter feito ali Leozinho Parado um pouco da mira Eu sou treinado Por isso que tu morreu Você tem um ponto Mas você pegou visão Eu tô sim Vai farpar Vai o filho da puta Vai farpar Vai Caramba É um boteco Véi Por isso que a panela Dez Eu achei quente Não ele ficou não aberto Nem pode ficar colado No giro pra farpar Nem isso O cara presta Acho que o turma já tava puto Olha isso aqui Não sei o que você vai ver Não Né Você vai entregando Acho que Tá fazendo tu entregar o suave Olha isso aqui Acho que Não dá né Até a Ibica Tá na frente Olha a Ibica Que isso cara Que isso cara Vai se pelar aí Tô vendo O que tá fazendo cara Ai Ai Daqui a pouco É demitido Que pagade policial Nessa hora aqui Atirou o sorrisinho Já tá quebrado Ela atirou Imagina se você pega no meu olho Imagina se você acerta o monitor Então Olha aqui Ela pegou e atirou Ela tá quebrado o gatilho Tipo Ela não tá gatilhando Tá ligado Ela pegou e atirou Ué Que porra é essa Que porra é essa Aí tentando e gatilhei ela Será que ela voltou Será que ela tava travada Com uma bolinha Não foi Aí eu vou ter com medo Eita Que jovem bonito No shape Hoje 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 Um nada Um carão ali Eu tô treinando Eu tô treinando Eu treinando a live dele Que um senhor De sete anos Tropa Vou fechar a live aqui Tamo junto É nóis Tanto Tanto Quanto Tanto